Cadê a gente? Olha aí o nível. E aí, salve, salve. Rapaziada, quatro minutinhos vai começar, hein? Ridículo. Quatro? Quatro, quatro. Quatro minutos? Quatro minutos, não. Ai, meu Deus do céu. Hoje tá lotado de verificado aqui na bagaceira, irmão. Oi? Pode começar a chastrenar agora. Pode me chamar, Alvo? Posso, posso, Enzo. Salve, salve, rapaziada da live. Boa noite, bebês. Chama o Enzo. Chamei o Enzo. Caralho, mané. Não é possível, irmão. Meu... Não dá, tropa. Eu tô correndo igual um idiota assim, tropa. Sabe por quê? A burguesa conseguiu verificado ou outra? Caralho, mano. Meu jogo só buga, cara. Ué, Lu. Ué? Ah, não. É outra? Ah, não. Mano, meu jogo bugou um bilhão e meio de vezes. Meu jogo bugou um milhão e meio de vezes. Eu só queria atirar nesse cara de novo dentro do bagulho, tropa. Eu fui... Rapaziadinha, é o seguinte, mano. Ó, o treino vai começar em três minutos, hein? Três minutinhos pra começar o treino. Eu vou começar agradecendo. Eu quero ver quem chegou compartilhando na live e deixando o like. Vamos ver quem de vocês são as lendas aí que já chegaram lançando aquele compartilhamento insano. Começando pela Netany Jane, Mariel Lima, Vanessa Lima, Peterson Lopes, Priscila e Stephanie Grigori, Eduardo Henrique, Wagner Rony, Josiel Novakowski, Caio Oliveira, Deda Xavier, Jorge Nunes, Leonardo Silva, Rosana Leite, Lara, Juan, Menor, Cleomar. Lembrando que todos esses nomes já estão participando do sorteio de Codiguin que vai ter pra vocês, trova. Vai ter sorteio de Codiguin pra vocês. Naquele pique. Mano, começamos com o pé esquerdo, né? Não, não foi bem pé esquerdo. A gente só não foi muito bem ontem, né? A gente ganhou três partidas e tal, mas podia ter sido bem melhor. Mas é isso. Hoje a gente vai tentar correr atrás aí da bagaceira e vamos ver qual vai ser da parada. Tem muito time aqui de responsa. Espero que o bagulho quebre hoje. Quebre tudo, moço. Bora. Deixa eu ver aqui. Tá faltando dois minutos. Rapaziada, dois minutinhos, hein? Vai startar. O Exit Lag não tá minimizando com a bandeira de amanhã. Pode me chamar aí, ela. Pode me chamar também, ela. Dois minutos, hein, ela. Trinta e inicia esse bagulho aí. Sim, sim, sim. Tá certinho. A galera colou. Pode ver que a galera deu uma... Olha aí, como é que tá já. Bonito. Olha lá. Quarenta e quase só falta quatro, mano. O Bel vai jogar pro time do... Olha aí, Magão. Ah, tá. Até entrou depois, né? Magão vai jogar pra nós aí, olha lá. Bota o Magão pra expectar. Boa. Aí. O Marechal ali, ó, galera. Que tá ali. Ele é coach do time... Calma aí. Botar o Ninja, bro. Eu comprei já o Ninja pra jogar com ele. Boa, boa. Deixa eu ver aqui. O Marechal, ele é coach do time 8, tá? O time 8 que tá jogando uma seletiva lá da NFA. E o mano é coach e vai ter lá o treino aí, mano. Foi pedido a autorização. Vou chamar aqui. Deixa eu botar os apelidos de novo, mano. Pô de nome. Jota Choro. Não vai fugir. É... Vou ter que escrasinar o elo. Botei o dele de baque, que ele é o capitão. E ele quer me botar Jota Choro. Então... Não, não. Mas me fala o que você quer que eu bote. Não, eu botei... Não, você que escolhe, porra. Mas vai botar Jota Choro? É teu apelido. Ai, mano. Só daqui a 5 minutos pra trocar. Vou trocar. O Bel é Bel Rage. Bel Rage. Então vai. Vamos nessa linha de pensamento. Deixa eu ver então o teu. Bel Rage. Esquentadinho. Nutella. O que pode ser pro elo? O Enzo. Eu vou botar o Enzo de Nutella, eu acho, mano. Não. O Enzo é o surdo. Vou botar de surdo aqui, ó. Oi. Amor? Intocável. Intocável, Enzo. Intocável. Pronto. Boa. Que é o da live, né? Ô, Deus é o livre, mano. Eu surdo. É, mano. Mano. Paz surdo. 20 segundos, Pacheco. 20 segundos. Pro gol. Ó, 20 segundos pra gente startar, hein, rapaziada? Eu quero ver vocês arrebentando esse compartilhamento aí, deixando aquele like, que hoje o bagulho vai ficar doido, mané. Pem. Puto. Pubel. Cadê, 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 cadê? Pem. Cadê, cadê, cadê? Ah, entrou. Pra me ajudar a pensar no nome pro Bel, tipo assim, que ele cai na pilha. Pilhado. Pem pilhado. Aí, ó. É isso. Fechou. Gol. Lau. Ô, Jota, dá uma sugada aqui, meu mano. Querem botar pilhidinho em mim, rapaz. Caraca, mano, eu falei com o motorão. Caraca. O que aconteceu? Ficou um de fora? Não. Bel pilhado e o El é qual, tropa? Eu sou o puto. Chato, mano, é chato. Puta lá, o chato. Bem chato. Bem chato. Pô, mano, daí é o nome de doença, mano. Tá maluco, não pode? Não, é, mas é isso mesmo. Bem chato. É, ele é chato pra caralho. Falei pro El, com o Bel ontem, mano. Aí, no final, a gente, você já é chato normal. Ainda mais com razão, mano. É, porra, tu é muito chato. É, com razão, daí é pra acabar, né, Jota? Fala aí. Se tiver com razão, então lascou de vez, meu irmão. Ei, mano. Mas é que foi bonito, né? Foi exatamente o que eu falei, né, mano? Isso que, pô, daí que eu me senti mesmo. Falei, puta, agora eu vou ter que descansinar esse squad, mano. Velho, tropa, boa. Velho, velho. Bem idoso. Rapaziada, mano, vai cair muita gente em coisa, mano, ali. Vai cair muita gente. Os caras já pulou pra cair no voador, já, eu acho. Não, vamos cair ali, não. Não foi ninguém no voador, não foi ninguém. Cara, dá pra ir direto, dá pra ir direto. Mas não dá pra, dá pra ir direto, eu acho. Valeu, Sebastião. Um squad. Foi gente pro voador, foi gente pro... Aí, agora dá pra ir direto. Só pular que vambora pra cair, vambora, vambora, vambora. Calma, calma, eu vou no meio aqui, ó, pra ver se a gente vai pra qual... Não, dá pra ir direto, mano. Observa. Deixa eu ver. É, dá pra ir direto, mano. Mas vai ser o único a cair lá, só se pular pra queda, mano. Vai vir ninguém não, mané. Não, vai vir ninguém não. Pode vir gente fugida lá de hangar, pode vir gente tudo controlada aí. Mano, hoje começou organizado o bagulho, hein, mano. Não é isso, mano. Foi isso da hora, muito verificado, muito verificado a sala. Três minutos de negócio pra startar as outras e já era. Vai ser um P5 aqui, ó. Tem que verificada agora, hein, ali. Já dei logo um couro nele, pro CS de novo. Sei nem quem que era, não. Aí ele era influenciador. Tava com um banner. Achei as crãs de balda. Cora aí, a dois pra droga. Pra dropar que eu quero. Valeu. Valeu. Mano, tô meca de loot pra sair fora daqui, Jan. É, daí eu também acho que acabou, né? Luteou tudo que tinha que lutear, eu acho também. Acho que já dá pra meter a marcha, pra buzai ainda. Já acabou mesmo. É, vambora. Não, eu acho que... Eu tô parado bem na ponta aqui pra ver se não cai ninguém ali em cima. Tô gago, meu mano. Tô gago hoje. E aí, vai querer ir buzai ou vai querer... Bora, bora, bora. Não cai aqui mesmo, não caiu ninguém não. Olha lá, cheio de loot aqui já. Vou cair no meu, deixa eu tirar mesmo. Os caras que não caiu, mas os caras vão ir aí. Daqui a pouco, os que caíram em... Pode ser que você já foi pra buzai, né? Aí nós já pega, volta, observa e já pula na casa lá, entendeu? Aquelas coisas todas. 45 vivos, tá? O pau tá quebrando já aí pelos cantos. Mano, hoje eu falo pra vocês, hoje não vai ser coisinha não, tá? Hoje cada buia vai ser... Ó cada aí, mano. Porque a gente tá uns pontinhos atrás aí. Dois buia pra passar eles, mano. E eles nem podem ficar em top 2 nem 3. Pra não fazer cagada em questão aí pra pegar a W, tá ligado? Vai, vai, vai. Mano, quando a gente tá com a W, a chance de a gente ganhar... É alta. Já sobe, mané. Sobe legalzinha, tá? Não, certeza, mano. Hoje só vai ser mais embaçado, porque tem muito time que troca muita bala também, tá ligado? Tem dias que tá... Tem dias que... Não é que os caras não trocam, tem dia que os caras começam com metade do squad, aí que coloca complet. Quem é que tá comigo aqui? Ó o Jota. Tem 100 moedas aí, Jota? Eu não. Não, irmão. Vou comprar colete 3, agora acabou as moedas. Zereis. Vou pegar aqui então, coelho. Pegue. Vou voar pra lá então, hein. Fazer o esquema lá do voo. Bora. Ah, agora. 100 moedinha tá bom. Mãe. Bora. A tisa eu tô querendo. Jota, tem alguém aí, Jota? Eu tô... Eu tô com... Tô de algo, mano. Eu não gosto de jogar de algo. Quem perdeu vida? Melso. Clear. Ah, eu não sei. Ninguém? Vixi, ninguém, mano. Mas talvez esteja vindo de chip, tá? Mano. Será? Um coletinho 2 aqui. Pega essa bigodeira aqui. Tentar achar moeda pra comprar uma mira 4x, mano. Chip marcado. Eu tenho aqui ela. Acabei de achar. Pega comigo aqui. Boa, boa, boa. Aí, ó. Pronto. Coisa boa. É, por isso que eu não comprei aquela hora aqui, né? Então... Kit, galera. Eu preciso de kit. Se você estiver de boa, já vai marcando pra mim. Joga aí. Com dois, só. Ó, capa 3 aqui, ó. Mano, alguém querendo moeda pra comprar, irmão? Eu quero... Não, eu quero só tocar a x que você falou aí. Peguei. Preciso de kit. Capa 3 marcado junto com a pistola de cura. Pessoal de cura eu tô já. Tô só fazendo aqui a parte de cima aqui. Vamos pegar kit aqui. É, mano. Três kits só, hein, troco? Eu também tô desse jeito. Tem mais aqui, ó. É bravo. Ah, eu vou jogar bala de SMG fora, mano. É difícil, né? Se trocar de perto agora. Depois eu... Reforço. É, chip? Alguém quer? Nenhum radinho, né, mano? Cara, pior que eu passei por um de radinho, mas eu não... O cara revivendo lá em Bima. Ok, tem um voador... Pulou em chip e tem gente em chip. Mas é gás, mano. Quer vir pro morro? É, melhor eu pegar morro. 70 e 80, mané. Gel. Não vejo ninguém, mano. Ei, mano, sabe o que é ruim nós jogar aqui? É melhor nós subir o morro. É, melhor subir o morro. Porque... Aqui, aqui, ó. É, melhor subir o morro. Dois capa, um tiro, ele cai na casa de madeira, Jota. Dois tir, dois tir, né? Dois HS. Vamos jogar então, né, Jota? Vocês vão jogar, vamos jogar. Ah, vamos jogar esse aí. É, eu por mim é pro morro. É, eu acho que o morro é uma solução, mas... Deitei um. Bora, bora, bora. Deitei um, fodeu. Vai, vamos pra cima então. Ai, caiu no morro aqui, ó. Saiu o cara no morro lá agora, cuidado. Voou aqui de buzai, mano. Caiu aonde? Caiu no morro, mano. Caiu, caiu. Ele tá bonito. Mano, meu jogo lacado, irmão. Saiu nem o tiro nesse cara, mano. Olha o porquê o porro, mano. Muito gel, tem tudo aqui, Sapa. Traga a granada, boa. Boa. Derrubei a granada, derrubei na granada. De boa, de boa, relaxa. Tem ninguém pra salvar de novo. Não se pode, também. Eu sou um cara do morro. Mano, dá pra me comprar aí em chique mesmo, tá? Mano, vocês tão looteando o meu gel. O FG, o Elo roubou o meu gel todo aí, meu. Não, não. Tá tudo aqui, teu gel. Mano, tem um monte de gelo ali. Esse aqui tem muito gelo ainda. Esse aqui tem muito gelo aqui. Esse aqui é o meu. Esse aí é o meu. Esse aqui? Vai, mano. Só me compra lá, bebê. Vai, gente. Eu vou comprar, eu vou comprar. Eu tô com 1.700. Eu vou comprar aqui do gás e eu já pego voando pro morro, tá? Cara, não morro. Tem muito gelo lá, irmão. Ajuda a derrubar, tô contigo, Ezra. Relaxa, mano. Vamos vir a terra, gente, cara. Boa, boa, boa. Deixei morto você aí, gente. Você deu um tiro de 5 nele. Boa, pô. É isso, é isso. É isso, time. Porra, mano. Não, não, não. Tem que arregaçar na bala, meu irmão. Nem aí pra nada. Bora. Pô, tropa. Na hora que eu pulei ali pra tirar esse cara, meu tiro não saiu lá, gadaço, meu irmão. Olha o analógico bugando. Caí do paraquedo já... Família, deixa o likezão e compartilha a live em modo público que vai ter código pra vocês, hein, mano. Só bora. Mãe, quero ver vocês pesadão nesse chat, hein, rapaziada. E lá nesses loot aqui de cima. Mano, mano, mano. Fala pra vocês, mano. Não tá uma safe muito ruim, não, mano. Tem várias possibilidades aí de jogar nessa safe aí. Tem gelo, tem gelo. Nenhum? Tenho 12. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Eu deixei gelo lá no Jota também no loot. Ô, Jota, não cai em tudo no Jota aí, não. Ah, é pequeno. Irmão, mas a gente não sabe se vai voltar. É melhor a gente pegar. É, Jota. Agora, do que largar aí, ninguém pegar, né? Ah, tem cara aqui embaixo, tem cara aqui embaixo. Vamos arrebentar logo aqui. Caiu lá na frente, meu lá, meu. Que da ver, eu ganhei o primeiro. Finalizou, joga poder, meu. Rápido, meu. Não, tem cara me desculpida na esquerda. Não, demorou, demorou já, demorou, demorou. E aí, sai fora já. Tem cara dando tira aqui, mano. Não, relaxa, sai fora já. Ali, eu deixei morto. Lá do gelo branco ali, ó. Cara, vai bugar a pizza. Aí, na moral, tá com quantas moedas aí, meu? Lá, brigar por mim, tem cara. Mil moedas, mil moedas. Mano, mano, primeiro foca na treta aqui, mano. Tem dois squad aqui, mano. Não dá pra treta com o colete 1, não, filho. Vou tomar dois tiros de AC-8. Não, fica perto de nós. Fica perto com as costas, tá, galera? Os caras que estavam nas costas. Caraca, se o Bell joga esse poder aí, já era. Tavam sem visão e levando muito cheiro desse cara aí que foi embora correndo. O cara na minha frente. Tem visão. Mano, vai ter que descer aqui, mano. Fala a real pra você. Melhor nós descer aqui atrás da pedra aqui, ó. Vamos embora. Aham. Tem que descer, meu. Perdemos umas kills aí, fácil, hein. Tá bom. Joga pelo downgrade aqui da esquerda, porque tem gente em bimazaque e tem gente no bigolão. Cadê o Jota? Vem pra trás de mim aqui pra me dropar. Você não vai conseguir chegar na loja, Jota. Só pra te avisar. Não tem como. Essa loja aí, você não consegue chegar nessa loja porque tem dois squad aí. Sobe aí, sobe o morro, galera. Tem cara na casa aqui. Olha o Radinho aí, ó. Radinho, Radinho. Espera bater, espera bater. Espera bater mesmo. Solta aí, Bel. Pode ir pro Radinho já, Renzo. Tem squad inteiro aqui. Tira o Lêncio, tira o Lêncio, Bel. Tira o Lêncio, Renzo. Errumou? Não tô vendo ele. Pegou ele, Jota? Aham. Morre nunca, desgrama. Tô tentando finalizar essa peste. Tem squad comigo aqui na casa de madeira. Tá cuidando. Eu tô com o Jota aqui, esperando ele falar na loja aqui. Ô, Bel, você nem jogou o gel, mané. Vem pra cá, Renzo. Esquece esses caras, Renzo. Vem cá. Vem comigo. A gente vai ter que subir o morro mesmo. Esses caras aí. Acho melhor a gente jogar por aqui, já. Sim, sim. Subir, tem que subir. Tem que subir o morro ali. Ih, é drop lá. Pedir um drop. Pedir um drop. Pedir um drop. Vai ter que dar ou toda a volta. Tem squad na posição SE e squad na posição 60, mano. Tá ligado? Pra subir aqui vai ser horrível, mano. Vai ser loot aqui em cima da casa, Jota? Vai morrer pra safe. Mano, eu acho mais... Eu acho melhor... Ah, sei lá, mano. Tem muita gente lá na casa azul. Quinze segundos pra gente ficar sem saída, hein, mano. Cara na casa L. Casa L, casa L. Tem aqui. Drop aqui na reta. Tem que puxar alguém aí. Vamos ter que puxar pra dominar alguma coisa. Quantos gelos, Jota? Dez, querendo. Eu ganhei o primeiro. Eu ganhei o primeiro, casa L. Vamos jogar, vamos jogar, rapaziada. Eu tô chamando pra jogar, rapaz. Só bora. Eu tô com ela, eu tô com ela aqui. Eu vou com ela. Marra, tá? Deitei um. Bora. Eu tô indo com ele, tá? É isso mesmo. Agora dá pra ir. Em cima do morro vai ter. Roubei dois. Estão comigo? Atrás da casa, um capa. Entrou na casa de novo. Entrou na casa de novo. Dei um capa já, de 90. Finaliza. Ah, irmão. Bora, 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 time. Foco aí, foco aí nessa porra. Você viu a vontade dele de pegar um kill? Foco aí, foco aí. Vem, rapaziada. Onde eu tô é o melhor posicionamento que a gente pode ter por enquanto. Tem cara lá na frente. Posição 210. A W, Jota, a W, Jota. A W no drop aí, Jota. Joguei drop aqui em cima. Ai, que desprezo. Calmo, 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 calmo. Só agiliza aí, vem. Drop, seu, aquele ali? Esse aqui é, esse aqui na safe, que é meu. Boa, God, God. Vai ter um cover aqui, no caso, do lado da árvore. Cuidado, do lado da árvore aqui, pra pôr o drop. O jogo tá largado isso aqui. Meu irmão, já perdi uma porradinha de kill nessa partida aqui. Tem cara na minha frente. Derrubei um, derrubei um. Acabando minhas balas, rapaziada. Cadê as balas, Jota? Me dá a bala, Jota. Bala de AR, Jota. Mano, tá aqui já foi. Jogou fora, demorou, demorou, relax. Relax. Dropei as kit, eu tô aqui, dropei as kit, eu tô aqui. Eu vou pegar, vou pegar. Eu tô sem kit, eu tô sem kit. Ah, calmo. Eu tenho 5 kit, vou te dropar 2. Dropei 2 kit aqui. Cuidado aí, cuidado aí, mano. Tem mais drop, eu achei. Caiu a live. Para. Caiu. Um gelo só, um gelo só. Oito gel, oito gel. Vou dropar gel. Vou dropar gel. Um, dois, três gel. Dropo, dropo, dropo. Fica, pega que eu dropo. Pega que eu dropo. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá com o Bell, o Bell chamou com o gelo. Eu tenho. Tenho não. Aí, valeu, valeu. Bell, na nossa direita ali, no meio do aberto. Caralho aqui. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. É, posição E. Você atirou do E. Atirou você no E, no E, no E. Cuidado. Eu ouço. Eu encargo em mim. Quase morreu ali no pre-fire. Rapaziada, a nossa safe aqui na pontinha. Fica tranquilo. Cuidado que eu ponho esses uns 60 ainda. Se alguém estiver marotando aí, querendo vir abaixar. A nossa, tá bom. Dois lá, do outro lado, melhor mesmo. Calma, vamos ver a próxima safe agora e ver qual é. 21 vivos, meu. Olha o tamanho. Lenda a casa. Vamos ter que passar pela esquerda, irmão. Relaxa, relaxa. Tem cara rushando aqui, ó. Uma bala ficou. Bora, time. Avança por aqui, time. Vambora. Pega e domina essa casa aí que eu vou dar aqui. Tem que vir pra cá, tem que vir pra cá. Tem que vir na casa mesmo aqui, ó. Cuidado com as granadas, granadas, granadas. Ah, mano. Meu Deus, irmão. Ai, meu Deus do céu. Cara, não consigo dar a correr pra vocês. Não tô vendo aqui. Aí passa. Basicamente, era pra ter rushado mais rápido neles, tá ligado? Não sei se era pra nós ter ido já também, mano. Eu fui escutar a calma e... Saiu de novo, já tinha. Mano, mano, foca no jogo. Depois tu regaça aí, regaça aí. Vai morrer pro gás, Jota. Eu tenho que ficar aqui, irmão. Vou fazer o que, mané? É, não tem o que fazer. Mano, era essa casa quebrada aí, ó, mano. Os caras estão vivos, filho. Vamos começar com o Rui já. Mano, os caras estão lascados aqui, ó. Mano, o granada, mano. Granada é ozada, mano. Não, não, e pior que tem nem como retomar ainda. A granada é dureza, irmão. Já era também. Ah, ficaram em segundo ainda, mano. Não, não, não. Não, segundo nada. Ou é terceiro ou é nada. Pode ser que tenha mais um time ainda. É. Não, não, é 4x2. E, mano, mano, ficaram em quarto. Nem terceiro, nem segundo. Nem ganhei o ponto também. Tem ponto era, filho. Tá hoje, tá insano? Nossa, o meio do aberto é safe também, né, mano? Na minha live. Mano, mano, mas agora eu vou falar pra você. Vou falar pra você, Jota. Eu acho que quando você tivesse... É melhor você derrubar um primeiro pra depois nós ruxar, mano. Se nós for o primeiro, você não consegue dar curva aqui. Vamos jogar granada. Tá ligado? Não tinha tempo. Ficou por causa do gacho. Mano, a safe ali, mano. Arrebentou nós. Bora, vamos pra cima. Não, não, gente. Fecha o mic do jogo. Fechar e abrir não vai adiantar. Tá, pode ser não. Mano, petinho dando burra aqui. Petinho, rapaz. Pegou. Não excluí o Furi, pra... Tô falando isso aí da onde. Família, deixa o likezão aí em geral. Arrepia o like quem estiver curtindo aí. Hoje o bagulho tá pesado, tá? Deixa o likezão e compartilha a live que tem sorteio de código pra vocês. Tá cheio de verificado hoje. O bagulho tá pegado. E, mano, vai ser pancadaria. Tá, bora. Tocar de mapa. Só saiu quatro. Deixa o Wenzel aí. Três minutos. Grimes TV e Grimes FB, mano. Afe, Maria. O Neymar Junior lá. Em vez dele deixar zoar ele, ele já fala primeiro. Eu compro um mapa com o purgatã. Pra não dar tempo de ninguém zoar o homem. É. Quem que é essa lenda? Hoje não tem como chorar, Valdo. Hoje é o dia que o filho chora, mas não vê. Quem que é esse maluco aí? Não sei. Deixa eu... Vamos ver se eu consigo verificar ele. Patife. Ah, Patife. Entregou-se já. É o Neymar, rapaz. Da onde que é o Patife? É o Neymar? Olha lá. Neymar. É o Neymar. MJ, galera. Esquece. Não tem como. Mano, nós começamos bem a partida ali. Eu acho que dá pra ter... Pô, mano. Eu acho que dá pra ter feito melhor. Sabe o que foi o nosso erro? Eu acho, mano. Eu, o Enzo e o Bel. Eu acho que nós não devia ter parado. Que daí a granada fica pra trás de nós, mano. Tem que ir com tudo só. Ó, FB. Acho que é GG, né? GG. Ninguém falou... Demorou. Eu dei uma tacetada no FB. SPFCZ é off-line. É, agora foi. O time que matou nós foi o time do Magão? Na esquerda? Não. Não. Não, não, não. Como é o nome daquele cara? Não sei o que. Ele deveu. Mano, a gente tava muito bem. Aquela safe fechou lá do outro lado, né, Mano? Nossa, mano. Trolou de boa. Não, não. A safe podia dar uma ajudadinha. Nossa, no meio do aberto, Mano. Trolou muito. Ei, Jotinha. Na sexta-feira já descolei... Dez, nove, dez, onze, meia-noite, uma. Cinco diário pra nós jogar sexta. Não é apenas. Cinco diário. Toda sexta-feira. Das nove até uma da manhã. Aí, sabadão. É aquele, né? Aquele descanso. Domingo a gente volta até sexta de novo. É isso? É, daí... É, daí domingo vai até sexta, Mano. Vai ser essa... Jotinha. Domingo é mais fácil de fechar o nosso mês de treino aqui do que... Porque aí a galera já tá mais de boa. Olha o João Castro. Tamo junto, irmão. Satisfação. Sexta e sábado. É, Mano. Daí sexta o compromisso não é nosso de criar o treino, tá ligado? O compromisso é só nós ir pro diário. Se nós não for, não tá ganhado. Ó, o pai colocou o Álvaro pra dar mais dano na grana. Aí não tem condição, não, aí. Aí não tem condição, não. Tá ousado, troca. Vem pra... A memória aí, Mano. Fecha a caldo do jogo e já tinha. Olha. Vou pular. 3, 2, 1, fui. Eu acho que dava pra esperar um pouco mais ainda, tá? Era só ganhar dinâmicas do meu jogo gravando direto aqui, troca. Ei, Mano. Não, a cara me acertou uma granada em mim e no Enzo ali, Mano. Uma granada matou nós dois, Mano. Não, aquela granada paudou. Mano, outra. Faz gel aéreo, Mano. Quando vê a granada assim, faz gel aéreo, Mano. Mano, não deu nem tempo, já tava sentado. Jota, Jota, cai na... Jota, cai na... Jota, cai na quadra e... E Enzo, vem comigo pra cima aqui. Ô, Bel. Tem muita moeda na casa. Mano, mano. Mano, tem muita moeda na casa de 3 andares, Mano. Muita. Casas de 3 andares aqui, tá com pelo menos umas mil moedas. Mano, pode agarrar pra aí, depois a gente divide. Esquece, moeda pra todo lado aqui. É mesmo? Que graça aí. Se faltar aqui, você me dá um depois. Isso aqui não pode. Enzo, por que você não veio comigo em cima, Enzo? É porque eu falei que eu tô ficando aqui. Ah, demorou, demorou. Então é o Bel que tem que vir com ele, tá certo? Já, já tô subindo. Aham. Não, Enzo, é só pra nós agilizar o loot, entendeu? Não, é porque a gente já tinha caído lá, achei que ele ia, né? Já tava junto com você. Aham. Não, fechou. É moeda aqui embaixo, Enzo. Fechou, fechou. Esquenta a cabeça, mano. Na hora que você descer na sua frente, vai ter moeda. Esquenta a cabeça. A intenção era só pra nós lutear o mais rápido possível e já... É, vambora. É de margem. Boa. Chama as amiguinhas que vai dar caô. Peguei 1.400 moedas ali embaixo. Peguei as minhas 100 primeiras agora. Isso. Não. E aí, esse loot aqui de cima tá meio cansado. Não, aqui em cima tá feio na foto. Eu já vi que lá embaixo tinha uma composta que eu gosto e tudo mais. É, tem mesmo. Ficou lá no meio do aberto. Ficou lá buscar. Na casa de três andar também tinha uma. E eu tô quase indo também. Só se tiver chip aí. Se tiver chip. Eu tenho chip. Tem? Se eu não me engano, tenho dois. Se tiver. Não, um só. Tem open. Pode jogar que eu quero. Joguei, joguei. Joguei já. Tem open ou não? Nossa, nem combate eu não achei. Já joguei já, joguei. Pegou já, né? Peguei já. Não, não... Eu acho um colete, porque tá dureza, colega. Meu, capa 1 e nem colete eu tenho. Barret aqui. Marca pro Jota. Olha que isso, 500 moedas. Obrigado, Deus. Mano, eu vou precisar de moeda eu, mano. Irmão, vou fazer o seguinte. Tô indo pra loja, vou largar mil moedas e vou partir pra Fari. Compra colete 3K3, desijão. Soltei mil moedas aí na loja. Pega aí, Bel. Pega aí, Bel. Eu tô aqui pra trás. Mas você vai embora? Tô aqui em trás. Eu já tô deixando pra Fari. Meu Deus. Vocês pegaram o padu aí, tropa? Não. Não, ficou lá. Não tinha como. Pegue as moedas. Pegue as moedas. Não, não, não. Tá de boa. Pode ir embora. Pode ir. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Mete marcha, filho. Mete marcha. Eu quero uma bocadilha também. Vai embora que eu tenho. Não, regaça. Regaça. Isso aí, mano. Mais chip comigo. Eu vou querer esse chipzinho aí, viu, colega? Mais chip comigo de novo. Oi, Jota. Volta mais um pra mim. Carapina aqui, Jota. Chip aqui em cima, Bel. Eu quero... Eu preciso de uma arma de AR aí, mano. Mais chip comigo de novo. Eu vou largar a G36 agora. Larguei. O que é que você achou aí que você largou essa G36 aí, colega? SKS. Sim. Eu acredito. Se você vier que eu não tiver de SKS, você vai ter que me dar teu coletivo. Ei, amigo. Ixi, aí acabou. Eu tô indo agora então, porque você vê a situação. Ah, você tá com as tuas mil moedas aí, meu irmão. Ah, não. Foi o Enzo. Agora que eu achei... Agora que eu achei... Agora que eu achei meu primeiro capacete level 1. Tem capa 2 aqui. Cadê o chip? O chip tá com você, Jota? Tá comigo, tá comigo. Vai, ele aí. Tá. Qual coragem? Eu não tinha 36, mano. Preciso de uma AR. Silenciador sobrando, se alguém quiser. Deixa eu ver uma coisa aqui. Cadê meu coronha 2? Que eu tá com certeza, essa merda. Sobe, Enzo. Não. Enzo, sobe. Cadê o chip? Chip vai pro chão agora. Foi. Não tem uma G36 aqui não, no meio desses negócios aqui não, Jota? G36 tá comigo aqui atrás. Achei a minha queridinha. Ó, itens que eu tenho pra dropar aqui, ó. Falando pra vocês aqui agora, ó. Eu tenho pra drop 3 chip, 1 silenciador e uma 4x. Tem mochila 3 aqui, Elos. Se você não tiver. Não, já tô. Só quero... Preciso de boleto e capa só, mano. Só isso que eu preciso. Capa 2 tem aqui dentro. Tem um carro aí pra eu ir lá comprar rapidão? Colete de capa? Ou gelo? Não, nada. Não, Jota foi. Então, só pra não passar. Tem mochila 3, você não precisa não? Não, só colete de capa. Capa 3 lá atrás não é possível, mano. Eu juro pra você, mano. Eu não achei um gelo, mano. Sério, rapaziada? Cadê? Cadê? Tinha capa 2 e 3 dentro da casa. Não, mano. Eu tô cego, rapaziada. Não, oi. Que isso? Não, não. Tô voltando pra ver se é real isso. Não é possível, mano. Capa 2 realmente já havido aqui. Cadê o 3? Olha o capa 3 aqui também. Aonde que você viu o capa 3, mano? O capa 3 comigo aqui, se alguém tiver precisando. Meu Deus, eu tô cego. Tinha mesmo, mano. Capa 2 e 3 ali, mano. Aí, já deu, né, amigo? Mano. Enzo, passa na loja de central comigo, rapidão. Vai. Não vai, volta. Esquece, esquece. É que eu tô sem colete, mano. Mas vai lá, vai lá com os caras. Vamos pra Lumber mesmo. Mano, cego é pouco, meu irmão. Bora. Que radinho. Não, ninguém viu uma reação. Não, não fica nem ruim. Se eu vi, eu não crescer atenção. É, tem cara aqui. Já pegaram, já pegaram. Volta, 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 volta. Vai ter cara aqui, rapaziada. Não volta não, vamos aproveitar os carros pra rodear eles, mané. Dois nas costas, dois na frente. Fecha. Cara, o foda é descer... O foda é descer do carro pro regulador bugado, mano. Bora. Aqui é um carro preto pra vocês aqui em cima, tá? Tá na loja, tem cara na loja. Eu acho que é legal. É, tem, 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 tem. Meu Deus, mano. Quase que eu morri, mano. Ainda bem que... Derrumei um. Boa. Vai tá boa. Entra, 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 entra. Joga, 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 joga. Joga, joga, joga. 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 Aí, com o Jota. Olha pra mim, Ezo. Olha pra mim, Ezo. O cara aqui embaixo, Ezo. Jota caiu sozinho. Tá aqui atrás do avião aqui, ó. Mano, esse cara pulando... Mano, não existe, Pacheco. Deus do céu, mano. Esse cara aí que matou nós na próxima. Vamos arrebentar esse cara aí, mano. Ele que matou. Vai nele, vai direto nele. Não existe, mano. Mano, não existe isso, chat. Não tem outro. Não tem outro. Boa aí, ó. Tropa, é impossível. Mano, eu vou... Olha, para aí. Qual que é o seu loot, Jota? Aqui, é esse aqui, perto da pedra? Tá de baixo, perto da pedra. Mano, eu vou reproduzir o que esse cara fez, irmão. Caralho, por que o jogo tá se cagando tanto em risco, cara? Mano, é impossível fazer... Cara, sem moeda. Me dá sem moeda aí, Ibel. Sem ser na cagada... Pega um pouquinho aqui, ó. Pega um pouquinho aqui, ó. Eu quero. Eu quero moeda, eu quero moeda. Pega um pouco. Aqui, ó. Fala em mim, que tem. Eu tenho... Eu tenho 500 aqui, pode comprar. Eu dropo 500 para ele. Pode ficar com ele, se você precisar comprar. Aqui, ó, El. Cadê? Aqui, ó. Comigo. Bora, bora, bora. Vamos aí. Jota, eu acho... Mano, dá para você... Para aqui onde eu tô. Para aqui onde eu tô. É isso, mano. Ainda não tem condição, não. Jota, para aqui onde eu tô, namorau. Para aqui onde eu tô. El, esse cara estava atrás desse gel aqui. Ele fez aqui, ó. Pupo de pistola. E eu aí. Ele... Ele não alto... Colete três nesses loot aí, não? Não. Colete três, halvado. Ei, mano. Mas, mano. Tenta chamar um para ir junto com você, mano. Nesses rush, tá ligado? Chamar um para vir junto, tá ligado? Tipo, vem comigo, Enzo. Vem, Bel. Sei lá. Daí tu vai... Daí não vai solo, mano. Ô, El. Eu tô... É que você dava longe. Você estava comigo. Tinha que ser o Bel nessa... Eu quero um colete. Era um colete. Al, quando você tem que ser do carro, sabe? Comprar na loja, velho. É. Comprar na loja aqui, ó. Comprar na loja, pô. Ai, mano. Meu Deus do céu. Mãe. E as armas? Nada de arma boa com os caras? Aí eu peguei uma carapina no loot. Dropei a G36. Não vi mais ele. Mano, ela chamaram os erros aqui, mano. Chamou, ela chamou. Tá uma bobeira, assim. Vamos chamar logo o nosso, então. Vamos lá, mano. Elástico. Calmou, calmou. Temos que atravessar pra lá, mano. Aqui em campo, sai que eu... Já me chamaram, já. Já me chamou? É, então vamos ter que ficar... Então vamos pegar os carros e a gente faz a rotação de novo. Acho que é o único jeito, assim, mais rápido. É. Deixa eu ver a situação disso assim. É, dava pra ter chamado lá, mas ele já te chamou. Vamos esperar aqui, mano. Essa safe pode trollar e cair aqui no hit, tá? É, vamos esperar. Vai fechar, já. O drop caindo. Drop caindo. Pode trollar muito, irmão. Drop caindo. Você tá... Não, já me... Drop caindo. Como é que ela quer? Eu vou olhar aqui o que quer. Nada, lança. Então, capa três. Um pouquinho ali embaixo, eu acho que o bagulho jogou. Ai, meu Deus. Brosa, Enzo. Brosa. Vai soltar o Quinze. Peguei. Vou pegar a bala de AR por essas 30. Agora. O Jota tá morrendo. O Jota, mas tu tá solo, miséria. Toda hora, porra. Porra, mais um poder, mané. Ah, vai se poder, mulher. Tá jogando solo, mano. Tá, agora vai. Quebra agora a porra da pilasta, seu merda. Toma essa bugada na cara então aí, ó. Tomou. Ai, mano. Eu morri sem descer colete, sem descer capaço. Tem cara aqui do outro lado. Ô, Enzo. Cuidado. Faz besteira pra salvar não, Enzo. Vem tranquilo, mané. Mano, Jota, você tá moscando, mano. Vou falar a real, mano. Tá jogando solo toda hora. Joga comigo pra esquerda. Tem cara dos dois lados, mano. Pois é, mano. Joga pra cá com o Remeris aí, irmão. Vem pra trás, Enzo. Vem pra cá, Enzo. A pedra lá bugando o pixel. Fica atrás, fica atrás, Enzo. Enzo, faz a seguinte. Faz a boa. Pule em cima de mim e pula pra trás. Derrubei o pedra. Cai drop aqui. Mano, mano. Tem que ruxar logo nesses caras pra poder... Pedra, já derrubei já. Vambora, Enzo. Vai embora, vai embora, Enzo. Caiu um drop aqui nas costas, tá? Tem o pedra ali, eu derrubei. Ela não contou ainda não. Alguém tá... Tem que jogar aqui, tem que jogar aqui, nós temos que atravessar a ponte, já. Tem dois lá em cima, lá. Dois tiros no pedra. Derrubei um. Derrubou um lá. Tem que sair daqui, mano. E o pior de tudo... O pior de tudo é que do outro lado da ponte tem gente esperando, já. Quebra o gelo, quebra o gelo, quebra o gelo. Mano, mano. Esquece esses caras. Vamos atravessar logo, mano. Nós estamos cercados aqui. Eles estão... Mano, eu estou falando. Esquece esses caras. Vamos embora, mano. Mano, eu vim pra ponte já pra isso mesmo, irmão. Pra ralar daqui. É que eu escutei o que você falou que quer pedir drop, mano. Erran, que é o capa de todo mundo, mano. Quer atravessar logo? Ixi, estão mirando em nós já na ponte, já. Não, não. Estão tretando lá. Deixa eu tretar esses caras. Papo reto, mano. Deixa o pau quebrar lá. Bora, bora. Sai fora. Dá pra ficar embaixo da ponte, tá, família? Dá pra ficar embaixo da ponte, de boa. É, dá pra pegar esses caras saindo de lá, ó. Alguém tem que ter paro? Vou ruxar logo ali em cima na direita que tá tendo treta já de uma vez. É, então é melhor. Pronto. Mas aí é perigoso a gente tomar costa, entendeu? Não, vai demorar, vai demorar, vai demorar a costa. Beleza, vai. Vai demorar de vir costa porque eles estão tretando lá ainda em bombeiros. Mano, passa pra trás de mim aí que eu vou dropar os reparador. Não precisa mais não, precisa mais não. Ah, leva aí, leva aí. Tá. Botou o coletinho 6 aqui. Eles foram pra Lodge, mano, pra salvar, tá ligado? Boa, boa, boa. Essa posição é nossa aí, mano. Só marcar o da Lodge aí. Tem na direita, eu acho, ainda. Vou parar pra olhar pra... É, só parar a mira a costa. Parar a mira a costa, mano. 43 de dano só. Os caras devem estar vindo bolados nas costas aqui. Fica cover, rapaziada. Se cair, cai cover. Já tá vindo, galera. Embaixo da ponte estão subindo. Muita gente aqui. Dois. O palco tá quebrando aqui em cima, aqui, mano. Caralho, mano. Não dá. Acabei de deitar o magão. Já vem 5 gel. Ai, meu Deus. Olha esse emulador, mano. Quero entender uma coisa. Como vem 5 gel, mané. Porque os caras focam em salvar, mano. Isso que eu falo pra vocês que é o certo. Mano, mas eles estão tretando lá e mesmo assim, ó. Mas é isso mesmo. É assim que tem que fazer mesmo. Aí o bota gel no meio da treta mesmo, tá ligado? Ih, já estão no downgrade da esquerda, eu acho, mano. Tomei de AW, mano. Tô cover. Pô, mano. Ninguém comigo. Tô voltando. Já é. Mano, mas por que tu tava lá embaixo, mano? Por que não fica aqui, ó? Beleza, mano. Prova aí. Tipo, relaxa. Tá com posição boa. É, mano. A posição era boa. Dava pra cuidar daqui, ó. Tá ligado? Ó, deitar um aqui no gel. Deitar, coisa boa. A gente vai ter que jogar pela direita já. Deitei, deitei. Ai, mano. O cara ruim. Cadê? Tem só 80 de dano, só no motoco ali. Caraca, é daí mesmo que você quer jogar as granadas, motoco? O cara tá jogando pela esquerda, troca. Vem, vem, vem. Joga aqui, ó. Joga aqui, ó. Os caras vão sair vivos aqui ainda. Ai, travei. Tomei já W. Nem sei se foi deles. Um, costa. Tem lugar? Tem, tem lugar. Aparecendo pela esquerda. No meio da frente. O cara aí, mano, tô safe. E safe agora? Boa. Não, jogaram poder em você, mano. Ah, os caras tão focando no elo, mano. Deixaram amigo aí do lado. É, o foco tá saindo em mim, mano. Vai segurar aqui até onde der. Mano, é um X1 aí. Aham, é um X1 na direita. Aqui tem lá. Ó, ó, os caras. Não, é dois, ó. Ninguém atira, mano. Olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Desceu, passou, passou. Olha lá, ninguém atira, mano. Sai de tudo atrás desse DIY pra tu ver. Mano, ninguém atira nos caras, mano. Mano, não dá pra relar, mané. Vai, vai, vai embora. Relaxa, 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 relaxa. Ah, é, tu tá de máximo, né, mano. Mano, deixar o pau quebrar ali, mano. Olha lá, o magão já indo. Não, pegou um. Olha lá, o magão de costa pra tu, mané. Aí, aí, cabecinha dele lá pra forelo. Cinco mil de água agora. Ah, mano, cadê os caras que não vêm agora? Cadê os caras que não vêm? Cadê os caras que não vêm, irmão? Tão jogando um time separado demais, mano. Será que eu não sei o que eu faço pra tentar unir um futeu? Tá foda, mano. Foi, mano. Mano, eu tô, tipo assim, ó. Eu tô passando a calma toda hora. Tá foia reto, tá foia reto, tá foia reto. Eu vou falar só um negócio. Quando a gente sai do celular, falei, se a gente subir, a gente vai tomar costa. O cara que me matou, matou seis tudo depois. O cara que veio lá de dentro do gás, de dentro da casa do caralho. Mas por que eu fiquei vivo até o final, então, Bão? O mesmo cara matou todo mundo de AW, mano. Não, claro que não, mano. Quem me matou foi o time do Bel, mano. Claro que o Enzo matou eu e matou o Jota. Claro que não, mano. Só você que ficou vivo, mano. Volta lá e assiste quem matou o Jota e o Enzo, pô. Mas agora me fala uma coisa. Se você estivesse com nós, você acha que não tinha matado o time do Magão ali? Mano, tem que parar de deixar o time Costa, mano. Que sempre tá morrendo. Mas, Bel, Bel, peça atenção. Quem deu buia foi o time do Magão. O time do Magão tava atrás de nós, Bel. Como que tá errado, Bel? O time que ganhou foi o time que a gente tava... Exatamente, mano. É isso que eu tô tentando falar pro Bel. O time que ganhou foi o time do Magão que tava trocando com nós. E nós tava com um a menos pra trocar. Tá ligado? Tá certo, mano. Vamos aí. Tô foda, mano. Toda hora o filme fica solo, mano. Eu falei, eu vou segurar a costa, mano. Ninguém encosta, tá ligado? Aí fica um lá na frente solo. Eu tenho que ficar um atrás solo e... É isso, mano. Eu vou fazer o meu e vambora. Engraçado, mano. É, tropa, os caras... Mano, eu tô passando a visão, mano. Morremos três pra um, tropa. E o mesmo que matou nós três não deitou um do Magão, porra. Os caras do Magão... Não, deixaram os caras jogar ali de boa. Mas, mano, se tivesse o Bel com o Noina, quebrava eles no meio ali. Porque nós já tava... Ia demorar um ano pro time do Espeto chegar. Depois nós chegávamos na safe de boa, tá ligado? Caralho, mano. Até dentro do gás. Os malucos voltaram dentro do gás pra salvar o maluco, compadre. Meu Deus do céu. Deitei um ali. Não sei nem quem foi, meu irmão. Faltar um do time 8. Mano, eu tô achando que tá faltando. Nosso squad tá errando, tá ligado? Tamo jogando solo várias vezes. Ninguém quer ouvir ninguém, tá ligado? Eu já falei, mano. Se vocês quiserem, eu paro de dar cal e dar cal a vocês. E eu sei seguir o acal. Eu sei ficar junto, tá ligado? Só você mandar em mim. Falar, ela, vem aqui comigo. Eu vou. Tá ligado? Ela, faz isso. Faz aquilo, tá ligado? O que eu não sei, mano, é jogar colado. Não sei. Mas se você quiser, eu vou jogar colado. Eu garanto. Essa partida eu fiz um abate. Eu fiquei a maioria do tempo grudado em vocês. Me separei no final. Mas se quiser, eu vou. Fiz um abate. Tipo assim, no começo. Tipo assim, o que acontece, mano? A gente tá fazendo duas cal durante o jogo, tá ligado? Eu não sou o cara que é o frente, tá ligado? Que, ah, vamos todo mundo ruxar. Eu sou o cara que morro com a granada direto. Que fico lascado de gelo. Ei, mano, mas agora uma coisa assim que não tem nada a ver com nós é que os caras não seguram os outros times, mano. Só nós, viu? O time do Magão saiu solto ali com dois, mano. Eu deitei um no time do Magão ainda. O cara que tava vivo não foi fazer nada. Ficou esperando lá atrás de alguma coisa. Deu ruim. Vamos aí, vamos aí, rapaziada. Mano, pior que eu nem fiquei no gás, troco. Tá doido? Era os caras que tava no gás. Eu fiquei por um segundo, fiquei no gás ali só. É, mano, tá faltando união do time, tá ligado, mano? Não importa quem tá passando caldo, não importa nada. É só nós sincronizar. Nós tá jogando cada um sincronizado em uma parada diferente, tá ligado? Quanto tiver assim, nós não vai ganhar mesmo, mano. Não tem jeito. Eu vou colar boneco. Bora, vamos aí. Ali onde o Bell falou, eu sabia que ia ter coça, mas não ia ser naquela hora ainda. Ia ser pra depois, tá ligado? Aí a gente ficou com dois squads. Bell trocando com um squad e nós trocando com outro. Daí deu ruim. O Enzo ficou indeciso um pouco pra lá, um pouco pra cá, mas também, coitado, nós misturando as calas, ele vai ficar indeciso mesmo. Pra onde que eu botava? A gente tinha deitado um lá, beleza. É, então, tava dois trocando com um squad e dois trocando com outro squad. Esse foi o nosso erro, entendeu? Eu e o Jota contra o time do Magão e você e o Bell lá. Tipo assim, daí a gente... Eu tava solo, mano. Eu tava solo. O Enzo te ajudou ali no começo e depois saiu, tá ligado? Eu tava solo, porque se tivesse falado comigo eu nem tinha... Não, ele deitou um e saiu, mano. Ele deitou um e saiu, tá ligado? Não, tá livre, tá livre. Eu acho que tem só em porto ali, tá ligado? Em porto eu acho que deve ter. Não, não, livre em nada. Pega ali, vira pra trás e atira, pô. Tem squad aqui. Tem squad? Tem, pô. Não, não vi não. Tô chegando aí, então. Meu, aqui não apareceu também, não. Eu vi. Eu não tô achando, com certeza. Eu não vi. Os caras tão bem aqui embaixo de nós. Já vi, já vi. Posição N. Vi, vi, vi. Posição N ali. Vi mesmo. Nas casinhas lá embaixo? Aham. É. Vamos ficar com pouco loot. Dá pra matar esses caras. 50 de dano só. Mano, mas que merda é essa de cair no meio da aberta, hein? Vou errar, eu acho, só. Vai querer ruxar elas? Como é que é? Não, ruxar não. Ruxar não. Estamos tentando dar uma olhada aqui, né? Tentando mirar aqui nesses caras. Mas eles ficaram sem loot. Eu acho que loot... Eu não tenho um gel, mano. Tomara que não tenha nas costas ali, só. Aí os caras foram pra porta ou foram ali pra esquerda, Jota? No meio? Pra esquerda. Não, pra esquerda. Pro meio, eu tô... Tá cheio de... Todos os loot estão aqui no meio. Então, já lootearam o porto aqui, já. Tem radinho em porto. Na minha frente. Então, na minha frente, nem arma ele não tem. Tá, tá armado ele. Tá na pedra aqui, duro. Tô olhando ele. Eu vou lootear aqui e vou voltar, mano. Tá aqui no dado, na pedra. Parado. Bora, 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 bora. Desceu. Joga o ping nele, Bel. 300. 2. Não, joga o ping, joga o ping, joga o ping. Tô 150 minutos com você. Ah, mano, eu fui marcar e acabei morrendo. Puta merda, velho, mano. Ai, velho. Não pode. Me rushando aqui já pra finalizar, mano. 2, mano. Nossa, que stress aí. Hoje não é meu dia, mas é tomar água. Não, relaxa. Tenta concentrar aí, vê quem que é. Time da 4K. Caralho, mané. Viseque? Calma, calma, calma. Olha pra baixo aqui, cara. Olha pra mim, ela. Tô longe, mano. Tô tentando descer. Não tem um gel, mano. Deitou esse aqui, alguém? Não, não deitei. Enzo, tem moeda, Enzo? Pra comprar o Bel? Tem. Só tenho 100. Putz, tô com 200, mano. Se eu tivesse mais 100... Consegue olhar pra mim, Elo? Tá de costa pra tu aqui, ó. Tô chegando. Cheguei agora. Olha pra ele aqui, ó. Olha aí pra ele. Não, ele não tá vendo... Não tá na minha visão, mano. Ah, tomei... Vou junto. Vou mudar aqui, mano. É ele. Não, não vou mudar. Não, não vou conseguir pegar essa mira aí, não. Vou meter o pé. Peguei ele. Peguei ele. Peguei. O cara tava à costa, Enzo. Tem dois caras comigo. Um só, um só. Derrudei um. Tá na cara. Quarelo. Mais um comigo. Vai jogar. Não, tu consegue segurar só um segundinho. É o tempo que eu chego. Tentando, tentando, tentando. Tem cara lá em cima. Quase deitei um. Pega aqui. Ai, travou o meu jogo. Tem no loot doendo. É um lá e um lá à esquerda, né? Certo? Comprou? Não, mas... Tem um em cima do morro. O outro tá em cima da casa ainda. Um morro e um casa ainda. Beleza. O casa pulou aqui pra baixo. Pulou. O morro desceu, tá? Desceu pra qual lado? Desceu e pra frente. Ah, mano. Pelo amor de Deus, mano. Meu Deus. Tá aqui, Alu. Um. Calma. Tô vendo, tô vendo. Muito peito nele. Dei, dei. Um tiro, outro. Um tiro. Onde tá? Onde tá? Em cima. Ligou a bolha. Ligou a bolha. Tira, irmão. Tá comigo? Peguei. Irmão. Vocês são ruim. Porra. Eles tão tentando quebrar nossa cal faz uma cota. Tem que ficar esperto com esses caras. Mano, uma moedinha. Algum problema? Uma? Eu não... Não, não, não. Não tem. Eu achei um aqui, mano. É, Alu. Bel, salva ele aqui, por favor. Dá um air drop. Vou salvar o B. Eu achei que eu tô indo aí, mano. Vou ver se eu consigo pegar esse air drop aqui, mano. Estressados, mano. Não, mano. É um bicho que tá dando o B.O., mano. Poxa, relaxa. Faz o lugar. Caralho. É, tem que levar na mansa. Cara, vieram mesmo, mano. Sem loot nenhum, mano. Os caras estavam tudo ferrados de loot e vieram, mano. Foi o tempo de eu voltar ali, mano. Consegui pegar dois, mano. E deixei aquele cara lascado lá em cima. Eu tô no... Se eu perco aquele X1 sem gel ali que eu floguei... Tava lascado. Bora. O squad dá quatro carras, rapaziada. Cheio de loot aqui ainda, tá, mano? Aqui embaixo, aqui pro... Colete dois e capa dois aqui comigo. Colete e capa dois comigo aqui, ó. Marcado onde tá o colete. O drop... É esse drop que tem a grosa, né, Jota? É. O air drop. Beleza. Como é que tá? Grosa? É o cara. É, ele tá te falando faz tempo, mano. Ele já te falou isso. Faz umas... Uma cota já pra você ir pegar ali. Tem cara aqui. Ah, beleza. Squad de novo, aqui inteiro. Ai, quase tomei. Não, não, não. Relaxa, relaxa. É squad inteiro, squad inteiro. Vamos ruxar, tá? Mano, mano, eu tô flanqueado pro... Mano, mano, eu acho que eles estão trocando com outra squad ainda. Não mesmo, tomou. Deitei de um, tem outro no chão também. Não consigo finalizar o... Tem um dentro do gelo. Gelo tem um. Chegou um também, chegou mais outro. Mano, eu não tenho gel pra avançar. Tem que ficar aqui. Tinha um cara com uma bala ali agora. Mano, se você quiser, eu quebro o gelo, mas regaça ele. Tá nesse gelo aqui, ó. Esse gelo atrás do negócio. Atrás do caminhão, né? Tem um aqui, tem um aqui. Não, tem um ali, ó. Vou jogar. Jogo é o poderzinho dele. Não é esse gelo, é o outro. Errou, mané. Não era esse? Não, não, não. Era ali, tinha um. Não, não. Era no outro. Ele passou, ele passou. Atrás do caminhão, atrás do caminhão. Tá, foi pro caminhão. Mano, se um flanquear essa esquerda, eu vou flanquear a esquerda. Caralho, mané. Mano, nossos loot tá aqui, nossos loot tá aqui, tá ligado? 20 segundos pra fechar a safe. Saiu pela direita da casa. Calmo que eu não tá me vendo, não. Já vou pegar ele. Calmo. Derrubeu do caminhão, foi direto. Não, tem mais dois. É, bora, 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 Jota. Bora, Jota, bora, Jota. Tem dois atrás do gelo. Encurta o jogo, Jota. Encurta o jogo pra nós jogar esses caras aqui. Mas isso aí está pedra, irmão. Tem na esquerda, Bel. No caminhão de novo, Bel. Dois no caminhão, Bel. Ah, derrubei um, Bel. Derrubei um. Trezentos de dano. Finalizei um. Tem um que eu dei tiro. Finalizei o outro. E agora? Tem só mais um? Só mais um. Já vi. Tá saindo pelo caminhão, foi. Tá de errado. Pegar a moeda e salvar o Enzo, mano. Cara, que sem se podre, meu irmão. Tô doce. Carapina aqui, Bel. Pega aqui. Carapina aqui, ó. Tem rabão aí também, Bel. Vou deixar essa rabão aí. Vou pegar não. Mais cansado do cenário, troco. Que doideira. Bora. Sem moeda pra salvar o Enzo, só. Eu tô com 1.200 aqui agora. Mano, vê se tem... Vê se você acha gancho. Mano, no loot aqui tem gancho. Eu peguei a munição. Vou pegar esse gancho. Olha, o gancho... Deixa eu ver qual é o loot. Vou marcar logo. Aqui, aqui. Achei. Boa, 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 boa. Tem carapina também. Vê se eu pego essa carapina. Os dois tem gancho, na real. É, mas a munição mesmo não tinha muito não. Tava aqui. Voltei. Eu tinha uma muniçãozinha que tava guardada. Bora. Vim aqui pra loja, né? Aham. Mano, olha lá na direita. Olha lá, chamaram os airdropes. Pegaram as munições. Pegaram os kits. Relaxa, tropa. Peguei a carapina já. Pô, só tô acertando o tiro agora quando o inimigo me atira, tá ligado? Na diagonal tá difícil, né? Espeçar uns tiros. Já cai lá, Enzi. Pega o loot lá. Lá, vai lá. Volta lá. Acho que compensa voltar lá pra pegar os loot lá, mano. Mano, não vai dar B, eu acho. Mas tem que ter kit. Não tem uma bicicleta lá, não? Se tiver, dá bom. Ah, deve ter muito kit, mano. Não, não, não. Kit não. Kit não. Kit não tem. Só se tiver no loot do caminhão. Tá ligado? Mano, mano. Pegar a casa amarela aqui, tá ligado? Casa amarela. Eu roubei um. A W, irmão. Aí, foda-se. Eu roubei. O que é que esse cara tá? Não sei. Casa amarela. Casa amarela. Tô safe, tá? Tem cara na casa verde do lado de cá. Casa da direita tem ela. Aquela casa amarela da direita. Do lado de lá da rua. Monta uns drops. Beleza, vou jogar o primeiro aqui já. Até jogar aqui embaixo. Cuidado com esse drop que eu pedi foi muito perto da mureta. Ele pode repingar ali, tá ligado? Tem ali, ó. Dropar dois gelo aqui. Dropar... O cara na casa verde tem. Casa verde tem que tá mirando em nós já. Casa verde? Vixe, aí nós estamos no meio de um sanduíche agora, hein? Não, aqui o bagulho tá doido, mano. Agora eu vou virar o motoca, rapaziada. Valeu. Ih, não virei não. Virei outro cara. Tem que tá quase esquina e você tem que colocar outro gelo. Entendi. Cuidado aí, cuidado do drop, hein, mano. Pegou? Ah, sei que não tinha caído ainda. Quero fechar, mano. Não temos outra alternativa. Não temos muito gelo. Eu não comprei gelo na loja, tá ligado? Nem eu comprei gelo, mano. Nem eu comprei, mano. Mano, eu acho que eu joguei fora, que eu tinha. Joguei coronha 2 fora e bala de alta aqui, ó. Paseada, agora nós vai ter que jogar... Pra nós sair daqui, a gente vai tentar jogar junto pra poder aproveitar o mínimo de gel possível. Nossa, dava pra não ter matado o cara ali, mano. Olha que vacilo. Cima da casa, embaixo da casa verde tem. Mano, não tem ninguém na casa verde da esquerda, eu acho. Tudo nada? Ah, os caras tá lá, os caras tá lá. Não, da esquerda, da direita tem. Olha lá, agora passou pra esquerda um em cima, no teto. Vamos esperar ver a safe, mano. Tentar ter um pouquinho de sorte com a safe também já era. Para o embarque, tô lá. Ai, tem maluco na casa da esquerda aqui. Tem, nós tem dos dois lados, tem dos dois lados. A safe vai fechar lá na puta que pariu, quer ver? Lá no Dene. Derrubei. Finaliza, finaliza, finaliza. Tem só um tiro. Ah, falei que ia fechar lá, mano? Vai finalizar, vai finalizar. Mano, mano, tem que ruxar neles, eu acho, mano. Se for logo. Na esquerda? Na esquerda, porque não tem na direita também. Finalizou, velho? Finalizou? Finalizou. Ah, então bora. É aqui. É a outra burguesa, sem ser a verificada. Bora, bora, bora. É aqui, é aqui. Bora, bora. Ele tá marcando, já tá na janela. Demorou, demorou. Eu já tô ruxando já, mano. Daquele jeito. Bolado. Bora, bora. É isso. A janela dessa primeira aqui. É, é, é. Cuidado pra não subir na casa e ter gente, só. Vamos, Jota. Só vim na casa comigo, Jota. Eu já subi. Não tem ninguém aqui, não. Desceu, desceu. Tá correndo, tá correndo na frente. Botou gel atrás do bagulho. Chegou na outra casa verde. Correu todo mundo já. Mano, ele tá correndo. É esses caras que nós temos que pegar, mano. Bora. Caralho, é aqui, mano. É na minha direita, mano. E eu vou olhar pra esquerda igual um... Não, não. Aqui, 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 aqui. Tem cara na outra casa lá em cima. Derrubei em cima da casa. Derrubei em cima da casa lá naquele drop marcado. Vai fazer granada aqui. Finalizei. Mano, nós tá safe aqui. Cuidado. Pode ter costa. Jota caiu. Jota, joga gelo. Não tô aqui, mano. Eu tô sem... Eu tô sem... Caralho, mano. A gente tomou tiro também da casa lá da esquerda. Aham, mano, mano. Caraca, mano. Mas como é que vocês... Quem tava do lado do Jota ali? Eu não tava fazendo água. Tava com medo de vida. Medido de vida. Não vai dar pra botar um gelzinho. Cola na sua casa, time. Cola na sua casa. Tá safe aqui, tá safe aqui. Tá safe aqui, tá safe. O problema é que a gente tá tomando... Tomei outro dentro da casa. Ah, tomei. Boa. Eu vou, mano. Só de ficar parado mesmo. Tomei capa, mano. Já tomei um capa. Sai daí, hein. Sai daí, vai quebrar de gel rápido. A W, A W. Tô safe aqui. Se alguém subir. Mas tem que botar um gel em cima e subir. Botar um gel em cima, já era. O cara já tá avançando, mano. Uhum, também de outro lugar. Nem vi de onde? Ah, mano. Uma toca, mano. É o time do magão aqui, mano. Eu tô meio na esquerda. Era pra ter ficado mesmo, mano. Não sei por que que eu fui. Ah, mano. Que nojeira. Não vai. Me dá pé. Ah, Bel. Quebrou o gel lá. Mano, não é possível que meu jogo fechou não, mano. Não tô acreditando não, mano. Fechou o jogo do Bel. Aí flascou tudo, rapaziada. Ah, mas hoje é dia, velho. Família, deixa o like e compartilha a live, mano. Eu não sei. Eu tô com muita vontade de jogar, mas não tô sentindo o meu time com vontade de jogar, tá ligado, mano? Vocês podem perceber aí que o pai tá deitando, tá fazendo a caldoa, mas tá insano, sei nada, velho. Não tô sentindo que os cara tá querendo jogar mesmo, tá ligado, mano? Foda. Lá tava safe, mano. Pena que não vai dar pra finalizar, mano. Deixa ninguém ir de gancho pra lá não agora. Meu caralho, uma bala do Motoka quebrou o gel, mano. Como que você deu, mané? Ah, não, mané. Uma bala, mano, quebrou o gel. Uma bala quebrou o gel. E os cara tava ali, era só esperar mesmo. Agora a minha, meu. Mano, o nosso time tá muito desanimado, mano. Eu tô sentindo, geral, triste, mano. Sei lá, velho. Vocês são tristes jogando. Eu tava passando ali, eu tomei, mano. Acabou com o meu capacete. Quando fui ver, eu não era nem o cara da casa, irmão. Basta esses gel de vocês, mano. Pelo amor de Deus, joga gel. Joga tudo que tiver que jogar, mano. Hoje, nessa semana, nós vamos tomar um espanco desse jeito. Bora. Salve, salve, Kaká. Que nóis, mano. O cara ganhou mais, hein? Eu não sei, Camilo, o que dá pra frente fazer, mano. Desse, pô, tá feia coisa, mano. Não, mano, eu acho que você tá achando que é a ranqueada, mano. Toda hora caiu o sol, mano. Pois é, mano. Caralho, a gente tava tudo junto agora, irmão. Não tô entendendo mais também. Caralho, morri do lado, a 10 metros de todo mundo. Como assim, achando que era o que era? É, rapaziada, prepara aí pro espancamento. Mano, o time tá triste, tá desanimado. É, 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 é um fato. A galera tá jogando... Mano, eu tô jogando com sangue no olho, fi. Papo é reto mesmo, mano. Mas, mano, sei lá, mano. Tá, tá... Alguma coisa tá errada no time. Tá tudo ruim, mano. Caralho, matei quatro aqui, tropa. O tudo no peito. O tudo com 250 de tiro só no peito. Acabou a partida aí já, ou ela? Acabou. Me chama aí, ó. Fui relogar o emulador, reloguei tudo aqui. Ah, não, mas ela tá dando ideia. Baixar os gilas aqui. Porra, é essa, ela? Mano, eu tô sentindo o time desanimado, mano. Não é a minha opinião, porra. Não, tu fala, tu... Porra, mas aí tu fala por você, cara. Como é que fala? Então, mas é a minha opinião, porra. Não é eu que tô falando ali, ó. Olha lá, HelloFest. Meu time tá triste. Aí você pode falar que você não tá. Eu tô sentindo o time desanimado, mano. É a minha opinião. Não tô dizendo que é uma verdade. Tá ligado? E é só vocês se animarem. Sangue no olho nessa porra, mano. Vamos quebrar tudo aí, mano. Quero ver vocês animados, porra. Vamos lá, do bugô. Tá ligado? Tipo assim, tá faltando nós, porra, quebrar tudo. Tá ligado, mano? Sei lá, jogar com sangue no olho mesmo. Esse Ericzinho, mano. Cadê o Bel? Venha, Bel. É só baixando aqui o pacote de gelo. Porra, tá fora mesmo, tá joão. Porque o gelo tá ficando branco pra mim, mano. Mandar o Discord pro BZ. Quero ver o Jota tirando sarro. O Belzeira gritando, tá ligado? Assim que eu gosto de ver vocês, porra. Animadão, pá. Tirando tudo, independente da situação. Chama de novo aí. Deixa eu chamar você. Já matou agora. Vem. Deixa eu ver se é esse time mesmo. Não. Não. Acho que agora tá certo. Esse Riba 10 aí. Riba libera o slot 8. Ah, não. Já liberou. Tá suave. Vê se é isso. Acho que é isso. Só bora, vamo aí. Vamo aí, rapaziada. Tô tentando... Mano, eu tenho certeza que até o final do dia nós vai tá bala, tá ligado? Tem que animar esse tal de Belzeira, esse Jota aí. Iniciar meu emulador. Ah, eu tô de bom, mano. Só porque o barulho aí... Não, eu quero que vocês animado, porra. Animado, caralho. Já tinha quebrado os caras ali, mano. Quebrei dois caras ali. Eu entrei, mano. Eu entrei na partida aí. Entrou. Entrou, entrou, mano. Tá doido, mano? Me avisa, miséria. Eu te espero quando for assim. Eu não sabia que tu ia fazer o bagulho aí. Não, não. Isso foi agora. Isso foi. Deu merda agora. Caraca, mano. É zero buia nosso. Um terceiro lugar só nosso, né? E dois buia dos caras. E se eles não pegaram top 2? Só pegaram uma coisa na outra ainda. Acho que na outra não. Não pegaram. Pegaram top 4. Tô precisando levantar, time. Se nós não... Eu não tô nervoso não, tropa. Eu tô de porra, essa tropa. Quando eu tô nervoso, eu não consigo fazer nada. Tá ligado? Eu tô com azar, chate. É diferente. Tá ligado? Vocês tão vendo aí que as paradas que eu vou fazer dentro do jogo não tá proíbe. Não tá dando certo. Boa. Bora, vamos aí, rapaziada. Vamos aí. Foco, meu time. Foco, nós quebra tudo, mano. Só bora. Vamos, vamos. Vamos aí comigo e bora. Eles são da bala, porra. Tá maluco, mano. Tô bolado, mané. Tô jogando... Bom, mano. O que me zicou ali foi o armulador fechar, mano. Só isso. Pois é, mano. O do Bel fechou ali. Tem a espada que tá aqui no nosso. Bora, 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 bora. Faca aí. É dois? É um squad, né? Não é um squad. Foca aí, foca aí, família. Não... Tem uma... Eu vou cair nessa arma brilhante em cima. Sei lá que arma é essa. M14. Sai, então, mano. É o que eu tô falando. Meu jogo fechou, irmão. Brudou no peito. Quase cair. Mudei um. Abaixo. Eu já vou churrar ela aí. Ai, mano. Quando você avisa já era tarde, cara. Boa. Clicou, clicou, clicou. Boa, moleque. Vai salvar a minha kill lá, eu acho, Enzo. Lá atrás. Olha lá, indo salvar, Enzo. Tá os três ali. Tá os três ali, ó. Os três ali, mano. É os três. Ai, não. Tem um pra trás. Você abaixa, você abaixa. Só você abaixa, só. Só você abaixa que eu vou até você. Vai, dá pra clicar. Abaixado. Abaixado, você clica. Vai. Abaixado, tem que ser. Tá, eu tô vendo também. Tô tentando. É que daqui de cima tu consegue. Vai. Tô chegando, tô chegando. Aí, clicou. Oi. Clicou. Aí, boa, 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 boa. Vamos jogar pra trás. O pior é que salvaram a minha kill lá, hein. Mano, eu consigo lutear, fazer alguma coisa. Ah, essa parte é forte. Aí sim, aí sim, aí sim. Aí sim, os caras tão pro lado de lá. Tem um... É, é, tem um cara aí que flanqueou. Real, real. Tem um cara aí que flanqueou. Tem um ali? Tem. Tem, tem um. Pode até morrer também, né, mano? Não sei se tem. Marquei. Vamos ver se eu consigo agora pegar ele. Corte aqui, mano. Marquei, marquei. Como é que tá aí, Dan? Tinta de dano. Tá um tiro, tá um tiro, tá um tiro, tá um tiro. Boa, 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 deitor. Tá aqui pro meu lado. Tem? Não sei, não consigo ver nada. Tem. Descendo, descendo. Tá, eu quero... Joga esse kit pra mim. Não, não, tá, mec, tá, mec, tá, mec. Minha vida tá igual a tua. Vamos lá, burota. Caralho, eu dei dois capos nesse cara, mano. Peguei uma arma de rush agora. Peguei um geogarro. Deitou? Foi? Outro correu, outro correu, outro correu. Foi. É isso. É isso, mano. Quebra de caos é... Quanto mais tiver, mais a gente se fortalece, tá ligado? É só nós concentrar e agir. Os cara tava de coquinho, tava de queixar. Eu deitei o meu e quase deitei mais um, mano. Só que salvar. Eu falei pra vocês, trapo. Aí, ó. Viu? Abriu o jogo, caindo no paraquedas. Aí, tá aí, tá aí, tá aí. Em cima do bagulho. É outro squad, é outro squad que chegou. Um tiro no mercado aqui, Joga. Deitei um aqui em cima. Joga comigo, Joga. Deitei outro. Sobe aqui, sobe aqui, Jota. Antes que salve, tô contigo. Derrubei. Tem mais um aí, eu acho, Enzo. Peguei, peguei mais um aqui. Derrubei um aqui. O outro caiu lá pra trás. Mais um. Mata, acho que eu tô num espacinho aqui. Não, não, não. Não, não. Vejo nada, vejo nada. Calmou. Um voou lá pro morro, lá perto do morro, tá ligado? Foi isso. Meu irmão, a quebra de caos tá violenta, filha. Não, isso aqui não quebraram o caos, não. Caiu... Não, eu digo assim, de vir pra cima de nós. Tipo, se nós não se ajeitasse rápido, nós estávamos mortos, já entendeu? Mano, eu fiquei no aberto ali, mano. G36 aqui, ó. G36 marcada. Pegar. Vamos lá, vamos pra Bullseye e pra Gravy aqui. Eles nem lutearam direito o Gravy, mano. Só um chave lá. Não, deu tempo de lutear assim. Eu caí, voltei, a gente... Então é Bullseye, mano. Só ir Bullseye, sei lá. Vai, vamos Bullseye. Vamos embora. Tem alguém sem gelo aí? Caralho, na loja, na loja. Tem um menino, tem um menino. Na loja, na loja, na loja. Sobe ela, sobe, sobe. Lugou minha mira, ligou minha mira. Salvou já. Vou por baixo na esquerda. Cara, eu vou jogar pra direita. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tô com você, Jota. Feito. Oi? Se salvaram ainda esses caras. Salvou um. Mano, eu ia dar o capa nele se não... Se não travasse. Será que quando a mira não mexe, tem que desbugar o emulador? Vamos lá. Bem na hora de fazer aqui. E aí, vamos pra Bullseye e vamos direto pra safe. Vamos lá, nós pega e já vai pro Bingolão lá direto. Vamos embora. Apesar que o canal era jogar clock, né? Joga hangar, né? Nossa, aí, pro jeito que foi lá, Mars elétrica. Aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara aqui atrás. Saiu da loja aqui agora. Embaixo de nós. Tá embaixo de nós. Ah, tá embaixo. Pulou. Fez dois tiros. Fez dois tiros nele. Boa, se não fosse, eu ia morrer, mano. É eles, é eles, é eles. Vamos, cara. Ele ainda salvou o outro ainda. Aham. Sobre... Estão respirando por aparelhos, esse maluco aí, mano. Caralho, mano. Atirei com a arma errada, troca. É falta de treino isso, tá ligado? Sei lá. Vambora, observa e observa, vai para a clock. Vamos, vamos, vamos embora. Vai a hangar, que o jeito fechou. Vai fechar lá para Mars elétrica, essa safe. Chegando aí. Salve, Nyx. E aí, irmão? De boa? Só bora, rapaziada. Vamos para cima. Deixa o likezão, compartilha a live e bora. Vamos aí. Vamos aí que nós estamos precisando focar aqui que o bagulho está doido, rapaziada. Espunhadura 1, mano. A 1 que vai ser do deusa. Chegando aí. Estou jogando em PC por causa disso. Muito note aqui. Cai em cima do cara. Para, mano. Derrubei um. Boa. Estou chegando aí. Tem que tirar isso. Tem outro. Não vi outro. Pega de alimô. Dá para cair em um lugar melhor? Dá para cair em um lugar melhor? Derrubei outro. Finalizei, finalizei, Patu. Atrás o gelo aqui, comigo. Aqui, ó. Puxando pela direita, Bel. Por cima, Bel. Vai por cima, vai por cima. Fogou. Acertei. Caralho, mano. Hoje está difícil de jogar, viu, mano? Porra. Muito obrigado, meu irmão. De muador, mano. Caralho, mano. Aqui tem kit. Tem 200 moedas aqui para comprar o amigo, mano. Tudo sem. Soltei com o elo. Joga aí também, ó. Estou com 200. Tem moedas ou elo? Tem 200. Agora tem 300. Joguei no loot. Joguei no loot. Mais 200. Deixa eu ver. Aham. Vou ali salvar o Enzo. Enzo, cai nesses loot ali mesmo, mano. Na moral, já vou jogar esse drope aqui, ó, já, mano. Já meio dropei, olha aí. Tem mina terrestre aqui. Ai, mano. Tá, mano, olha essa... Não, relaxa, meu tio. Relaxa. Mano, olha essa bugação, compadre. Que que é isso, mano? Olha que... Aí, drope. Mano, parou, parou. Parou de medo no emulador. Parou. Joga no outro, mano. Não sei se eu posso trocar agora, porque eu tive que trocar de emulador assim. Mano, clock time. Tem uns caras que clock. Dá do... Aí, ó. Drop, drop. O merdrop caiu aí. Ferrei, velho. O que que é? Eu vou ver, vou ver, então. Vai. Grosso. Grosso. Grosso, Lianzo, no drop. E aí, tem loot ali, Lianzo, marcada ali, ó. Vou ver. Vou pegar uma loot aqui. Nossa. Vê a safe? Mano, tem que jogar por Mars ali, pelos cantos. É, vai ter que ser pelo morro mesmo, mano. Vai ter que ser lá por trás, lá. Quebrou o quê? Matou alguém? Ó o cara saindo o gás na direita nossa, Elo. Direita nossa, o cara saindo o gás correndo lá. Lá em cima, mano. Lá em cima. Não, ele já foi para o upgrade, já. Dá para ir atrás dele, Jato. É porque daqui não atira mais. Vou fazer ele tacar o gel dele, travar ele. Enzo, cuidado, mano. Eu não sei se vai... Enzo, eu vou deixar dois kits marcados para você aqui, ó, mano. Olha, Enzo. Ele já está na parte de baixo ou ele está aqui atrás? Não, ele deve estar aí, rodando por aí. Enzo, vem na nossa reta que eu deixei kit marcado para você na reta aí. Eu vou fazer ele então, mané. Ficou no lugar, porque eu não estou vendo esse cara aqui, não. Já deitei, já. Era o último do São Paulo. Nossa, o que é isso, irmão? O que está acontecendo com o meu jogo, mano? Renoga tudo depois, mano. Nossa, eu acabei de fazer isso, mano. Estou com um gel. Pegou aí, Enzo? Um kit, Enzo? Uma corrida e um... Boa, o sapato não morrendo. 21 vivo, rapaziada. Tem cara na casa, rapaziada, eu acho. Certeza? Não. Não, não, não. Pode ter, mano. Tem um drop aí. Ah, não. Estão salvando lá na frente, lá, ó. O cara salvando lá, ó. Lá na guarita, lá perto da guarita. Tem cara aqui, não morre. Botou gel. NE, posição dos caras. Viu. Deu um silenciador para essa minha arma, mano. Quem é? Tá no escolas os outros. Aham. Aham, eu só joguei. Travou tudo, mano. Vamos pro direita aqui, ó. Pro direita, né? Nem precisa trocar com esses caras. Eu só atirei para eles não virem para cá. Aí, é. Pro direita e chega ali. Mano, dá para chegar para o Mars Elétrico, mano. Tá ligado? Casa L, lá, ó. Caralho, mas... Olha essas drops de... Mano, Casa L, lá, rapaziada. Por trás, aqui, ó. Entra para o Mars Elétrico e vai para a Casa L, tá ligado? Estou aqui chegando com o J aqui. Acho que dá para esperar os manos chegar, J, grudar em nós e nós avançar. Vou ver pela direita ali se tem alguma coisa. Aham, mamãe. Cuidado que às vezes fica aí no morro, tá ligado? Não tem dois vivos ainda, mano. Porradaria toda, doida. Espera os caras aqui no morro, aqui, J, aqui, ó. Tá ligado? Esse da Ogred, a gente espera o Enzo e o Bel gostar. Para nós irmos juntos. Vai cair um pouquinho, Bel. J, opa. Tomou de onde, J? Agora eu vi, lá do morro mesmo. Derrubei o primeiro, derrubei o primeiro, J. Bora, vai, 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 adianta, Leon. Cuidado com a barita, hein? Eles estão indo para a Mars também, estão indo para a Mars também. Nossa, vamos embora, né? Bora. Nossa, que travação da porra, mano. Eu estou no suave. Já, está no suave, mano. Já tem dentro do galpão, já tem dentro do galpão. Travando muito. Tem na frente do galpão. Inclina, inclina. Cuidado, Leonzo. Cuidado do barril, ele. Ai. Fica passeando do lado do barril, não. Vem por aqui, Ando, comigo, aqui, ó. Caralho. Piscina. Piscina tem, derrubou, derrubou. Deitei piscina. Tem, tem outro. Bora, 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 bora. Aqui, Ando, vem. Deu. Na frente, J, está colado. Calma, calma. Será que tem moeda, mano? Alguma coisa? Estão lá no galpão, eles? Eu quero 100 moedas para comprar gel, mano. Alguém tem? 100, 100 moedas, 100 moedas. 100, 100 moedas. Mano, na piscina, na piscina, na piscina, na piscina, na piscina, tem moeda, na piscina. Mano, tem gente no bigolão da frente, bigolão da frente tem. Vai lá no bigolão lá. Irmão, papo reto, eu vou olhar esses... Atrás do Moro. El, o que é que é gel? Não, peguei aqui já. Tem grosa também. Peguei, peguei, peguei aqui. Era gel que eu queria, eu já achei bastante. Bora, vamos meter margem. Na pedra, Belo. Demorou, demorou. Estou chegando com você aqui. Tem que ter alguém para a Mars ainda? Dentro da casa aqui, dentro da casa, Enzo. Na próxima casa tem um. Estou mirando aqui já. Estou mirando, Bel. Deixa eu jogar uma granada. Tem só um aí dentro, Enzo, eu acho. Alguém tem chip, mano? Se alguém tiver chip, avisa depois. Mano, é aqui, é safe. Mano, mano, é aqui, mano. A casa L era... Era lindeza para nós, mano. A casa L, mano. Estou com muito gel para chegar lá. Bora, 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 casa L. Eu tenho 11 de camelo. Calma aí, na esquerda aqui está safe também, mano. Não, não, não. Relaxa lá, é verdade, verdade. Vem para cá, vem para cá. Aqui, Jota. A casa de baixo aqui, ó. Vem cá, Jota. Vem cá, Jota. Vem cá, Jota. Ah, errei a granada, irmão. O melhor posicionamento dessa safe agora é o posto, na verdade, né? Nem a casa L, mano. Oi, eu fiz granada. Tem o posto aqui, ó. Só que eu acho que já vai ter gente. Dá para segurar, mano, em vez de ir, tá ligado? É um cara com nós aqui ainda. É, mano, é isso que eu estava... Mas você está em que o final. Amor, estou contigo. Vou dar uma olhada aqui. Vamos roxar nesse cara, Elson. É, roxa logo, mano. 2x1. É isso, esse cara, ele é profissional. É o mesmo, hein? Está lá atrás. Aqui não tem, Jota. O quê? Aqui não tem. Só se estiver em cima da casa, tá ligado? É isso que eu estava pensando. Caramba, não é possível, mano. Tem não, tem não. Errou aí, vamos embora. Bora, bora. Tem casa L. Vamos ver se eu pego ele aqui pela frente. Tem garagem, tem garagem. Tentaram atirar em mim também. Não, não é em mim que estão atirando. Ele está aqui no skip atirando na garagem. É, é. Subiu naquela. Tem para a L. Na esquerda, Elson. Demorou? Tem uma casa L. Pegou, pegou. Ah, Nescau, Nescau, tá? Aqui, ó. Cadê? 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 Demorou? Vamos pegar eles aí, mané. Vamos deixar eles. Nossa, se tivesse o poderzinho dado para nós amassar esses caras. Ele matou, ele matou, morreu. Bora, bora. Vem cá, vem cá. Ai, eu matei o Nescau aqui. Matei, matei, matei. Pegou ali. Pegou ali. Vai direto, vai direto. Garage, garagem, garagem, garagem. Três garagem, três garagem, tá? Três garagem, mano. Tá de alfa? Deitei um elo lá. Eu vi, eu vi. Tá indo salvar, tá indo salvar. Já foi finalizado. Beleza, tô rolando o kit. Demorou, demorou. Botei dois gel. Ó, um bug de pixel dos caras tá sinistro aqui, mano. Ô, Bel, eu tenho que ir pra me derrubar, tô com o velho. Mano, muita barra isso aqui, mano. Valeu, valeu, valeu. Tô voltando, eu. Tem da W na direita também. Não, não, fechou em nós, tá, né? Fechou direita, tá? Fechou direita aqui. Na casa L tem... Tá todo mundo sem capacete com essa derrubou ali. É. Demorou. Tem um cara dentro da garagem, tá, família? Uhum, uhum. Dois, são dois garagens. Tá, vou baixar. Familiar, agora é só concentrar. Eita, mudei sem querer. Agora é só concentrar que é nosso, mano. Vamos fazer um gelo adiantado aqui. Tem que focar no cara da barra, isso, Jotas. Exato. É, tô lá. Uma bala o outro, uma bala o outro. Tá travando muito, irmão. Agora é aqui, ó. Atrás da casa, atrás da casa. Caralho, mané. Encaro o outro na KVL. Carlin, carlinho. Derrubei, derrubei outro, derrubei outro. Calma, eu tô parado a mira aqui. Vamos trabalhar a granada aí, meu tio. Não tem a granada, vai ser um granada. Porra! Vai vir contra o outro. Deitei o outro. Boa! Boa! Ah, mal, cara. Fica só de mané. Tá alagando demais essa porra, irmão. Granada, errou. Quebrou, Jotas? Quebrou, Jotas? Quebrou, Jotas? Quebrou, Jotas? Olha lá, 10, 18, 25, 27 kills, mano. Eu só não peguei mais abate, porque como eu não tava de AC80, eu fiquei muita kill sem finalizar, mano, desde o começo do jogo que eu já tava deitando. Mas, mano, a gente fez quase 30 abate, mano. Quase 30 kills, velho. Tô dando uma renunciadinha aqui de novo, mano, porque tá a dureza. Vê quem é esse quase 5. Manda a GG no chat aí, minha tropa. Tropa, eu já falei pra vocês, eu não tô nem de cabeça quente, mané. Tô de boa, tô relax. Bora. Vocês tão vendo uma falta de sorte aí, ó. Agora a gente conseguiu ter uma sorte na play, mané. A safe ajudou nós. Mano, é sorte não, mano. A gente conseguiu rotacionar a safe. 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 Pra cima, tá ligado? Irmão, é a minha opinião. Eu entendi, mano. Mas se você achar que... Não, pode ser a minha opinião? Você acha que tudo é sorte, então? A gente ganhou na sorte aqui. Foi sorte. 30 abate, sorte. Não, olha só. Caralho. A safe também ajuda. Não, ajuda, pô. Isso que eu tô falando. Mas falar que não é ganho por sorte. Eu acho que a sorte também é. Também, mano. Então, mas é isso que eu falei. Também. Ok, obrigado. É que você falou que era tudo sorte, tá ligado? Você falou, não, é sorte, sorte. Não, eu falei sorte. Eu falei tudo sorte, ela. Falou, mano. Eu falei tudo sorte. Falou, falou, é sorte, é sorte. Eu falei, não, também eu falei, tá ligado? Eu também. Aí eu acho que foi tudo é sorte também. É, eu acho que foi mesmo. Tudo sorte, essa porra. Aí, ó. Tomar no cunho, rapaz. Eu tô fazendo tudo pra botar o time pra cima e vocês ficarem... Caralho, mano. É isso mesmo. Tem que mandar aí tomar meme e aí aquilo... Claro, mano. Porra, eu sou o único tentando botar vocês pra cima e ele ia ficar falando merda, mano. Vai ter que tomar no cunho mesmo, porra. Que é isso aí, senhor aí? Vou mijar. Para. Caraca, o Deco vai sair, mano. É, ele tava jogando? É, tava, tava aí. Só que ele vai ter que sair porque vai levar pra filha do médico. Bora. E agora? O que vai acontecer? Vai botar alguém no lugar? Vai botar alguém no lugar. Não, eu acho que tá tudo off, mano. Acertei, mano. Não, caralho. Meu Deus. O que que deu? Tá relogando ainda? Não me avisa, mano. Oé, o Bezerra, o Bezerra, o 4K, o Bezerra perguntou 4x4 quando acabar. Dá pra ir, pô? Dá, dá, dá. Não, bora, bora já. Tá quebrando o 4x4. Tá quebrando o 4x4. Não, não fuga o meu emulador não, por favor, Deus. Só quero jogar. É pedir demais, será? Bora, bora, meu time. Vamos pra cima. O aniversário da minha mãe tá chegando, Deus. Por favor, eu quero de presente o meu emulador. Nunca mais lag, lag e trava. Não seria um presente pra ela? Não, eu tô pedindo presente. Bora, bora, mãe. Eu já entendi, rapaziada. A gente só não ganhou porque não era o time do magão ali, pô. É certo? Pós, semana passada, retrasaram. A gente só não ganhou. O magão só não ganhou por causa de alguma coisa. Se não fosse tal coisa, se não fosse aqui... O time do magão ali, tropa, a gente é... Nossa, eu tava no lobby faz tempo, chorando ainda. Se minha mãe fosse um homem, eu seria dois pais. É, e se meu cachorro tivesse... Nadadeira, ele seria um peixe. Bora. Se meu cachorro tivesse útero, ele seria duas mães. É. Toda hora nesse si. Ai, mas si, não sei o quê. Realmente. Se o magão tivesse jogado bem, ele teria sido campeão duas semanas seguidas. Pronto, acabou. Acabou a conversa. Tchau, bebê. Tchau, obrigado. Já deu, já deu. Porque eles não ganharam porque... Sabe o porquê? Porque eles não ganharam. Por quê? O magão afunda o time como capitão. Também. Tem mais dessas. Então me dá uma mochila aí. O time deles até joga bem, tropa. Mas tem que tirar o magão como capitão. Magão é capitão aonde, rapaz? De botiquim. Capitão de quê? Se não sei o quê, o time duelo, não sei o quê. Se... Ai, te dormi, rapaz. Minhas três semanas nesse mesmo choro. Já tô cansado desse choro aí. Não dá nem pra levar vocês a sério mais no chat, rapaz. Tô parecido aí cansado na... Pega. Porra, Bela. Qual foi? Combinado é a quadra seminha, né? É, mas você não quis cair, mano. Aí deu bom pro pai. Tem que se lascar mesmo. Tem que se lascar mesmo. Alô, rapaz. Matou quem, cara, mané? Matou quem? O Nescau? Não vi. Eu tenho... Eu tenho... Um A4x sobrando aqui. Eu quero, eu quero, eu quero. Ah, não. O time do Nescau tá tretando com a 4k, mané. A 4k, ela tá querendo dominar o... E eles querendo me farpar lá no chat. Nescau querendo me farpar. Você viu? E aí, meu? Tá tudo bem aí, porque ele me matou parado lá. O pessoal falou que eu levei um capo aqui dele parado lá, que é o emulador. Alô, que te farpou naquela hora que tu morreu lá. Vou ter que falar pra ele, que ele só me mata se for assim, parado, que é o emulador fechado. Se não, amigão, nem joga. Esses caras aí, eles tão demais, então. Pelo amor de Deus, amigo. Olha o meu colega. Se eu não tiver parado... Ô, Jota, você acredita que teve outra... Lembra que teve umas pessoas que pararam de jogar o treino por causa daquele motivo lá, né? E teve outros, mano, que eu ouvi falando por aí, que parou de jogar porque disse que tava levando muito... Tava perdendo a essência, que a gente tava, tipo, xingando... Farpando, na real, né? Tá ligado? Como se a gente tivesse... Levando... Tipo, o cara levou a sério as farpas, na realidade, né? Pra... Resumindo. Rápido o coração, mano. Pois é. Tem cara aqui, tem cara aqui, posição 2x10. Não, tirou em nós não. Mas tá ali. É, eu vou atirar nele. Ah, mano, velho. Eu vou roubar aqui desse pau, velho. Ela já roubou uma. É isso. E vou roubar todas se tu deixar. Vai simar. Bora, bora. Tem mais cara aqui. Mano, mano, se eu pegasse a tirolesa dessa vez, velho, eu tava lascado, meu irmão. Que é? Olha lá ela. Marquei pra tu, bebê. Vem. Tô chegando aí. Eu quero a 4x10, pega o velho. É, eu vou lá, eu vou dar. Vem aqui, velho. Cabe no carro. Vamos. Só olhar aqui, ver se eu não largar uma carabina perdida aqui, né? Porque a esperança é a última que morre. Vamos, cara, supina aí. Vou pegar essa pessoa de tudo. Cadê o C? Aqui, ó. Para, vamos aí. Os caras tão lá no morro, eu acho, mané. Ninguém atirou, ninguém fez nada, mas eu não... Só mobile pode jogar de bait, rapaziada. O emulador não pode jogar de bait no treino. Mais justiça contra todos os emuladores. É, somos injustiçados. Tristes. É, dá uma guia daqui, gente. É porque... É muito roubado, né? Cadê o Bel, com a minha 4x? De a dropu, Bel? Não, tá com medo. Vamos atravessar a namorada, vamos pegar safe. Eu preciso ir comprar gelo, mochila... Vem cá. Vamos comprar gelo, sabe onde? Nessa loja... O que você quer? Ah, 4x, vai. Vamos ralar daqui. Bora, vamos aí. Ei, essa safe aqui é safe lá de Fields. De novo, sim, pai. Olha só, mané. É, e o Motoka já foi também, já tem tempo já. Vamos aí, meu time, vamos aí. Vamos que nós tá... Ih, agora já é... Acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Porque o Nescau já tinha morrido pra 4k e o Motoka também. Só o Hegi tá vivo. Não, já tinha morreu já. Tem o Hegi vivo, eu acho. Será que não morreu não? Vamos pra Brasília aí, moleque. Entra pra Brasília, só vou pegar o botãozinho. Brasília? Vai pra Brasília? É, Brasília, Brasília. É o time do Magão que fica em Brasília. Eles morreram, pô. O cara atirando aqui, trocação. É, trocação, provavelmente, mano. Atirando em mim. Atiraram, não é, não é? Qual direção, mano? Pode ir pro outro muro. Ixi, mas os caras já estavam esperando. Pois é, eles estavam esperando mirado, mano. Eles estavam esperando mirado em nós, mano. O desgrave é essa, mano? Eles estavam esperando mirado em nós, mano. O desgrave é esse, irmão. Eu pensei que era trocação contra o squad. Nós nem tinha aparecido ainda. Pois é, oi, que isso, amigo. Não, essa eu não entendi aqui, Jota. Nós não tinha aparecido e eles já estavam atirando em nós, já. No? Que isso, meu parceiro. Ah, mas aí pode ter, sabe o que? Um squad, alguém do squad sobrevive. Pode ter visto, mano. Não, é. Talvez eles estavam marcando outras pessoas. Parou de dar a cara aqui, mano. Parou de dar a cara aqui. Não, mas foi um pouquinho estranho. Subir direita? Quer jogar direita? Não sei, vou esperar o Jota aí. Cheguei aqui. Tô vendo ninguém, mano. É, já tá um encolhido ali, eu acho. Já vê se do nada o malandro agora aparece aqui. Vamos atirar, ó. Aparece o quê? Já deve ter corrido já, meu mano. O cara tá em Kalahari já. E eu só com dois gel aqui, meu parceiro. Olha o que eu fui ver. E aí, vamos jogar? Não sei, tô esperando a calma, mano. Ó, o Jota já entrou, mano. Já tá lá. É, tem que passar a calma. Tá balutinha, G36 aqui. Tô esperando a calma, tá ligado? Vou esperar, eu vou deixar vocês passar a calma, que é melhor. Senão ninguém escuta. Tá balutinha aqui, mano. Deixa eu ver se tem a cara aqui para nós. Tem não. Alguém não comprou alguma coisa na loja ainda? Eu comprei gel. Mas tem gel, tem isso. Meu Deus, uma granada aqui vai matar a ninhada toda. Eu queria muito vocês, mas tudo bem. Pera, tem um carro ali para baixo no tempo, né? Ele faz cola, vocês não viram. Vamos pegar esse carro e avançar lá, sei lá, para um lugar bom. Aqui, tem outro carro aqui, mano. Comprou uns reparadores aqui. Eu tô com um cotor de capa 2. Vocês têm moeda sobrando aí? Eu tenho 400 moedas também. Não, tá de boa. Segura, segura. Eu vou de capa 2 mesmo. Não moeda, eu tenho muita moeda. 1.300, pega. Dá uma metade aí. Mano, eu quero... Vamos fazer essa calma de pegar o carro e avançar lá? Mano, você que tá na calma, é só bora. Você que tá lá, nós vai. Vocês querem avançar para onde? Não, mano. Eu sou o maior ruim de Deus do livro. Eu quero olhar o mapa, é lá. Então vai, então vai aqui alguém, leva o Jota ali. Leva o Jota ali, Bel. Vai, eu tô com uma dirigida. Vai, Edu, vai. Vai, Bel, vai. Dirigir, dirigir, dirigir. Não, o Matheus foi aquela vez. É, fala que eu matei de novo. Meu irmão, vocês estão parecendo... Hoje vocês estão rabugendo com a porra aí, mané. Vamos jogar junto, porra. Para cima, nós é um time, caralho. Tá mais brigando do que jogando, porra. Tá maluco. É isso, o Jota vai ir para onde, amor? Sei lá, só segue o homem aí, que o homem tá na calma. Eu vou só seguir cá hoje. O Neymar tá aí ainda, o NJ. O Neymar tá febrando. Vai, carinho, deixa na morança, né? Ó, tretinha aqui na aberta, só para aqui agora, mano. Tretinha no aperto aqui, ó. Aqui na aberta, ó. Pedra lá, ó. Tô esperando o preço pra atirar. Tirei, demorou demais. Tirei, demorou demais. Tirei um, tiro lá. Tirei, demorou demais. Passaram. Boa, é isso aí. É do I, é do meu. Tá bom, já damos um prejuízo aqui. Mano, agora é o seguinte. Não adianta ficar tirando lá pra baixo não, mano. A gente tem que só tomar conta agora do nosso empato aqui. Pois é, então vamos ter que olhar a esquerda ali pra não levar da esquerda, né? Porque aquela ponta ali é meio traiçoeira, né? É, tá doido. É bom a gente ficar aqui pra baixo? Aqui na pedra já? Aqui, ó. De boa. Mano, é isso. Acalha, é isso aí. Só espera cair o drop e já vamos ali já. Ó, o drop tá caindo já. O primeiro já tá no chão. Os outros dois tá bem no alto ainda, mano. Tá bem no alto ainda, os outros dois drop. Colete, colete quatro. Pô, o Reguia acabou de matar, mané. Reguia acabou de matar. Tô falando pra vocês aqui. Eu falei, mano, que eles tão vivos. Eles são ratazão, filho. É, mano, os amigos é... Ó, tá caindo, tá caindo, tá caindo mais drop agora, ó. O outro caiu aqui perto do Jota. Eles tá correndo, eles correm mesmo, filho. E o outro tá caindo aqui, mano. Tem cara chegando aqui nas costas, tá com o elo. Nos trailer dos 120, mano. Beleza, beleza. Fala comigo pra marcar. A WM. Vamos levar a costa aqui, família. A WM. Tô indo com você, Bel, então. É isso? É pra ir aí? Tem certeza? É isso, Jota? É pra nãochar aqui? Eu tô te perguntando, caralho. Tu tá vendo que o Bel tá aqui, porra? Mano, do céu, velho. Tô perguntando, responde. Só aí já era, mano. Pou menos dois trailers. Dois? É. É complicado. Mas, mano, Enzo, vamos deixar eles dois aqui, porque... Não vai rolar nós aqui, não. Eu vi dois. Eles estão ali? E qual trailer aqui eles estão? É dentro do trailer, da esquerda. Eu vi um na esquerda. No amarelo lá, você disse? É, o da esquerda, o amarelo. É, aqui debaixo na parede não tá vindo ninguém. Não dá não, Jota. Loja caindo. Acho que ele não quer sair, não. Acho que ele traz solo, esse cara. Deixa ele matar. Vai esperar o gás bater pra sair, ó. Entendi. Mano, tem 30 vivos. Tem um cara subindo aqui, ó. Nas costas aqui, ó. No morro. É no S. Tem mesmo? Eu tô falando. Mano, hein? Caramba. Um squad, mano. Eu não tô vendo. Meio das moito ali, ó. Viu? Também lá de baixo. Também lá de baixo. Aham. Agora eu vi. Lá no muro. Lá no muro. Lá no muro. Lá no muro. Desrenderizei dele. É o time do magão, tá? Parece ser. Mano. Vel, vel. Tem outro squad ali atrapalhando nós. Da direita. Cuidado. É o time do magão que tá subindo, tá? Cuidado. Tem, tem, tem. Tem na direita e embaixo, tá? Direita e embaixo tem. Tá tirando de lá. 140 no gelo, Elo. Beleza? Tem no muro ali, Elo? No muro de baixo tem. No muro de baixo tem, tinha. Tava avançando. Dando nos dois. Não sei se voltou, Jota. É a WM aqui. Tá de WM esse cara aqui. Desceram de tirolesa, tirolesa. Saiu. Sei lá quem é, filho. Tô nem prestando atenção em quem é, só tô. O AW, o AW. Cadê? Acho que ele ficou no gelo, não, guys? Nem sei quem é também, não. Tô metendo a bala, irmão. Aham. Tô nem preocupado quem que é, pessoal. Explorando. Drop no gás. Deve ter lá. Deve ter lá. Deve ter gente lá. Mano, olha pra vim aqui. Tem gente no gás. Nossa, ele tá vindo no gás aí, mano, ainda. Quebra, gente. 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 O Enzo derrubou. Derrubou não, Enzo. Olha lá. Morreu agora. Ah, derrubei do gelo lá. Tem cara aqui. Tem capa. Trás da casa tem. Vem da casa tem. Mano, não pode deixar subir por aqui, ó, galera. Ei, eu vou falar. Tô precisando de bala de AR, rapaziada. Bala de AR tá ossada, mano. Nossa, 80 bala. Aqui comigo, ó. Sortei. 80 bala também, hein, Japão. Sortei 90. Sortei 90. Me dá 30, só que tá meca. No 14, aqui é muito rápido, mano. Rapaziada, como aqui tá de boa, vou descer aqui pra ver... Tá rolando treta ali no 330. Vocês conseguem me dar um cover aqui, tropa? Pô, Elos, será que é loucura nós ir dentro daquele gás pegar o loot? É, né? É, ela é. Desse gás tá tirando. Tem cara aqui que tá vindo, velho. Vindo, velho. Tem que segurar os caras aqui. Muito tiro na ar, pro Elos. Demorou. Deixei outro morto. Poderzinho na ar. É um magão aqui. Agora é um magão. Tá comigo. Tem capa no de trás. Tá morto. Derrubei outro. Não é, não é, não é. É só skin igual, só mesmo. É só skin igual mesmo, não é. Tem dois capa. Derrubei outro. Só skin igual dos caras, só. Nenhum, nenhum. Bora. Vamos aí. Bebeu os dois. Dendo gás, dando gás, dando gás agora. Tô relando o kit. Pode ter gente subindo aqui, ó, na pedra, colado, tá ligado? Tá, casa de madeira. Treta, casa de madeira. Tem na loja. Tem na loja ali. Ó o cara caindo aí, Elos. Caiu, caiu aqui, caiu aqui, mané. Caiu o cara aqui. Vem, vem. Vamos jogar nele. Aqui, Bel. Já vi, já vi. Peguei ele. Mantei. Finaliza não, não finaliza ele. Tem nada. Só deixa ele aqui. Ei, rapaziada. Eu tô... Quantos gelos vocês estão? Tem alguém com muito gelo? Mano, mano. Ó o cara vindo no aberto. Quase dertei ele, mano. Eu quase morri também. Ei, eu acho que o time do Magão é da esquerda, tá? Da casa, Cipá. Cuidado, Jota. É, o time do Magão. Tá dentro da casa ali. Aqui é a skin dele. É na esquerda? Na casa de madeira. É, acabei de ver. Esses caras da direita aqui. Tá jogando em nós, mano. Mano, é só nós segurar a casa de madeira. É a galera, mano. 31. Não, não, não. Não matei tudo, não. Não matei tudo, não. Matei só um. Olha lá, o motoboy tá lá. Agora que a gente vai ter que avançar pra frente aqui, tá ligado? E tem um cara aqui... Não, não. Mas eles vão ter que sair primeiro, eu acho. É que o cara da pedra vai incomodar nós aqui. Ele tá aqui na pedra, o cara, embaixo. O cara da pedra ali, ó, mano. Tá na pedra ali, ó. Cuidado, ó. Marcada, pedra marcada, tem gente. Bora, vem caindo. Vamos segurar os caras lá. Derrubei o outro. Vai morrer pro gás. Derrubei o outro. O outro tá na pedra aqui, ó. Reguí tá lá de AW ainda. Não mata esses daí. Não vou matar, não vou matar, não vou matar, não vou matar. Só se o Reguí... Aí, agora foi. Aqui, o outro aqui, ó. Ó, ele falou que nós éramos o time da PM, tropa. Oitenta nele. Como é que deu? Agora meu time, é isso. Deixa o likezão, rapaziada. Compartilha a live no modo público e vamos pra cima que saiu mais nos unhas dos homens, mano. Tá, bora. Tinha, tinha verificado, Fábio. Tinha verificado, irmão. A galera falou que só quer streamer, que os seguidores se importam com ele. Aí ele falou que, tipo, um tal de Flábio, Almorim, não assiste mais as lives. E aí eles foram tirar o... Bora. Tinha verificado. Vê se pode. Aí, time. Aí, mano. Agora nós tá dentro do jogo. Agora é só continuar e já era. Vamos pra cima dessa miséria, meu irmão. Remove Izinha, por favor. Izinha. Cadê? Remove. Minha 4K tá voltando. PM, motoca. PM, magão. Pode chamar os caras de PM. PM, rei, gui. E eu acabei de comer minha quarta refeição. E PM, nescau. Arroz e frango. Oitenta gramas de arroz e cem gramas de frango. Mano. Isso assim é ser da PM, rapaz. Já mandei lá. Levanta minhas kills, não. Isso aí é squad da PM, rapaziada. Tem que comentar lá nos caras quando vocês for lá. Squad da PM. Os caras nem pra dar um turn. Vocês dizem, ué, não. Ele limpou todo mundo que tava em cima do morro. Sabe qual é o pior? A gente deitando eles. E eles sabendo que não dava nem pra fazer nada. Eles voltando no lugar e se levantando. Se levantando pra não dar kill. Pra não dar kill. Como se eles valessem alguma coisa. Vale nada, pô. Vocês são zero, zero, zero. Cansado, meu mano. Matar vocês e matar o João da padaria, pra mim, dá no mesmo. Não, o João da padaria tem mais moral, na real. Olha lá, o caveiro, olha lá. Que é monitor. Não tinha ninguém atirando em vocês, não. Eu tô telando. Ih, Mago, tá inventando história. Os caras tá inventando... Até... História. Que isso. Que isso, chamaram os caras de atleta, ó, correndo. Ei, falou que tá fugindo das caras. Fernanda, obrigado pelas estrelas, minha querida. Tamo junto. Ixi, ó, corre demais. Ixi, olha lá. Ih, 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 ih. Esse cara, mané. Esse cara é complicado. Time de rato do caramba, mano. Na moral, tinha caído... Cai milhões de vezes na mesma partida. E ainda sobra um pra ele levantar, pra eles ficarem em vice, né, tropa? Esses são os ratos, rapaz. Ei, você tá muito nervoso. Ué, mané, esse daí não inicia nunca. Vai, Alô. É que tem um cara ali, mano. Aí, agora, acho que agora... Ali, o cara tá baixando o mapa, mano. O amigo tá baixando o mapa ali, o colega. Remove o DLS do slot 9. Olha lá, pediu pra tirar ele. Removi, removi. Bora, bebê. Tamo junto, André. É nóis. Cara, eu não sei quem que corre da cal. Eu sei que não é nóis. Porque até hoje tentaram, porque tentaram quebrar a cal da gente. E a gente nunca perdeu, filho. Quebra de cal. Até com gente a menos, tá ligado? É... Mano, dá... Como é que é? Tem mais... Tem essas e mais três ainda, é, né? Tem essa e mais três ainda, bebê. Depois tem quatro e quatro ainda. Ah, não. Vambora. Vai dar mais de quatro horas de live. Graças a Deus. Obrigado, senhor. Você é maravilhoso. Deixa eu falar... Deixa eu confirmar pro BZ. Mas não adianta muito. O pessoal não assiste quatro... É... Ah, quando é contra... Quando é um time completinho, assim. Acho que talvez a galera curta um pouquinho. Vamos ver. Mano, eu fiz análise na minha página. Tu acredita que meu público caiu? Foi no mês que eu inventei de ficar jogando apostado. Mano, o meu era... O meu tava bombando na apostada, mano. Tava pegando dois caras na madruga, mano. Bora. Os caras vão querer quebrar. Vai quebrar, cal. Vai quebrar, cal. Bora, bora. Concentração máxima. Vai lá, Alro. O homem pulou. Bora. Vamos ver quem que vai ser dessa vez, mano. Ninguém. Ninguém. Mano, quantas vezes... Bel, 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 idiota. Quantas vezes vocês contaram aí que tentaram quebrar nossa calma aqui? Dois, tá louco. Meu amigo, que sério. Quantas vezes, mano? Nossa. Isso quando não era dois, isso faz de fundo. Quantas vezes não tentaram, né? É mais fácil a gente contar quantas vezes não tentaram. Cara, ei, olha aqui. Galera, tá falando no chat. Diz que o magão correu da calma dele pro Rico, mano. Não, eu não falei pra você que eu tava farpando lá no chat, olha aí. Rapaziada, mano, esse time aí é um time lazareto, rapaz. É os amigos que estão querendo ganhar radical. Esse time, mano, é, é, mano. Esse time é o time que ganha de corde quebrando gel e camperando em cima de fábrica, rapaziada. Os caras correm da própria calma, mano. É um bode de boteco, rapaz. Isso não é time, não. Caralho, mané. Eu tô bugado pra pular janela. Os caras perdem na própria calma, mano. Como que isso é possível, doido? 25 anos caindo no lugar. Pois é, mano. Tá amarrado, não é possível uma situação dessa. Olha lá, perdeu. Tô perdendo de novo. Caraca, olha lá. O time tá caindo com eles de novo, mano. O time do Rico já matou um, mano. Só que morreu um deles também. Acabei de ver. Rapaz, o cara tá sem respeito, né? Não, tá sem respeito, mano. É isso, né, mano. Aquela história, né, mano. Tem que aguentar a quebra de pau. Vocês estão assistindo a gente tomando quebra de pau desde o começo da semana, mano. Todo santo dia quebra de pau pra cima de nós. Nós tá arrebentando todas. Pega na minha foice aqui, então. E aí, irmão. Tem três partidas que eu não sei o que é uma arminha de um tiro. Não tem quantos são. Isso aqui não pode. Já tô com parte. Tem que jogar de G36 aí. Tá ótimo também, Bel. Eu joguei duas partidas de M14, mano. Pô, perdi kill pra uma miséria, mano. Não, G36, mano. Aquelas kills ali no gás ali, se eu tivesse, não tinha finalizado tudo, mano. Mano, aquela que eu derrubei. Mano, eu vou falar pra você, mano. Tem gente aí? Jogar de M14 é embaçado. Ah, mano, fui rapidinho. Não fiquei nem olhando, querido. Pisa boa e delinha. Sabe por que é ruim, Bel? Porque, tipo, você tem que meter muito tiro no aberto, tá ligado? Enquanto cai a C80, é um tirinho e já sai da reta, né? É, você esquece, né? Você esquece de falar. Se contar, contou. Esse aqui é um B1. Cara, eu só tô precisando de uma arma decente de root. Tô com uma mag-7, arma de bot. Eu tô de rambão. O papo é reto, vou tirar essa mag-7. Essa arma não tem respeito pra tá no meu loot, tá? Bosta aqui, mano. É isso, o time do Rico meteu o bandeirão do time do Magal. Ah, não, mano. Mas morreu todo mundo. Mano, olha aqui. Será que morreram? Morreu, os caras falaram aqui. Ai, não tem condição aí. Mano, não é possível, mano. Eu tô falando, mano. Essa hora o Magal tá xingando todo mundo lá, meu camarão. Perdendo pro time do Rico, não desmerecendo o Rico, né, tropa? Pô, beleza. Não desmereço o time do Rico mesmo. É um cansado. Mano, mano, tipo assim, mano, mas, pô, a gente tomou rush de 4K, tomamos rush de todo mundo, do próprio Magão. É, Riva. E, mano, não perdeu nada, filho. E os caras tomam de qualquer um, mano. Mano, só mata quando tem costa pra ajudar ele, mano. Magão da bolada. Rapaz, deve estar xingando todos os amigos. Mano, aqui é o time, é o time daqueles moleque que vem pra cá. Ei, eu tô 200 metros, dá uma freadinha aí pra me colar. Eu preciso comprar meu gelo aqui, rapaziada. Eu vim cá pegar moeda aqui na casa aqui. Ó, o Rico matou o Motoko, o Gui e o Magão. Vem, mano, e o Mobile escrasinou isso tudo. Ei, mano, o Rico joga bem, mano. Ele joga bem. Só apanha para nós de... Bora, vamo lá. Ah, mas ele joga bem mesmo, mano. Sem zoeira mesmo. Mano, agora falando a real, falando a real. Seguiu a mira do Sukuri ontem no final do jogo? Meu senhor, mano. Bem mesmo, aquela puxadinha descranzinada. Porra. Eu fico... Até o Sukuri joga, tropa. Tu viu ontem? Sukuri dando capa. Eu fiquei xingando ele, mas é raiva ter perdido só. Mas é zoeira, tá ligado? É, faz parte. Só. E aí, colega? Parece que você só está distanciando. Desjeito aí, eu vou jogar solo. Vou jogar aqui meu ranqueado. É possível que você... A gente está looteando. Irmão! Irmão! Porra! Porra, morra, porra. E fala comigo. Aí, já vim pro lugar certo, mano. O que o ser drop do jogo já veio pra nós aqui, tropa? O problema é só que o Playground vai querer ele também, né? Pegar só minha carabina dentro da guareta aqui. Vamos se posicionar aqui em Playground, tropa? Dá até pra deixar eles virem, mano. Na moral mesmo, é certeza que eles vêm, tropa. Se vocês quiserem ficar escondidinhos esperando o primeiro... Ó. Tu sabe quem é possível colar? Já estou quietinho aqui, tá, tropa? Só esperando o primeiro vir. Só vou atirar quando ele colar na tropa aqui, quer ir? Tá, tá. Eu vou... Estou parado mesmo. Estou safe. Então, tem gente vindo aí? Como é que é? Não, ainda não. Calma. Acho que só vai vir depois da dungeon também. Não vai vir agora não. Cadê, cadê, cadê? Estou aqui dentro, parado aqui da casinha aqui, ó. Alguém tem um chipzinho pra me arrumar pra botar minha rambinha em level 3? Mano, eu vi um monte de chip. Só que eu não peguei. Aí não tem condição, hein. Tem hielo? Um chip ou não? Deixa eu ver. Tenho aqui. Tenho. Eu estou longe. Estou de 90 metros. Estou aqui escondido da dungeon. Tem dois chips. Eu só preciso... Tá vindo já, tá vindo já, tá? Tá vindo já. Tá. Vem eles, mano. O cara chega perto. Calma, calma. Aqui, aqui. Eu vou atirar depois que ele parar atrás da air drop. Aí você me fala que eu saio aqui. Eu estou bem na casa. Eu bati. Acabei de bater com o mouse aqui, menor. Ah, ai, meu Deus. Bati com o mouse no teclado aqui, mané. Botando pro lado. Ah, não. Eu sou bom ainda. Cadê, né? Cadê? 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 Eu estou já, estou já, mano. Eu preciso, eu estou colando aí. Cara, está em cima da antena lá. Vocês não vêem ele, não? Tem dois lá em cima da antena agora. Tem antena. Não dá pra ver, não. Estou renderizado. Você tem um? Caraca, cadê a pistolinha? Onde que está ela? A pistolinha? Caralho, mano. Olha isso, tropa. Vê se vocês vão ver o que tem dentro desse air drop aqui pra mim, mané. É um. Cadê ela? O chipzinho, amigo, moleque. Aqui. 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 Aqui, mano. Estou gravando bastante mesmo, moleque. Cuidado na hora de vir, mano. O cara está lá em cima da antena. Só que está saindo de água. Tem antena? Estou vendo. Lá em cima, lá naquela torre. Ah, tá. Torre, retorre. Tem umas travadas insanas aqui, mano. Mano, a gente tem que entrar nesse playground aí, tá? E garantir aquela casa verde aqui, ó. Essa casa verde. E esses caras estão lá até agora, mano. Vou vencer no Jota ali. Tem que ter cuidado pra vir, mano. Não, aqui, ó. Já estou aqui já, colega. A gente tem que jogar no cara da torre. O grito da torre, sabe? O B.O. é que o da torre vai ser... Ele vai se cuidar, vai esperar. Rambão. Rambão. Vou pegar. Vai, Jota. Não abre ou você pegou os gelos? Peguei, peguei. Só que é isso. Não consegui ver essa Rambão. Cadê? Eu estou com uma arma bosta aqui, mano. Está bem aqui. Se eu não for pegar, eu pego. Eu quero... Mano, pega pra mim então, meu. Que eu não consigo ver. O drape, pega pra mim. Joga lá fora aí, pra mim. Boa, mano. Valeu. Isso, vai gastando seus gel mesmo, seus bobalhão. Cara, não dá pra vir pra essa loja. Apura aqui pela lateral, mané. Que coisa boa. 300 moedas aqui, time. Chegando. Dá pra vir pra aqui, onde está o colete. Pode puxar a drop? Pode puxar a drop ou não? Pode puxar a drop ou não? Pode, pode mais. Nossa, o cara deu uma vacilada legal lá em cima, mano. Qual casa? Lá na amarela? Ei, os caras estão dando uma vacilada legal lá em cima, tá? Mano, estou com vocês aqui. Estou só esperando vocês. Eu não vou lá enquanto vocês não for, né? Esperar a pau aí. Então, mas eu vou esperar vocês pra ir juntos. Estou só lá não. Estou aqui embaixo, você está com o meu drop. Pedir aqui, ó. O drop ali, ó. Vou chamar o meu também aqui. Bem ali, ó. Bem onde está marcado. Vou chamar aqui. O drop é aceso pelo outro lado. Não, estou ouvindo também. Olha os drops caindo aí, né? Não, olha os drops. Eu vou ficar aí dentro. Eu também vou, porque eu não estou a fim de morrer, não. Bateram o paca nas costas, tá? S.V.D. O drop está caindo já? Está caindo. Está com o S.V.D. aqui. Alguém quer a carapina? Meu Deus, mano. Eu passei aqui e o meu está caindo, Bel. Nossa, mané. Que pica. Achando que o meu já tinha caído. Está onde? Lança. E o S.V.D.? O drop aqui embaixo. Tem o que aqui? Tem mirada para aqui? Mano, caixa fechada ficou lá, mané. Está 4x. Olha lá, caixa fechada. Um pouquinho. Tem o jogo, não é não? Só tem uma. Ei, canal é nós pegar a torre, tá? Aquela casinha ali, ó. Eu acho, né, mano? Aí vai vocês, ó. É o Jota que está passando a câmera aí, pessoal. Fala agora. É aqui mesmo, vou ficar aqui mesmo. Você pode olhar as costas, mano. Na real, mano, olha só. Tipo assim, a mentalidade é. Estamos safe, estamos próximos do centro da safe. Mesmo que não seja melhor, talvez a gente fique safe na próxima. Às vezes, se movimentar agora no mapa... Cara, na casa verde, tá? Casa verde 300, lá na janela. Viu, Jota? Dois, vá. Aham. Caralho, mano. Cadê? Ah, tem cara em... Posto de comando, tá? Posto de comando tem. Playground, tá, irmão? Tenho... Playground tem squad, só. Tão trocando, tô trocando tiro. Tomei bala. Tomei bala na posição 285, casa verde. Tem gente aqui no 300, tá? Ali, ali. É, ali mesmo. Na laje tem também? Se deitou. Ele tá deitado na laje. Cuidado, senão ele não pode tomar rush do 210, senão ele não tem muita visão. Não, tô olhando aqui... Qualquer coisa eu aviso, a gente vai ter que jogar, filho. Pra cima. Deixa as granadas já na mão E outra, não dá nem pra ficar na sacada Se alguém colar nessa casinha aqui de bandeira Aqui da frente Um cara aqui, ó Nas costas, no sentido E Dentro do esquipim Os dois esquipim, acabou de passar lá Assim, é, no E ali Do lado da casa, na casa amarela lá, tá Só que tá do lado de cada rua Tá lá dentro dela Tapa lá, tapa de novo Dei dois capas na casa verde Tem cara aqui, tem cara aqui Posição E, posição E lá É, então, eu tô falando Tem aqui, ó, posição S, S Atrás do container azul Verde, na verdade É, verde me atirou agora Só que, ó Quer fazer um gelo pra esquerda? Lá, 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 lá Capa de 37 O cara da casa, eu tô mirando Eu vou jogar um gelo Uma bala ficou Finalizei Eu tô mirando o cara a casa ainda, tá Se eu abrir pra tirar Eu... Demorou Derrubei ele, o da casa Belê, belê, belê Tem um cara naquele pepino lá O marcado lá Já levantaram ele, tá Ah, na casa já levantou É mais de um Demorou, demorou Ó, os caras da casa verde Desceu pra pegar o playground Lá, ó Tem cara no cacto Tem cara no cacto Tem cara lá De novo ele tá mirando Ele tá mirando O Bel dá o cover pra nós Nós quebramos aqui, tá ligado Tá correndo, tá correndo Pra posição SW Aqui pra trás, mano Eu tô quebrando Imposto de comando aqui, mano Guarita tem Dei um capa na guarita Vou quebrar o gel Demorou o gel Pulou, pulou Não escapa Deixei morto esse cara aí Entrou Passou a minha Aí vai, eu levanto Joga ela, joga ela Só levanta Levanta que eu tô parado O mira aqui Se ele subir eu tô olhando Vamos, vamos, vamos Ele tá pela direita aqui, ó Aqui embaixo de mim Dois Dois embaixo Vai subir? Onde que os caras vai subir? Não, tá aí embaixo aqui Pro lado de fora Demorando Estão levando o tiro Dos caras da casa agora Judei um Finalizei Vamos descer Vamos descer aqui Bora, bora Bora Tô com vocês Não sei onde tá o outro Tô com vocês Tô marcando o aberto Eu acho que ele tá Ele tá dentro da casa ali, mano Não precisa se movimentar por enquanto Só de casa agora Ah, tem cara Eu tô marcando Porque tem muita gente na frente aqui Tem um cara naquele gelo da direita Tá, no meio do aberto Um agora passando Dois passando pro camelo Consegue pra guarita ali Ó, marquei Tô indo Ó os caras no meio do aberto, rapaziada Derrubei o Mano, tá travando muito o jogo aqui Tá Tô aqui, Jana Tem cara embaixo da gente ou não? Eu tô longe, tô longe É o Bel que tá contigo Calma, eu tô com você Derrubei outro Mano, tá travando muito meu parceiro Só joga, só roda Vamos rodando Vamos rodando Não, não, passa muito não O gajo já tá colando É a árvore aqui, ó 36 de dano só, Enzo No cara que você tá atirando Tem um Trader, troca Ligaram o outro Foi Foi, tá bem Boa noite É isso, time Bora, pô Isso se chama Sense de milhões, rapaz Quebramos Mais um buia, tropa Cuidado, hein Tem que tomar Sense de milhões de dólares Fala, velho Eu falo pra vocês, mano Tipo assim Se nós jogar certinho Todo mundo ouvindo o carro E fazendo os bagulhos assim, mano É GG, mano Não tem como nós perder, não, mano Quer dizer Tem, né Mas é difícil, né Jogar junto Jogar na cal É perfecto Bora Receba Receba Bora, esperar os caras entrarem Vamos lá, rapaziada Vamos pra cima O cara tá perdendo o carro Pra qualquer um, tropa Aí é complicado Vai deixando o like Vai compartilhando a live E vamos pra cima Só bora Olha o Nescau lá Tentando, viu Eu? É, é Olha lá o chat Nem leu nada hoje Nem leu nada A sense tá A pior sense do planeta, meu irmão Ei, ei, rapaziada Tem um mano aqui que Ele, ele, ele Tem que relogar No final da partida Deu um hate aqui E falou que eu tô zero sense Que até a Illumobile é melhor Eu peguei e falei pra ele Se ele quiser vir 200 no X1 comigo Porque eu sou ruim no X1 Boa, é verdade, meu Eu sou ruim no X1 Pra ele aproveitar, né Que no X1 eu não jogo nada Real, real, meu Aproveita Duzentinho, casado Pra pagar aquela Coca-Cola Da sexta-feira É, é Mano, só pra mim comer Aquele sanduíche Das 10h30 agora Tá ligado? Não, pro cara, né Já que ele... Ah, é Pra ele É, não É, não Ele comeu o sanduíche Não, e ele vai ficar com 400, né Então, toda Dá pra comer um lanche legal, hein Caraca, mano Pô, dá pra comer O lote 5 tá vazio Dá pra comer aquele gourmezão Tá ligado, ela Ah, tá rolando a posta da peruca Sim, sim, sim É, mano Eu, se eu fosse esse cara aí, Bel Eu ia, mano Eu também, mano Eu ia, fácil Reniciei o Emula Já tava esquecendo Eu não vi o domingo, Júnior Os caras bateu em mim De sexta Que eu tinha tomado uns Guaraná Eu cheguei no domingo Porra Engano pra pegar eles, mano E aí vocês viram o que aconteceu, né Se vocês não viram Eu convido vocês A assistir a live de domingo De novo Mano, a gente começou a jogar junto É GG, mano Quebramos mais uma Quantas seguidas foi? Duas? Três Três seguidas, né É isso Só foi desencantar Só lá Uma, duas, três E nós temos um top 3 hoje ainda Tá ligado Ei, relaxa O que eu falei Eu falei Eu não tenho condição não, Magão Eu luteando e vendo Se eu não passar Mago Na própria Cal Tá, Miris inconformada com o Rico A On tá, tá entendendo É pra startar? Falta um jogador lá no time novo O apelido nós dá pro Bell, Trapa O que que o Bell é? Sem sense, o cara acabou de falar aqui no chat É, mano Aqui é rage, Jota Bell rage Porque ele... Bell rage Quando ele dá rage Meu amigo do céu Zero sense Por aí vai Quando ele dá rage Eu acho que ele é pior que nós, mano Só nome excomungado, vai O pior do rage é você, mano Não tem jeito Quando eu dou, né Só que é o seguinte Só que é o seguinte Enzo, quem tu vota? Quem você acha o cara mais, tipo, o que dá rage Que xinga o chat? Sei Mas é o time ou o chat? Não, é o que tu acha, pô É eu, Bell ou ela? Essa burguesa Eu não sei É, ô Jota É a burguesa mesmo? Essa verificada O Jota é o mais velho de todos, mano Rabugento, meu amigo do céu Resmungão, rabugento e chorão ainda por cima Não, chorão eu sou mesmo Não tem jeito, não Abre o perfil do Magão Por que? Nova conta Nova Que? Nova dona da conta, mano Não, não tem Por que ver o perfil? Não entendi GG, bora, bora Comecei, mano Deu, deu, deu Deu prazer Eu pensei que os caras iam chamar lá Vamos aí Vamos pra cima, meu povo Eu dou muito rage Mas não é toda hora, entendeu? Quando eu dou rage Eu dou muito rage naquele momento O amigo aqui, ó Do André Bittencourt Magão fala que é Ele é a elite Do X3 E morreu pra covinho Vê se presta É, com certeza Ele é a elite do X3 É ele que tá sendo campeão Duas semanas em seguida Confia Ele que é o top 1 Pega a minha dancinha aqui Então, ó Calma, então Essa aqui, Bipel Ai, meu Deus Pega, Jota Ó, pega Meu irmão Troquei pra essa skin aqui Só dá capa, meu irmão É rápido, eu acho, hein Skin de influenciador Aquela ali, galera Quando você bota A taxa aumenta Bora, meu time Concentração Porque a gente tá falando Das quebras Mas você sabe Que toda volta e meia Tem gente quebrando Nossa calma O observatório da tropa É essa Porque de observatório A gente vai voar para a área azul lá É, não Aqui nós tá caindo todas Eu observo Colete as minas terrestres Pra quando a gente cair no teto A gente colocar as minas terrestres Onde a gente cair Por quê? É certo que O cara de grave Vai pro observatório E depois vai atrás da gente E buçar Enquanto a gente tiver trocando Com os caras próprios de buçar Aí já vai ter mina no teto Pra garantir Que a gente saiba Primeiramente Tem dois esquadros Dois esquadros Não entendi se vai dar pra vir de primeiro Bem ruim, tá? Estão bem ruim Já indicaram pra cá todo Tem não Tem esquadros na nossa esquerda, galera Pega a arma e atira Esquerda, galera Presta atenção Pega a arma e atira Eles recuam Não, voltou não Está tudo em cima aqui Estou indo, estou indo Perigo de qualquer coisa Ah, nós estamos em cima mesmo Tomei um Estou Estou ruchando, estou ruchando já Embaixo da plataforma Um Embaixo da plataforma Pega um Vai descer lá embaixo Eu vou por baixo Que é boa o outro Derrumei um Aqui de frente Já tem moeda Mano, se deixar ele me lutear Vai pegar a moeda E vai salvar E tem outro Que não é um magão não Porra Estão magões Caralho O rico está aí também Ele veio de voador Tem outro time vindo Bel, Bel Junta as moedas aí na loja Não, eu já peguei Já, já vou te comprar Vai coenzo lá agora Mariano Fala no anjo Fala no anjo Pula nele Pula nele Pula nele Acabou tudo e quatro Agora compro o Enzo E não é o time do Magão Tem moeda aqui, galera O rico vem aqui Ele veio lá em cima Eu matei ele já Ele veio de voador Lá de Catu Foi o time de Catu Já vem apanhando Pode ser que venha o resto Ou não, né Porque às vezes ele gritou Não vem não Que vai dar problema Não foi direto não Esse último Rapaziada Só que era um squad aqui E o outro veio de Catu Esses caras Vocês do chat Podem ter até Torcendo para outro squad Mas uma coisa Vocês não podem Falar aqui Que não tem como A gente não perdeu Até agora Quebra de cal Já veio o Magão Veio o 4K Vem toda hora Diego é peludo Diego chorão Que mais? É, mano Qualquer um que veio Tomou no meio E foi para o lobby Vocês podem falar Qualquer coisa Mas vocês não podem falar Que a gente Apanha e corre Da nossa cal A gente bateu Em todo mundo Que quebrou a cal Eu tenho moeda aqui 200 Caraca, eu jurei Que vocês tinham Comprado Enzo Eu gastei moeda Com capa Com 300 Não, mas eu só tinha As 300 200 só Aí eu comprei Na hora pensando Que vocês já falaram Que tinha Tem 200 aqui, mano Não achei Foi nada Vou achar mais moeda Para salvar ele aqui, mano Caralho Aí eu dei mole também Quando a gente for vazar Quando a gente for vazar Bora, bora Achei mais 100 Falta 100 Achei, achei Comprei o homem Tá boa Comprei o homem Eu quero mesmo, Jota Tem como você pegar Tô meio longe Pra me botar na MP5 Aqui MP5 tá um chique Rapaziada Eu acho que nós Só pra dar uma Passar uma visão Os cara tá A gente vai vir pra cá Eu acho Algum squad ainda, mano Se nós demorar muito GT36 na escada Vou pegar Qual escada? Lá atrás Lá atrás Onde o Enzo morreu Ah, só Tem uma GT36 lá Vamos lá, tropa Os cara da área É, eu acho que Se demorar muito Aqui dá ruim Mano, aqui foi Deureza de loot Eu acho que eu vou até Mano, eu acho que eu vou até Ai, caralho Morro, morro Morro Falando Falando Demorar muito aqui É GG É o time do Rico, mano Comprou ele de novo E veio Derrubei já Derrubei já Derrubei o outro Dois ruins Tem que respeitar Eu, caralho Errado, irmão Do loot Vamos jogar o morro? Vou, vou jogar lá Já matei dois lá, tá? Boa Acho que os outros dois Vão tentar Atiza aqui, ó Os cara vieram pro morro Já de novo Com o loot, mano E a gente Ó, gel pra caraca Os caras do São os caras da área azul, irmão Ó Ó o loot Desse malandro aqui, mano Mano, eu vou querer Alguma coisinha Tô zero gel Zero nada aqui Porra Olha o Lay Só que foi um squad No bolso do pai Bora, meu time Vamo aí Dá o chip aí O Enzo veio na caladinha Pegou a carabina ali Ele acha que eu não vi Eu quero só Sem moeda, mano Só pra comprar um gel Pra mim Que eu zero, mano Deixa eu zero Eu também Eu comprei meu gel Eu zero gel Dropa aí pra mim aí, Jota O chip, colega Vamos jogar aqui na escada Pode jogar, Jota Atrás de você Caralho, irmão Deixa gel daí mesmo, velho Pula, pula, pula Bom gel, bom gel Não tenho gel Não tenho gel Já avisei que eu não tenho gel Eu tô avisando vocês Faz tempo Que não dá Pra ficar aqui Que foda 200 moedas Pra comprar um Jota 200 Tô indo pro Downgrade aqui Já era Aí é Barret ainda Eu morri, eu acho É isso, mano Eu tô avisando, né Faz uma foto, né Tevei um squad aqui já Mas eu vou morrer Pra rapadura aqui Porque Demora demais Pra sair dessa porra Desse observatório Mas o cara morre É, Abel Tem um também Na tua esquerda aí Isso Joga aí dentro Joga aí dentro Não caiu, mano Esses caras É, mano Caralho, mano Que merda é essa, mano Me escutei um pouquinho Ai, outro squad Eu avisei, né Chegou mais ainda Eu avisei Eu avisei Agora eu vou pegar no pé Ser chato mesmo Tinha levado um squad, mano Não, mas isso daqui Perdemos na calma Família, nós paulou dois times, mano Como é que nós perdeu? Nós não correu Dois times Outro veio dentro do gás Ainda, mano Nós vi, eu levei um squad inteiro Isso daí não foi Isso daí não é só quebra de calma Não, não, não Não é não, mano É quebra de calma só não, mano Isso aqui não foi quebra de calma Vem dentro do gás É, não Esse veio Vem dentro do gás Vem dentro do gás, mano É, mano A gente não perde Galera, a gente não perde A gente não perde Na quebra de calma Isso aqui não foi uma quebra de calma O cara ruxou Lá Atrás da gente Depois que nós já tínhamos ganhado De dois squad, família Só eu levei quatro, meu parceiro Estão falando aqui Que a burguesa A burguesa tá indo atrás do Jota Mano, mas é porque É foda, mano Rapaziada Vou até mostrar pra falar, mano Vocês podem ver Quando eu tô passando calma Eu falo os bagulhos Acontece Quando eu peço alguma coisa O time faz isso Mano, eu sou o único Que os caras não escutam Por isso que eu desisti Da minha calma Mesmo a gente ter ganhado Duas semanas na minha calma Eu tô desistindo De passar calma Porque Eles não me escutam, mano Eu tô deixando a calma Pro Jota, mano Eu abri mão da calma E deixei pro Jota Porque eu pelo menos Sem seguir uma calma E não tô criticando os caras Tô falando a parada Que se ele vier aqui na live Ou se vocês quiser falar pra eles Foda-se Essa é a verdade Mano, vocês estão de prova Já faz alguns dias Mano, os caras não me escutam Só isso Tá ligado? Então eu prefiro Abrir a mão da calma E ficar ali com os caras Nem que seja pra fazer merda Igual foi agora Levando um squad inteiro Do que Eu passar calma E ficar metade de um lado Metade do outro Tá ligado? Então É por isso que eu abri mão da calma Já tem marcado E vocês são prova disso Tá ligado? Infelizmente Fora, meu time Família Não tô nem chorando Tô explicando pra vocês A minha visão E vocês que estão assistindo Vocês sabem do que eu tô falando Se vocês acharem que é choro Eu tô jogando bem pra caralho Já faz alguns dias Deu próprio irmão Só pra lembrar É, não Aqui Isso aqui foi feio mesmo Mano Isso aqui Dendo gás ainda Depois de trocar com dois squad O espeto do espeto Foi de ingênuo De burro isso aí Esse daí não foi Foi ele que puxou a calma pra ali não Eu sei quem foi já Eu posso entrar na live do espeto No momento que eles estavam decidindo O espeto tava calado Certeza Com isso já a integridade do meu irmão Agora tem gente que não vale nada Nem um centavo aí Eu sei quem que fez isso aí É É um sábio aí É um fã, né? Foi foda É, irmão Incubado então Porra Esquece E vai tentar hype Vai tentar hype Vai ser da mesma forma Da última vez Não vou citar nome Não vou falar Não vou dar moral Não, quando é assim Nem tem que falar nome mesmo É Pô, mano Mas eu vou falar, mano A gente podia ter metido o pé, mano Pô, tinha ido pegar o gordinho, mano Tinha acabado de cair o gordinho Eu tava luteando o gordinho Quando chegou Tá bom, mano Vambora Não, não O foda é demorar O foda é demorar ali, mano Não dá pra demorar em observa, tá ligado? Mas como também, ó Chegou um montão A gente me comprou Comprou É, não Era pra dois de nós Já ter metido o pé, né Eu só não saí Porque eu prefiro jogar junto com vocês Do que correr E o outro Mas também não ia ter como a gente sair, mano A gente teve que achar moeda pra comprar Depois comprou o outro Aí nós tava de boa, mano Agora Agora depois Nós já tinha ganhado a quebra de calma, mano Aí vieram só porque já sabia Que a gente tava lá, entendeu? Tanto que vieram do mesmo lugar E voltaram pra lá, entendeu? Mete bronca aí, meu parceiro Entendeu? Os caras vêm do lugar Matou e voltou pra onde já estava, entendeu? Faz parte, faz parte Esses caras aí Mesmo fazendo isso Vão tomar sacode Porque são fracos É isso, mano Já, já Vai ser paulado Todo mundo, olha lá Já foi, né? O time do magão vai Metê-lo a vassourada Nesses caras agora Você se liga aí Já vão tomar Já Boa Já, já Já era Já era Já tá ali na pedra Cara, agora tá contando top 1, top 2 e 3 também, rapaziada Top 1, top 2 e top 3 Ó a quebra de gel Meu caraca, é instantâneo, mano Acabou Fazer o quê? Let's, sai o que tem que fazer Tem que abrir Várias abas Eita porra Mãe, tia, cachorro, papagaio Falou Toma, ban Garrafa e coisarada É Sem choradeira E outra também Se Depois Se falar alguma coisa Nem precisa vir me falar Que Ah, falou isso E aqui Não tinha Viu Saber, tá? Não precisa falar Caralho Nossa, quase Babaljada no magão E não caiu Mas não carregou tudo Olha o Motoka, velho Que carniça é essa Jogando, mano Meu Deus, Motoka Não sei como que a live dele Consegue assistir isso, mano Agora falando sério Que pelo amor de Deus Jogar de corde quebrando gel Parece que é Meu Deus do céu Imagina se assistir Por três horas de treino Um cara quebrando gel Sem Sem atirar Contra Arrebenta esse chat Porque esse chat é nosso Rapaziada Esses caras não arrumam nada Aqui não Já vai deixando aquele likezão Bolado E vamos pra cima Vai quebrar até um gel Do meu amigo já Agora ele vai salvar o Regi Agora Ai, ai, mano Esse time aí é maluquíssimo Ai, mano É Nossa Não, não Eles vão ganhar, mano É É É porque fechou no aberto, Jota Não tem como o outro time Ganhar fechando no aberto, entendeu É Olha a arma Só assim que acapasse as balas É Tipo assim Se fechassem Em várias casinhas Eles tinham a chance de ganhar Um outro time Mas não aberto Olha aqui, mano Os caras tudo vão tretar Antes deles começarem Olha isso Olha o Magão Olha o Magão Pegando todo mundo nas costas agora Olha lá O Magão Meu Deus, mano Agora o Montaga vai quebrar o gel Ih, Magão Vai se publicar, hein, Magão Ih Ixi Deu ruim, hein, colega O Magão Ele é emocionado Ele é Olha aí, ó Olha aí que tava lá na frente A gente tropa Pra pegar a kill, tá ligado Só ele Ele quer aparecer na live Trapa Mano Meu céu Nossa 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 Mano Eu quero muito que perca Eu quero muito que perca Agora Cara, eu acho Mano Ih, Regui tomou Não vai dar Não tem como perder A safe é deles Olha como o jogo trola Os outros E eles favorecem Os amigos vêm jogando gelo rápido Aí Engolindo Olha ali, mano Agora, agora Quero ver Pegar esse motop Que grande Seguia, olha eu Mano, os caras estão jogando contra aqui ainda O time da direita É, é muito burro, né, mano Burro é pouco, mano Cara, é muito burro, mano Olha lá Como que alguém Acha isso legal, mano Olha isso Olha lá Agora a granada Meu Deus Isso aí é Que gameplay cansada, mano Nossa Que gameplay cansada, meu Meu Deus do céu, mano Essa é cansadinha, colega Pelo amor de Deus Que bagulho feio da porra, mano Prefiro perder Do que ganhar assim, mano Eu também Bora Eu tiro Aí, tipo, olha lá Tinha que perder, mano O magão saiu rustando Pra aparecer, meu irmão Lascou, né Uma coisa é flanquear, tropa Chegar num certo ponto Travar ali Tacar a granada também Esperar o time quebrar Mais de longe Outra coisa Ele sair rustando No meio de quatro carinhas Tá ligado? Eu nem vou falar nada Olha lá Olha lá Olha lá No chat Olha lá no chat É, mano Não, ganharam Ganharam, mano É isso aí, pô Parabéns pro boia dos caras Sem desmerecer O boia dos caras aí, mano É isso aí Só tá o X-treino inteiro Reclamando da corde só Mas Segundo os caras É legal, né Então Mas logo logo A galera vai querer Que tire isso aí, mano Tá muito feio demais Não dá mais feio mesmo, mano Essa arma aí Não, 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 não Essa aí Tá acabando com algumas gameplays Das outras lives ainda Tá ligado? Não, é, mano Pô Imagina, o cara tava com Os caras tava com uns 30 G O cara tem 30 G Ele não dá conta De chegar jogando, entendeu? Porque o Tete é Tete É que é o mais legal De assistir no final do game, né? Aí com um bagulho desse Fica zoa E aí, Jato? Não vai responder não, cara? Não, mano Responder anônimo Poker slot 8 Anônimo Vamos ver Vamos responder anônimo, cara Tá doido Vai dar moral Falar nome de anônimo Vamos fazer o nosso, mano Vamos fazer o nosso Nescau, para de telar Tira a radura aqui Quem que tem que tirar agora? Slot 3, Fael Tirei Vai procurar na cabeça Espeta lá Mano Eu acho feio, né? Vocês acham bonito Todo respeito É só Skyler Todo mundo jogando Quebrando gel dos outros E quando não tá Quando acaba o Skyler Ele Taca o acorde Radura Radura é quem? É o Magão? Radura é o Magão Rapadura, né? Se geral Vou botar Pra tirar Esse Lixo Sai na hora Não, não Tirar Fala Fala Ah lá Vota um Vota um Vota um Vota um Vota um Semana que vem Ford Banira Maioria Eu tô Semana que vem Ford Banira Aproveita essa semana Que mané Meu Deus Tá maluco É ridículo, mano Tá maluco Arma de bosta Ah, e se quiser tirar Skyler também Não, não Skyler não precisa, mano Nem precisa Skyler daí Os caras vão dizer Que tá chorando Mano O X-treino inteiro Pedindo pra tirar, mano Mano, pensa com nós Magão Todo mundo Quer que tire Só Vocês Querem esse Lixo A galera Quer Trocar bala Porra Ninguém quer isso Não, mano Prende Caralho Elo, tem que Alguém no time do Espeto lá Rael pra jogar Fael pra jogar Bota o Fael No lote 3 Pô, a gente Tá falando Sobre habilidade Que tira Gelo E o cara E o cara Tá falando De AW Se faz de bobo Vambora, mano Vambora Mano, o reiguice Se faz de bobo, mané Óbvio Coloca um no chat Coloca um no chat Coloca um no chat Vai Então, mano Pura, rapaz Não, todo mundo Votou um, mano Só o time do Magão Votou dois Que não quer tirar a arma Tá ligado Mano, arma lixo, mané Mas faz o seguinte Cada um Os líder do squad Os líder do squad De reunião Pronto Hoje Vamos botar todo mundo Na reunião E os líder de squad E pronto Beleza Aí a gente vê A gente vê Com o líder Cada líder vai poder votar Sim, sim A gente vai votar em votação Logo então A W Vai votar a votação É Eu tenho certeza Que a W não sai Imagina e banir A W, mano Que ridículo A W Barrett Skyler Demorou, hein Pronto Aí a gente já bota logo Pra votar E acaba com a palhaçada Bora Bora Mano Todo mundo do treino Quer tirar a arma Mas os caras insistem Em querer a arma, mano O papo é reto, mané Vamos botar lá no grupo Agora do treino, ó Rotação pra tirar Corja Aqui, ó A favor Pra tirar Corja Contra Ei, tá faltando um Enza Não entrou não, tá? Aí Entrou agora Entrou, entrou Calma aí, calma aí Do lado dela não Olha lá Tá maluco, mano Arma de ridícula Estraga toda a gameplay Do bagulho, mano O cara quer ganhar assim Fácil, mano Eles querem ganhar Tipo assim Com as pessoas Sem poder ter cover E ele está todo mundo Atrás de cover Com 40 gel E eles querem ficar Com todo mundo na verga Tá ligado? A gente lasca, pá Não existe você passar A partida inteira Luteando hoje em dia Pra chegar no final Jogar 10 gel Não, não, não Vai tirar essa porra aí, filho Sabe o que que é? Que todo mundo quer jogar Tá ligado? Todo mundo gosta Da trocação Tirou 100 E eles não Eles estão pelo Guia, né? Mano Acho que nem compensa, mano Eles estão pelo Guia Nossa, muita gente, mano Três squad Três squad Três squad Três, mano Demorou, 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 demorou Demorou Irmão Dá pra cair em cima Lá atrás não, hein? Lá atrás não Mas dá pra cair melhor Que os caras Dá pra subir Dá pra subir Fica geral nós em cima E deixa esses caras embaixo É, deixa eles quebrar O pau ali embaixo Em cima é tudo nós Não precisa, Jota Morrer, vai morrer Não precisa entrar no carro, Jota Tá viajando Tá vendo Nossa, tem uma arma aqui Pra nós arregaçar esse cara também Mas não tem nada Mano, zero arma Achei uma arma Não, ah, vale, né? Por enquanto Se for tirar É só semana que vem, mano Essa semana não mexe mais em nada Não tem como mexer na regra No meio do jogo, tá ligado? Bora, time Agora é o seguinte Vambora Querem meter marcha? Não, não Metei marcha nada Agora é a cara Vai segurar aqui, irmão Já era Aqui, um Por que dois? Tudo que eu tô ganhando Eu tô ganhando Roubaram a kill aqui, Anza Eu vi que tem cara aqui, Anza Eu vi que tem cara aqui, Anza Eita, Anza Uma arma aqui, ó Desenho e oito, tá bom Três na nossa cal, mané Os caras são malucos ou não? Pra que é isso? Ninguém cai na nossa cal, né? É, mano O cara tá emocionado Vem aí na nossa cal Vambora descer Vem, Anza Desce comigo aqui Mano Ih, Anza Deu mal Calma, calma, calma Tem gente aí ainda, mano É, eu acho que tô Ele tá aí, Anza Jogou aí, Anza Tem que descer um comigo Tem que descer um aqui comigo Tem cara na loja Tem cara na loja Para, para, Jota Para pra me encostar Tem cara na loja Deitei na loja Coitada que você trata Comigo assim, meu parceiro Tem cara no muro Tem cara no muro Dois no muro Eu tô com Jota já Tô flanqueando, eu Eu vi, eu vi ele parado Tem no muro ainda Tem no muro ainda Tem esse daqui que eu tô Mano, o cara tá um tiro aqui Matei, matei Tá bom? Pô, só tem um da casa Agora aqui com mel Eu, eu, eu Vou massagrar na tua mãe E já foi, né? Pode subir na Dá um tiro Deitei um, deitei um É ele, é ele Vindo outro, vindo outro Com cima de mim Tô escutando Vem, vem Certeza? Não, tem certeza, não Carinha, litigante Carinha, querendo quebrar Nossa cala, irmão Tem condição Não, tá valendo mais nada Os cara não aprende nunca, mano Eu fico doido com isso, mano Mas agora a gente também, mano Te falar só A gente conseguiu subir Ah, mas a calda do homem de pular ali Tava bem ruim também, né? O momento da queda, no caso Perfeito Parabéns, irmão Vamos dar parabéns por ela aí É isso Vamos todo mundo chat Bate palma por ela aí, galera Mas eu vou falar pra você Seu pai é errado aí Você estava fodido, irmão É, por isso mesmo Ah, Jota, show Ninguém tá ensinando as carras, rapaz O Jota, ele pensa que ele engana alguém Esse cansado, velho, cansado do caralho Ah, Jota, chupa meu ovo, rapaz Ah, se fuder pra lá, seu Rui Ei Aham, tá bom, pô Dá uma moeda aí, Jota Não tenho, não Eu não tenho, não Se fuder, meu Dá uma moeda aí, Jota Jota, ele pensa que engana alguém, né, rapaziada Cara, velho, cansado da porra Eu vou deixar perto de matar ela Ei, caralho Tem que votar no grupo lá depois pra tirar Não, eu só fiz o comentário E quando você fica aí se pagando Ninguém fala nada, porra Quem paga? Mas quando? Ué, quando você fala alguma jogada Eu só falei, mano Pulei certinho Aí tu quer meter o outro Só fazer igual Vamos fazer Tá bom, tá bom Mano, vocês estavam jogando igual um vagabundo No começo do bagulho Todo mundo quieto Eu tentando botar vocês pra cima E quando é vocês E quando é vocês Não, quando é vocês Vocês fazem ao contrário Vocês, em vez de se ajudar, não Fica de graça, tá ligado? Mas de boa É isso, cara Não, não era, mano É por causa que vocês estavam aí fazendo merda No começo do jogo inteiro Eu fiquei tentando ajudar vocês ali Mas é, mano Aí, mano Não, mas não é esfregar na cara, mano É porque quando Em vez de vocês Mano, em vez de vocês Em vez de vocês Meter uma moral E de jogar junto Não, de boa Se você acha da hora Porra, massa Não, é isso Tá bom, porra Não, é isso Não, fechou, porra É isso aí, porra Estão jogando pra caralho É isso aí, porra Eu não quero acreditar que ela tá bolada Não, é isso, mano É isso, mano Porra, tá meca Pra caralho Entrando na mente Dei, vou fazer isso com ela não Não, não é entrar na mente, mano É porque vocês são pau no cu Quando vocês fazem isso, tá ligado? Mas é verdade, mano É verdade, mano Sabe por quê? Porque, mano Quando vocês estão aí Reclamando pra caralho E chorando Eu sou ruim Com quem tenta botar vocês pra cima E quando eu tô A gente tá jogando bem Aí vocês começam de graça Tá ligado? Ah, de boa, porra É isso aí, então Tá certinho, porra Não, tá legal pra caralho Boa, porra Bora, bora Bora, bora É, meu É bem eu Que preciso multar o chat Porque não aguenta pressão É isso aí, Jotinha Então, é Eu que fiquei caindo na pressão Eu só acho a atitude de otário Só isso, mano Tá ligado? É isso aí Tá ligado? Eu só acho isso, mano Tá ligado? Não, é isso, moleque É a minha opinião É isso aí É a minha opinião Só bora, meu parceiro Que isso, colega Tá doido aí O kit, time O kit Mano, o chat falou Que tem carapina Na guarita Aqui Eu não peguei Vou botar agora Ah, já tô indo lá Já, filho Aqui em cima Pô, tô aqui Tem K3 aí, ó K3 aqui do lado de fora Ela já tá na abstinência De Danone Que risco Ei, irmão Só queria um AC Uma carabina Uma AC-80, mano Pelo amor de Deus Tem uma partida Que eu não acho Tá piada aqui, irmão Carapina Eu, eu, eu queria um chip Alguém tem chip aí? Sei onde esses caras viram carapina Cuidado o drop aí, velho Tá caindo já Joguei em cima aí, ó Eu, eu vi Boa, mané Onde vocês enxergaram carapina, tropa Pô, vocês me trollaram, mané Tem chip? Alguém tem chip aí? Tem, não? Não Deu ruim Tem grasa aqui No drop Opa, opa, opa Dá um chipzinho aí, Jota Nossa, olha essa safe, irmão Vai fechar lá em campo de golfe É o Brasília Tinha que achar um radinho agora Vamos falar, vamos falar Bora Tinha que achar um radinho Dá, dá aí o chipzinho, Jota Dropa Só tinha esse? Só Tá bom, valeu Eu compro mais ali na loja Me dá aí, me dá aí, então É um crime, me dá aí Me dá, me dá aí Eu tenho novecentos moedas, mano Já comprei tudo que eu precisava Não, 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 tá de boa, mano Salta essa porra Que isso aí? Me dá, me dá um, me dá um Traz umas balinhas de SMG aí, tem? Pega aí, bro Tenho novecentos moedas, mano Já comprei tudo que eu precisava Já peguei mil aqui Já dropou mil Só preciso dar umas balas de SMG aqui Já achei Tem kit aqui, Enzo Tá precisando ainda? Tô com quatro Mas tudo bem Aí, pega aí Tá cheio de kit aí Não, pega Rapaz, joga a bala fora Que na hora do regar Sempre falta kit Tá Bala nós vai pegando o loot Dos caras Que for matando Ai, tô cheio de vontade Deu banheiro Oi, vida Tem que esparar aqui Central Dois central Dois caras no central Dois malucos no central Tão correndo já Tão correndo já Tão correndo já Tão indo pelo downgrade Tão indo pelo downgrade Tão indo pelo downgrade Eles vão pra água Ou pra tirolesa Só mirar a água Ou tirolesa Que eles vão estar lá Ou eles podem Ou eles podem dar a volta Embaixo da ponte E mirar em mim também Mas mano Dá pra ir até o fim Atrás desses caras aí Comprar um colete 3 aqui Olha pelas direitas aí Que eu tô já olhando pela esquerda Tão lá do outro lado já Aí, agora vai mostrar Onde eles estão Ah, já tão passando Vem na água Uma bala é o cara da água Uma bala é o cara Nossa, mano Pra digerir Aham, esse aí Passar por cima dá bom Se a gente for por cima aqui Diretão Cuidado, elo Tá no gel É o gel vermelho, tá? Vai lá rápido Vai lá rápido Agora é o gel da direita Já toma Já Caiu, caiu, caiu Vai finalizar agora Vou quebrar o gel E finalizar antes que a braga Salve Vocês podem me esperar aqui? Bora, bora Eu tô Vou na loja também Que eu tô chegando Mano Ali onde a gente matou os caras É aquele posicionamento lá É, ficar aqui por enquanto Ixi, o cara não tinha nada, irmão Esse aqui também não Nossa, os caras não tinham nada, colega Porque você caiu aqui agora Nessas casinhas Caralho, mano Quase x Cara, mas eu vou falar pra você Tem uma chance de Tá fechado pras três ilhas Pode trolar em qualquer uma das ilhas Tá ligado? É Derrubei Alguém tem uma boca Sobrando aí? Pode ser boca 1 Farinha Farinha faleceu Não, não, não Não é possível Alguém tem uma boca Sobrando aí? Não, não Boca 1 Pra tu pôr na secundária Bota a mina terrestre aqui, Alon Bota a mina terrestre por aqui, ó Depois das... Eu não acho que... Eu não sei se eu tenho, mano Eu não tenho, eu não tenho Tenho nada de mina, nada de mina Esse cara veio sozinho ali Ele chegou de carro Sozinho Eu nem vi mina nesse chat Nesse... Bel, vai lá Bel e Enzo naquele Adrop da direita Vai lá, joga lá Vou jogar Eu quero ir no loot do cara ali Ver se tem carapina Vamos comigo lá primeiro Que o drop tá safe Venham comigo Tem mais um, tem mais um lá Acabou de pular pra lotear Lotear no gelo branco Não sei se que cor que é o gelo Belo, eu vou estar em cima da guarita aqui Demorou Não, só vou ver aqui a arma que os caras tinham Tem gente na guarita que porra é Vou mirar, vou mirar aí, vou mirar aí Pegou? Que isso? Pegou Caralho, irmão Do nada essa bomba Que isso? O cara tava durinho aí Não, isso Ele me atira quando eu estivesse subindo Ele ganhava, irmão Do nada Esse cara apareceu Quase me enjei nas costas Vem comigo Tem cara vindo da loja Vindo da loja Vindo da loja Dá não? Ah, ligou o R7, irmão Tô escapa nele ali Aham, tá pro lado direito Vai ter que vir, vai ter que vir, mano Os caras vão ter que vir aqui Da loja aqui 23 vivo, mano Cuidado O resto vai estar com o Bell lá Já pegaram já Pegaram já, hein Tem nada aí Caralho, cadê 64X, cara Tem cara do lado direito também Demorou, viu, viu Eu tô tentando ir aqui Deitei, deitei Não, não, mano Mano, mantém a posição que você já tava Um giro Um giro na casa Vou recuar O Dzinho lá na frente O N O Dzinho no N Tá rolando trocação na ponte É, aqui já era Olha pra mim, olha pra mim Tem cara aqui, tem cara aqui Tem cara aqui embaixo Joga gelo, joga gelo Tocou, vem É dentro da guarita, dentro da guarita Meu Deus, mano Que que esses caras tá arrumando, irmão Pelo amor de Deus, mano O que que esse cara tá fazendo dentro do gás, meu mano Mano, eu não tava aqui não Mano, eu rolooteei do lado desse cara Ou ele caiu do paraquedas ali, mano Mano, não, não caiu nada não Ele tava aí, mano Esses caras, igual o outro lá, duro dentro da guarita Mano, vai ter que matar esse cara Marcação aqui, vermelha É na guarita aqui, ali Mano, mano, vai ter que ir na guarita Vai ter que ir na guarita ali Eu miro, eu miro, eu miro Eu tô mirado também Vai lá, Enzo, vai, Enzo, pode descer Pode, Enzo, ele não vai levantar não Ele sabe que vai dar ruim Ah, mas esse réu aí se quebrou nós De novo, farinha Vai pedir música no Fantástico Tem gente na ponte, tá? Descendo o morro já Amor, deixa eu ver se não tem ninguém aqui perdido Derrubar eu de cima Um gelo, um gelo Aqui tá limpo, eu acho, mano Tem lá, quem vai atravessar essa água aqui ainda Quase Quase É isso, pra mim o cara tava dentro Deram os drops caindo aí Dois AW, duas AW aqui, mané Cara, tô lá do outro lado, tá minha drop Aham, eu vi, eu vi Mano, tem cinco vivos, só tem um cara lá só, mano Só tem um cara de lá só, mano E é o time do Magão, esse ridículo Será? Um gelo Não, 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 não Ai Ele tá ganhando, boa Mas só, Bela, mas só Não, não, não Pega a peste Caralho, mané Esse cara faz gel toda hora que eu vou acertar os dedos nele Botou gel de novo Ele vai acabar morrendo pro gás ainda Não, não é os caras não Bora, mano, que valeu carto Obrigado às estrelas, mano Tamo junto Família, deixa o like Ó, vai ter sorteio de código agora, mano Vamos fazer agora o sorteio de código que tem Demora 20 segundos pra quem não deixou o like ainda E compartilha a live E aí faço o sorteio do código pra vocês Vamos lá Vamos pra cima, mano Só vai Rapaziada A gente já tava falando em tirar a corde já faz muito tempo, mano Essa arma estraga o bagulho, mano Não tem condição, mano Ué, nada a ver, mano Jogar com corde, mano Tem que jogar com a trocação, pô Jogar de corde, mano Pelo amor de Deus, mano Tá ligado? Quem acha da... Mano, é muito maluco deixar... Deixar... Deixar corde, tá ligado? No treino, mano Não tem trocação nenhuma Só tem... Merda, só O cara quebrando gel Não tem nem como Não tem nem como Se tirar a corde o time aqui vai sair Ué, mano O Magão falou lá Ué, mano Arruma outro e põe no lugar, pô Mano, vamos descarar a corde Ah, não, Elo Tem que fazer igual todo mundo, mano Se a votação der pra tirar Vamos ter que tirar, mano Não tem essa não, pô Mano, como vocês acham Slega E aí Vai lá, Bel Bota no grupo também lá, ó Mano, realmente os caras Realmente os caras Querem jogar de corde, mano É isso, o bagulho mesmo Os caras querem ficar de corde jogando Tá ligado? Mesmo que todo mundo não queira A arma eles querem, tá ligado? É ridículo, mano Mano, os caras Querem Todo mundo Mano, olha a votação A favor de tirar a corde Já tem seis A favor E um contra Dois contra agora E os caras E os caras Acham que tá legal Mano, é muito massa Ver um 4x4 No final Agachando gel Pá, bala gel Trocação Pô, isso que é da hora Que graça tem Ficar quebrando gel No final do jogo E o cara E o cara tirar o gel De todo mundo, mano Meu Deus do céu O que você tá falando Faz Tem semana Ei, Neto Dá sua votação aí, irmão Tá ligado? Copia aí o comentário todo E bota lá então Que você é contra Vamos pela democracia Farinha tá offline Se a galera falar assim Não, não Vamos tirar o jogo Do cara não E vamos deixar eles assim Fechado, irmão Vamos na democracia A gente vai fazer Mano, a galera É que a galera vai Sabe o que acontece, Jota? Os caras vai No fim das contas Os caras vai ficar Nessa parada De como se estivesse Nós chorando Sendo que tá todo mundo Do treino pedindo pra tirar Tá ligado? Não, vamos lá Agora a gente vai saber Olha lá Já tá indo Tá até acirrada lá Já tem quatro Pra contra Não, não Relaxa É se a galera quer Não, mano Como que os caras Acha isso legal, mano Pelo amor de Deus, mano Na real, Elo Acho que eles não gostam também Mas sabe que se não Não usar Não ganha Exatamente Não usar Não, é Deixa essa bosta aí A gente já tá ganhando Já ganhamos cinco Praticamente Hoje Ganhamos cinco, né Mesmo com eles fazendo Essas jogadas Feio, mano Feio pra porra Eu acho que O X-Trainer ia ficar mais bonito Tá ligado? É isso que eu queria Mas A galera fica nessa parada De falar Ai, tão chorando Mano, a gente tá ganhando Duas semanas seguidas Que porra de choro, galera Vocês que não sabem Falar outra coisa Mas tá ganhando Sempre ganhando E a gente que tá chorando A galera fala Como se Como se a gente Tivesse perdendo, né Porque quem chora É aquele que perde Eu acho, né Não quem tá ganhando, pô Mano Eu só acho ridículo A trocação de cortes No final do jogo O time perder Quarenta gel Em dez segundos Eu só acho E bugando pixel ainda Eu acho que Tipo um time Pra passar o jogo inteiro Luteando gelo Pegar vinte gelo E na hora que precisar Fazer uma movimentação No meio do aberto Com dez gelo Você não conseguir chegar Nem três passos pra frente Não, e você não sabe Mano, quebra o gel É um instantâneo, velho É instantâneo, mano Obrigado Não, e sabe o que o Reggie falou Ixi, começou errado Mesmo mapa Mesmo mapa, mano Esqueci de mudar o mapa, mano E agora? Quita geral Vai esse e vamos próximo Quita, quita geral Se eu quitar Eu fico na sala Todo mundo Todo mundo Fica na sala Mano Entendeu, rapaziada Mano, é feio, mano Quarenta gel em um Mano, o gel quebra instantâneo Tropa Tá ligado? O gel quebra instantâneo É muito feio Aí o Reggie falou bem assim, mano O Reggie falou bem assim, ó Ah É... Como é que ele falou, mano? Se você... É... O acorde não impede do cara Trocar Trocar no aberto Mesmo que ele estivesse Sem gel Como é que troca? Os caras tudo bugando o pixel Atrás de cover Quebrando gel Não tem como trocar Tá ligado? Os caras é louco E o pior de tudo, tropa É que Ninguém do time vai gostar, mano De ser o... É... Só lá, né? O Motoka é o único Que... É o único que faz isso É, mano O Motoka caga Pra jogar bem Pra trocação Pra trocar Pra fazer o time Tentar ganhar, tá ligado? Eles só querem fazer O time ganhar O Motoka só quer fazer O time ganhar Aí quem aqui no meu time Vai querer se sujeitar A não jogar? A ficar igual... É, mano Igual um bobo Quebrando gel Palerma Bobão Atirando, agachado Quebrando gel É, Jota Mas na moral Nem discute isso em live, mano Porque os caras Vai ficar aqui Vai ficar no chat Ai... É chorão Não sei o que É... Nós tamo ganhando Só duas semanas seguidas Só E a gente que tá chorando Tá certo? Bora foi Bora Ai, ai, mereço Rapaziada Meu Deus do céu Não, Yanko Aqui a gente não usa corde não Até tentei jogar isso Mas eu gosto de me divertir Porra De jogar de corde Não, é Jogar de corde É você ficar de bobaia Exatamente Rapaziada Nenhuma arma foi tirada Galera Nenhuma arma foi tirada Tá? A corde continua liberada E a gente continua ganhando Então... Se tem alguém chorando É quem tá digitando No chat Chorão aí Porque é vocês mesmo No caso Tão perdendo E tão falando merda Tá ligado? Tá bora Agora porra Uma arminha Uma arminha dessa aí Que porra é essa, meu irmão? É só pra quem não quer jogar mesmo Quem quer só... É arma de boteca e pronto É arma de boteca, mano Arma de boteca Rapaziada A gente telou agora Pô com o buia dos caras Com a R E tem que usar bosta Pra quebrar o gelo de todo mundo mesmo É boteca e pronto e acabou É boteca, boteca, boteca Isso é... Não vale nem... Não vale nem... A gente pode mudar as regras do nosso jogo, rapaz O treino é nosso, tá ligado? Quem faz as regras... É todo mundo, mano Todo mundo faz as regras Todo mundo fala assim Não quero a boteca O time não pode chegar e sobe É, exatamente É isso, mano É votação É mesmo jeito se alguém chegar ali e falar assim Eu não quero... Eu não quero que... Eu quero tirar o raiado Vai abrir a votação E se... Se a galera votar que tiver pra tirar Vai tirar, vai tirar Sim, sim Dois squad, dois squad, dois squad, dois squad Foca aí, foca aí Dois squad, família Ninguém vai falar assim Ai, vai tirar Vai tirar Não, mano Vai tirar Todo mundo votar Dois squad, família Vai pra esquerda em cima, troca Aham Vai na MP40, beleza Não cair uma aqui dentro Essa porcaria Ó, dá o COVID aí de cima a vocês, hein Cubei um Uma bala dela Cubei dois Pega pra um Dois squad, tá Ah, aqui, ó Não sei se tá Não sei em cima da onde Ah, aqui, já vi Já vi, já vi Já vi Pega, poder nele, poder nele, poder nele, poder nele, poder nele, Bel Sobinei pra você Babó, aqui, não vi, não vi Deitei lá, deitei aqui, deitei aqui, Bel, tem um com você Deitou do gel aqui, ou não? Não, deitei aqui, ó Porra, mano Ele tá me lootando, Bel, ele tá me lootando Voltando Cuidado, tem cara aqui, em cima Porra, foi lá salvar o carinha que eu deitei Ali, Bel, ali, Bel Sem moedas Vamos se juntar, irmão Caralho, duzentos gelos O cara aqui ainda, tá no gel ainda Tem poder não, Bel? Não, eu já derrubei já o motoca A gente tinha que ter um poderzinho aqui que nós quebrava esse cara Quantas moedas vocês têm? Quintas moedas O cara tá ali, mano, os caras tá aqui, ó Mano, chegaram pra levantar aqui Joga na direita comigo um aqui É que se eu sair daqui, o cara pega a costa aqui, Bel Vou subir aqui Tá aqui, mano, não é aberto Aqui, ó, dois Deitei lá, deitei o marcado Cala, seu fraco do caralho Meu Deus, é um agão ruim, mano Pelo amor de Deus, mano É o último mesmo? Entra, entra, clica, clica, Bel Clica em mim, clica em mim, Bel Se ele pular, tu pega Pulou Não cai, tô chegando Um tiro, um tiro, um tiro Pinei, porra Pelo amor de Deus, mano Tiro, ela, ele Tá um tiro, literalmente Traz da casa, mano Um tiro, agora vai rilar Ela, o Bel tá com 500 moedas Ele tá indo salvar É o motoca, ela Tu e ele? Nossa, tá morto ele Nossa, velho Como é que não acertei um caffa, mano? Tá de baubau ele Aqui embaixo Aqui embaixo Abre agora pra ele Tá em cima Vai no loja, eu acho Vai, tá indo no loja Você comprou? Ela comprou, já Eu acho que já comprou um, já Será? Ah, quase certeza, mano Ele comprou, por isso que ele já tá abrindo Pega um cubo e olha pra alto Comprou, comprou, comprou Comprou dois, comprou dois Comprou geral Comprou todo mundo, mano Comprou geral mesmo Fudeu Mano, eu ia falar pra vocês, mano Não, não sei onde ele tá Ele vai só te enrolar, ela Sim, até os caras caírem Aí, o loot do Bel, tem 5 moedas aí Ele pegou daqui, olha Acima de tudo Acima de mim, hein Só faltou o time, hein, mano É, mano, eu deitei dois dos caras É, mano, eu deitei dois dos caras Eu deitei uma porrada de gente Não sei nada É que eu to me gosta Ai, ai Caralho, Bel, tu pinou aqueles tiros, Belzeira Porra, mano, era pro Bel me esperar, velho Não, Bel tava me levantando Cara abriu, tacou duas balbóis Eu não tinha gelo, eu não tinha gelo, tá ligado? Tacou quatro balbóis no peito dele Era só me esperar que era GG Caralho, eu quebrei o vagão duas vezes Eu quebrei outro, mano Eu quebrei mais um Mas deu Foi tudo em vão, minha rapaziada Pô, eu joguei pra caralho Nossa Fui lá com a espelha Bora É, minha rapaziada Triste Vocês não trocam e pronto É, mano, é mesmo Pergunta eles lá quem é campeão Duas semanas seguidas E o Choro tava lá chorando Igual menino Pergunta quem é, pô Vai lá, mano Vai lá, irmão Que que eles ganhou Rodolfo Depois da jogada que eu fiz Você tentou me diminuir ainda, mano Que isso, Rodolfo Caralho, quebrei uma porrada dos caras aí, mano Três vezes ainda Duas, três, sei lá E aí o cara tenta me diminuir, mano Que isso Mano, eu joguei pra caralho Vocês podem falar qualquer coisa Mas eu joguei pra caralho Eu quebrei, mano Tá ligado? Eu joguei pra caralho Não tinha como eu ir pra cima do Motoka Porque ele tava de baobau Ia segurar o peito Eu tava sem colete Se eu fosse pra cima eu morria, tá ligado? Mano, eu joguei muito, rapaziada Eu joguei muito Joguei pra caralho Arregacei aí geral Matei uma, duas, três, quatro vezes Tá ligado? Mas, pra fazer o que? O Motoka aqui amassou os caras ali Mas, mano Isso, mano Não teve jeito O Enzo caiu muito cedo, tá ligado? Eu joguei pra porra, mano Só isso que eu tenho pra dizer Eu consegui quebrar aí pra caralho Mas Faltou um pouquinho do time ali, talvez Não sei o que aconteceu lá também E é isso É, lutelador Agora eu tô telando, meu irmão É isso Eu não fui pra cima Porque ele tava de baobau E eu sem colete, Trump Qualquer jogador de Free Fire Sabe disso Bora É, tem o 4x4 É, olha Tem o 4x4 Fala pro Enzo Apoio no chamar E vambora O quê? 4x4, cara? É, vambora lá Com o time da 4K É, tem mesmo Tem o 4x4 Com eles lá É É que eles tão jogando Eles tão jogando Eu acho, tá ligado? Tão na partida? Eu acho que tão A 4K tá É, tem que acabar então Ah, eles tão jogando ainda? É, tô ligado Ah, vamos esperar então Nós vai Mano, era duas squad que tinha ali Ou era só eles? Era duas, né? Era duas, eu matei dois lá, né? Vamos fazer os comentários dos familiares Ali do sumir do meu chat, minha tropa Vamos mostrar pra eles como é que se faz Floda a Jota sem parar aí no chat agora, tropa Vamos deixar eles ganharem, não Cansado O time Extremezinho cansado, tropa Vai deixar eles virem botar Botar moral no nosso chat? Tem condição não, tropa Vai, pode flodar a Jota no chat aí Vai sumir o chat deles Pronto Acabou Acabou Cadê? Rapaziada viaja, né, mano? Ah, tira a Baobau agora também Eles só falam merda, mano Tô cansado Cadê? Cadê o chora? Não vem porque vocês são a minoria Cansado Obrigado, chat Obrigado, meus amores É assim que se faz, irmão Tem que ter força Não dá Não dá pra competir com nós Não dá, mano Não adianta Pode mandar quem for vir chorar aqui Os caras não troca Os caras é cansados Nunca vai ganhar a semana ao, mano Bota na cabeça, mano É isso Ganharam uma no meio de 50 partidas que já rolou Já tentaram quebrar um Não ganharam ainda nenhuma semana Uma vez conseguiu matar Cansadaço Novidade Só no cheirinho, hein? Bote agora Teve um momento de fama dele Mas é uma vez É a primeira vez em três semanas Que o boteco aparece pra fazer alguma coisa Só joga de arma lixo E quem gosta ainda desse tipo de Rapaziada Os caras ganham Mas eu amassei, mano Eu tenho a plena consciência Do que eu fiz ali, tá ligado? Deitei o magão Deitei o magão de novo Deitei o outro de branco Porque deve ser o Nescau O Nescau nem jogou ali O Nescau nem jogou ali, tá ligado? Regacei ele ali também Só que eu não tinha mais gel na minha família Não tinha colete, tá ligado? Não tinha o que fazer Tipo assim Eu tava sozinho contra quatro No final ali no caso, né? Se eu fosse pra cima do motoco Eu ia tomar a balbá ousada dele Já era, tá ligado? Ele ia me lascar ali Porque eu tava sem colete Então isso Faltou um pouquinho do time Quebra também, mano Tá ligado? Eu joguei pra caralho Eu sei o que eu fiz ali E quem não é cego E viu o que eu fiz Sabe o que eu fiz ali Quem não viu O que o pai fez Na jogada Vai ficar falando Qualquer coisa no chat Paralho, ó Aí não Aí não, Eliano Chamando de lixo, Eliano Aí não Ninguém tá xingando vocês aqui Eu tô falando Que vocês são cansados Que vocês são ruinzinhos E nós estamos ganhando a semana inteira Mas não tem ninguém Chamando de lixo não, mano Tá ligado? Mano, eu quebrei, mano Só que perdemos, família O time não desconcentrou Caiu ali Deu ruim Deu ruim, tá ligado, família? Deu ruim fazer o que? Mas o pai quebrou, né? Mas deu ruim Acabou que não deu certo Vamos ver aqui Se os caras Tá na sala ainda Tadinho O cara escreve O maior textão E o texto dele some Em um segundo Família, vai ter Tem um desafio hoje Trofa Com a 4KIs Vai rolar um 4x4 Contra o time da 4KIs Daqui a pouquinho Já pra vocês Que essa é a última Aqui do X-Trainer De hoje Vai rolar um 4x4 Com a 4KIs E pode depois ir lá E desafiar o time do Magão Pro 4x4 também O time dele Contra o nosso time aqui Vamos ver quem é a regra Se ele não aceitar Chama ele também de cagão Vamos fake tudo Do motoca aí, ó Maroso Ó, quebrou o caminho Foi bonito de ver, tá ligado? Pena que nosso Pena que deu ruim ali Mano O vacilo foi o Jota Ele caiu aqui no motoca Tá ligado? Mas mano Acontece, né mano? Não pode julgar Ninguém do squad Que caiu antes Acontece, mano Tá ligado? O Enzo foi o primeiro a cair Vai brigar Vai falar Vai brigar com o Enzo Pode ver que Eu nem falei nada pro Enzo Tá ligado? Eu amassei os caras ali Consegui jogar um Tete-a-tete Quebrei um Quebrei outro Só que não deu, mano Tava sozinho Os caras salvou E faz parte do jogo Perdemos essa trocação agora De tantas outras Que já rolou E que a gente já ganhou Tá ligado? Aí, ó O motoca joga bem, mano Mas pra que Que quer É... Jogar isso só de Ford Tá ligado? Isso que é foda Nas outras partidas Não é? Galera vai decidir junto No grupo lá Tá? É muito mais massa Ver a trocação assim Do que Quebrante Aí, olha o Vinicius Rocha, mano Xingando De filha da P Vinicius Tem ninguém xingando você aqui não Meu parceiro Eu tava xingando Eu tava xingando a minha mãe E o outro me chamou de lixo Por que, meu irmão? Tá maluco, cara? Rapaziada, ó Começou o xingamento Já no chat, mano E olha que eu nem falei nada Nem chorei Eu falei, mano Esse cara amassou Mas eu sei que eu também amassei Tá ligado? O cara xingando a minha mãe aí, rapaziada Vê se vocês acham da hora No chat Deixa eu fazer o sorteio, galera Que eu tô devendo pra vocês Realmente Pera aí Sorteio zão do código Pra vocês, galera Que eu tinha falado Que ia fazer aquela hora E não fiz, mano Número sorteado É o número 100 O número 100 Vai levar pra casa O código, mano Da redenção Aí, esse cara Não vai dar nem buia, mano Nem top 3, hein Número 100 Que vai levar pra casa aí É Vamos ver Murilo de Almeida Número 100 Murilo de Almeida Leva pra casa O código aí Caraca, Murilão Você não ganhava Alguma coisinha aí E nem 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 assim Ficar em terceiro lugar Com o pai Dureza, hein Com o pai Aí tá fogo, hein Colega Torcer pro time Que não ganha nunca Né, seus ruins É ruim, né Tá doendo na alma, né Deve tá doendo na alma Pra vocês aí Que tava falando 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 E o time não consegue E o time vergonhoso Porra O time vergonhoso Fala que o Jota Chamou pro 4x4 Chama lá o Magão Rei Gui O Boteco Do Nescau Chama também O Boteco Lá do outro Que eu nem conheço Ai, caralho Que chorou Granadeiro Granadeiro Chama lá o Granadeiro O Jota Tá bolado Ô, mano Mas aí Faltou um Faltou só um tiquinho Ali, mano Se eu tivesse como Chegar no Bel Ali, mano Aquela hora Antes do Bel cair Era GG, mano Ei, caralho Olha o cara Tô na boca O Ian Com o tabulado Trope Ele tá chateadinho Que o time dele Tomou leão pau O Felipe Tá bolado De... Miau 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 Olha o homem aí Botou na lata Toma Descara ruim Botou ele na lata Do bacana ali ainda Ai Ih, morreu pra na lata também Miau Mas ele já tomou Ele na beça também Que isso, coleguinha Tô cagando pra você Tô cagando Tô cagando Jonathan Não sou eu que tô falando não, bebê Vai falar a live certa aí, meu parceiro Presta atenção aqui Faz leitura labial Se você tiver falando alguma coisa Daí tu comenta certo aí, meu Uai, aí o homem pegou na boa E não aproveitou, né? Uai, tá doido Ó, o Bezerra tá aí, mano Por isso que eles não... Aí pegou Aí pegou Aí pegou Aí pegou Aí pegou Cadê o Magão? Cadê o Magão? Cadê o Magão? O Magão falou que não vai Porque o Hegi não joga 4x4 Vai, 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 vai Já vamos pra lá Já vamos pra lá Já vamos pro 4x4 Bora, aham Mano, a gente pontua melhor que eles hoje, tá? Então, o 4x4 é... Como é que vai ser lá? Não pode... O Ufa vai ser a habilidade padrão, né? É, deixa eu até botar aqui um... O personagem certo Que daí vocês podem sair da sala Eu não, né? Deixa eu botar aqui o certo aqui 4x4 Eu vou ter que... Nossa, mano, não tem aloque aqui Você bota uma fé? É Maxime, né? Os melhores... É, bota o... É hora do show Já mudei, meu senhor Sommar Já mudei aqui também, mano Vou botar... Vou criar a sala aqui agora Mano, deixa eu ver aqui Que eu vou botar aqui, mano Maxime, Moco, Kelly e Camila Eu não tenho também, eu não tenho Eu acho que não vale também não, né? Qual? Camir? Camir Ele ganhasse, mas ele nunca ganha, cara Vai, Camargo, Camargo Não dá, meu irmão Ei, eu não dá... O Alok não dá pra mandar de presente, não dá, Elo? Não sei Vê aí Acho que não dá não, não dá não Dá não, dá não Tem uma unha aqui Camar o Jota Camar o Bel Calma aí, deixa eu só ajeitar a habilidade aqui Deixa eu ver o que que eu vou botar aqui Moco Pô, vou ter que colocar outro personagem aqui no lugar, mano Deixa eu ver Não sei... Calma aí, não sei como... Capela pode, né? Capela pode, né? Pode, pode Capela? Pode, né? Ó, pior que não tem nenhum... Não, Camir não tá valendo, tá? Camir não tá valendo Não, Capela pode? Capela? Camir não tá valendo Cali, Moco, Maxine e Alok É o básico Cali, Moco... Eu não tenho, eu não tenho Alok Ah, deixa sem daí, tá ligado? Então, mas pode colocar a Capela no lugar Pra curar uma vidinha a mais A Capela, quando healar um kit Acho que não tem nada a ver, não A Capela não tem nada a ver, não A Capela é de boa 1x12 por time A única coisa que eu tô ouvindo aqui É o pessoal puto comigo É, aqui a galera... É, Lu, é, Lu, é Se inscreveu errado De novo? Mas sala competitiva, não tá? Eu sei, vocês gostam do vagão Mas... Não sei, o ad-drop não Ah, é verdade, mano É boa, boa Quase que eu fiz a regra de x1, né? Quase que fiz x1 Real, real 4x4 agora com o time do... Ó, os caras tá aqui, tá? Oi? Não, deixa ela perto da minha cadeira aqui Senão ela vai pra frente O time do magão não vai pro 4x4 Porque eles teriam que tirar o rei gui E botar o pro player lá pra jogar o... Como é que é o nome do menino lá? Feliz Feliz O 4x4 tem que ser pro time que tá jogando treino, tá ligado? Eu acho que o 4x4 tem que ser assim Tipo, pro time que tá jogando o game, mano Ah, não Ah, não Eu vou ter que dar um bloque Pode chamar, Bel? Eu vou chamar também Pera aí, só um segundinho Ah, tá ruim Agora é dois Que eu vou ter que bloquear Chama as amiguinhas Que vai dar caô Nossa, mano Vocês devem estar se mordendo Pode chamar aí o homem Chama o... Então, olha só Eu vou passar o meu ponto de vista pra você Alessilda, com todo respeito, né? Você me respeitou Não me xingou aí Já tá de bom tamanho, tá ligado? É, mano Por que a gente quer tirar a corde? Porque a gente quer ver trocação no final, tá ligado? Não queremos ver um time bugando o pixel Quebrando o gelo de todo mundo E fica sem graça, mano Pode ter certeza que até pra você, minha querida Vai ser mais legal ver O teu streamer favorito Ruxando igual um leão E trocando bala com gelo agachado E pancadaria Porque a galera Perdendo 30 gelo em menos de 10 segundos E os caras ganhando no aberto, tá ligado? Assim, tipo Todo mundo bugando o pixel Se você não acha da hora Porra, tua opinião é essa, mano Eu respeito a sua opinião É por isso que tem votação Não é eu que decido O x-treino é meu Sim Mas não é eu que mando em tudo, tá ligado? Não mando nas regras todas A gente bota lá no grupo E a galera vota O que a galera achar melhor Decide, tá ligado? É isso Sempre foi assim Onde tu vê Duas pessoas, sabe? E não sei mais jogar com a... Deserte só no primeiro round, né? Deserte só no primeiro round Então, eu vou de 1, tá? E desert Quem comprar desert Comprei 2 gel aí Vou dropar 1 Dropei 1 também Vou jogar da esquerda Mano, vou falar pra você Vamos jogar da esquerda Joga da esquerda Faz tempo que nós não brinco Com esse negocinho aqui, hein? Ixi, faz tempo e muito, hein, colega Vou jogar da cerca, tá? Carai, tem cerca Tem cerca Carai, mas... Carai, cerca Cuidado que já deve ter gente Pelos meios já Tem casa L É, mas tem casa L dando cover Tem casa L dando cover Não dá não Dois na casa de madeira da frente Eu só quero me travar Mano, você quer uma visão, mano? Tem cara cerca de trás lá Cerca de trás tem Mano, o negócio era É, é Tá aqui na porta comigo Demorou Vai cair aqui Tem atrás de mim aqui na parede Demorou 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 Eu tô flanqueando Tô parado, mira, pra mim Capa nisso 90, 90, 31 Vai lá, um kit Corta Tentei um Boa, Jota Ai, do meio Vai se limpando Amor Tem que aí finalizar Vai pegar um, vai ficar ruim Pega ele Pega ele Pega minha um, filho Mano, tá levantando Acho que o que a gente Deixou Ai, tinha um dando cover Lá atrás Mano, o que que eu ia falar pra vocês A visão é deixar o... Não sei, né? O Enzo tá jogando direto Com a X4 Se ele passar O posicionamento pra nós Acho que até melhor isso, né? Não sei, né? É que ele joga direto, mano Não sei se que te manda Ai, tô meio costa, hein? Calma aí, deixa eu baixar minha sense Pô, mano Caramba Era pra eu ativar a lock antes Eu tô... Eu tô lerdo no... Já, daqui a pouco eu atualizo pra vocês O CIS treino Como é que tá aí Fazer a linha Tem que jogar dois dois Joga dois dois aí Joga dois dois aí Fala, Enzo, vai lá Deixa o Enzo Sem gelo Pode falar, pode falar, Enzo Você que tá acostumado Joga dois direita Dois direita A volta do gelo direita E dois de esquerda No meio Demorou Deixou Bora Alguém vem comigo Aqui na esquerda Eu vou, eu vou Comecei, gente Tá Tem gelo, Joga? Tô sem gelo Aí, então não dá pra jogar, não, mané Vai, passa pra fábrica Passa, passa pra dentro Já tô aqui, já tô no meio Já eu Já tô aqui, já Você que conseguiu pegar o muro aí Já tô aqui, já Não deu, jogou gelo Descei dois mortos Decai nele, Jogao É um morto aqui no fundo Caraca, pensei que tava morto, Enzo Relaxa, calmou, mano Eu tava sem gelo É que nós tava sem gel, mano A segunda partida é ruimzinha Quando perde a primeira, tá ligado Eu já pulei logo na mira dos caras ali, Bel Se tu atira, eu tinha caído Eu vi, mano Negócio que sem gelo, mano Ah, deixa eu perguntar pros caras Essa questão do Kappa Deixa eu só perguntar Mano Não, eu acho que Kappa 2 Pode Kappa 3, não É, o máximo é Kappa 2, mano É, só até o 2, só Kappa aí e Colete 2, né Ou é Colete 3 É, não Colete pode, eu não sei Colete pode, Colete 3 pode Colete 3 pode Vamos ver aqui Vou selar, é Colete 3, Kappa 2 Isso Não tem ninguém jogando pelo morro, não, tá Kappa também Mano Tá na base, atrás da caixa marcado Caralho Caralho, dei Kappa pra caralho ali Tropa no cara Ah, ok Pô, mano, é 5 Kappa, o cara tá de Kappa 3 lá, tá, mano? Aê, não, 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 não tá, não, não tá Ele acabou de falar aqui que é Kappa 2 e Colete 3, mano Eu tenho certeza Clipa aí, Beca Tá jogando em mim, tá jogando em mim E Kappa em cima Eu achei dois mortos aí com vocês. Mano, eu tô jogando sozinho, pô. Eu tava na base falando com o BZ, mano. Só tem um de baixo aqui comigo agora. Aqui embaixo. Caralho, mané. Minha mira passou pra onde? O último aqui embaixo, mané. Comigo, subiu a escada. Subiu a escada, subiu a escada. Enzo, subiu a escada. Tá morto, ó. Enzo, tu foi de boca, hein? Eu dei capa nele. Eu dei capa nele. Não pega o pizinho. Eu dei capa nele. Ué, boa, boa, né? É colete 3, capa 2, ok? Colete 3, capa 2. É, colete 3, capa 2. Mas é porque a gente decidiu agora, Jota. Calma, mano. Acabou de decidir aqui. Calma, mano. É, pô. Não, é que eu falei que ele... Relax. Não, sim, você tava certo. É isso, é isso. Realmente, ele tava. Eu acho porque a gente acabou de decidir no Hatsky com o BZ. Colete 3, capa 2, demorou? Só pra gente já se ajeitar. Mano... É bem que a gente ganhou, mano. É porque seria já injustiça. Porque era pra aquele cara cair. Aham, é mesmo. É o pior que eu vi, eu vi, eu vi mesmo que eu dei um capa de 50 também, mano. Mentira. Ei, time, pula, pula. Boa. É isso, Bel, é isso. Joga, Bel, só tem ele. Um tiro, um tiro ficou comigo. Tá um tiro o último. Corre, time, corre pra cá. Só tem você. Tô chegando, tô chegando. Não, já levantou, já levantou. Agora vai levantar todo mundo. Levantou todo mundo. Olha, já levantou todo mundo, mano. Mano, não era pra finalizar, gente. Levantou todo mundo, mano. Não, é porque eu joguei por aqui, mano. Só que eu, Bel, pela esquerda. Tô chegando. Vou pegar meu capa. Ai, travei. Pelo, pelo cantinho, tu acerta ele. Mentira, aqui, ó. É, tá travando meu mula duas vezes, mano. Bora, bora. Beijão, não, os caras. Bora, meu time. Ai. Ô, Beca, não dá atenção pro amigo do Shad não, Beca. Deixa só ele falar, deixa só ele achar que ele tem a razão. Deixa, deixa, nem... Não dá nem atenção, tá ligado? Deixa ele dando enganjamento pra nós, Bequinha. Bora, meu time. Vamos pra cima, meu irmão. MD3, hein. MD3? Tá aí, mané. É, MD3. Tá. Tu viu o que aconteceu ali? Meu boneco foi pra cima do teu e... Não vi não. Meu boneco subiu em cima do teu e travou o nó. Cara, tem um aqui no cantinho da casa aqui. Olha aí, mano. Cara, tem um bem na direita da casa aqui. Tem capa. Tem capa não, tem capa não. Ah, não é possível. Capa nesse cara aqui. Capa de 40, mano. É isso mesmo? Que é, né? DT, 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 lá. Ah, não. Deitou aqui? Um capa só aqui, mano. Caraca, eu tô dando capa de 50, mano. Já ouço. Cultivo já, Bel. Jogou os 3 ali, mano. Só que eu perdi o X1 mesmo. Todos foram depois. Ah, tá um tiro aqui, eu não tiro. O capa tem que tá tudo aqui. Não tem gente. Tô apetendo. Puxou na direita. Vai. Não vi, não me tá na tela do Bel. Deixa eu ver agora. Pelando você agora. Contou. É um bom. Quebraram, quebraram, quebraram. Quebraram, quebraram, quebraram. Uma bala, uma bala, uma bala. Uma bala. Uma bala. Não para, não para, não para. Não para, não para. Pula o pé, pega o pé, pega o pé. Tá salvando, Bel. Pega, 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 pega. Me liga. Relaxa, relaxa. Relaxa, velho. É que o MP5 tá melhor mesmo, mano. Caralho, não contou meu capa nele não, Bel. Porque o Bel rushou e não matou. Vou testar essa MP5 aí. Ele é Hello Kid, ele é Hello Kid, Jota. Ele é Hello Kid. Porra, na velocidade da luz. Não é, não é, não. Aqui o cara tá tudo mais quente. Como eu mandei pra ninguém? Não é? Deixa ele ter razão, Bequinha. Não tenho moeda. Vamos, vamos, vamos só ignorar ele. Vamos dar engajamento junto com ele, tropa. Por que um cara que a gente tá dando mais engajamento que nós, tropa? Faz um boi. Tá igual eu. Irmão. Dois capas, três capas no mercado. Tem capa no foco direto, tem capa no foco direto. Derrubei, derrubei, derrubei. Derrubei também. Tô com você, Jago. O último tá lá atrás, tá? E os capos neles? Lembrando? Mano, realmente a MP5 tá melhor, mano. Não pego mais a 1 que nem que vocês me paguem. Eu vou pegar pra dropar agora pros amigos. Jogou a minha pela direita. Você tá no gelo? Fique comigo. É, no gel. Caralho, gel. Vai sair nunca? Mano, eu tô tendo que desbugar muito aqui, mané. Eu tive que mudar a sense, tá ligado? Vambora aí, gente. Dá uma mudadinha na sense aqui, que eu tava muito baixo. Não, aqui tá travando muito de bugar analógico. Teve que minimizar e maximizar de novo, tá ligado? Pra poder destravar. Bora, meu time. Comprou, tá 2 e... Temos comprando. Fica tão bolado que eu tô... Tô rujando igual um idiota, mas eu tô nem aí. Joga pra direita, Jota. Vamos jogar pra direita. Vamos jogar pra direita, nós dois. Vai e vira, que a Javlera tava jogando aí. Jogou não? Ficou embaixo. Já dei capo em 1. Recuei. Boa. Boa. Tomei 1. Meu Deus, meu Deus, mano. Acredito, mano. Eu dei capo nos 4 agora, pê. Colete 3 pode, tropa. É o capo que não pode. É colete 3, capa 2. Pegaram a visão? Colete 3, capa 2. Joga pela direita, na seca, tá? Hum, tropinha que eu fiz. As armas de longe, quais armas de longe que pode? Qual que é as armas de longe? Tiradeira, atiradeira. Pode, tiradeira? Não, não pode. Não pode, atiradeira não. Acho que é algo e escargo que pode. Algo e escargo que pode. Algo e escargo e xm8, eu acho. Não, mas é assim mesmo, mano. O cara pediu regra de apostado. Por isso que eu tô tomando cuidado. Ah, eles falaram? Aham. É porque eu falei, mano, faz tanto tempo que eu não jogo apostado que eu tô perguntando algumas coisas, tá ligado? É, tá ligado. É, tá ligado. Eu dei um. Tô marcado, cara. Taca a granadinha, ataca. Taca a granadinha aqui em mim, cara. Até onde eu sei, algo e pode, mano. Algo e xm8, escarce. Não escapa nele, Jota. Não escapa nele. Correu. Quebrei a cabeça desse cara aqui. Ele tava aqui em xm8, então acho que é isso. Algo e xm8 pode. Uma bala ficou, mano, no meio ali. Tá com um zelo, Jota. Três, dois, agora. Pega ele, meu. Só um tiro. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Quer finalizar aqui. Caralho, não é um tiro, mano. Mas deu bom, deu bom. Boa, mano. Já vejo como é que ficou o G-Streino, rapaziada, pra vocês. Não esquece de não comprar K-3, hein, mano. Pelo amor de Deus. Comprar um K-3 vai ir pro ego abaixo pro jogo inteiro. O cara tô doido pra comprar essa carabina aqui. Tá ligado? Quer que eu paro pra esquerda? Quer que eu paro pra esquerda? Vocês vão jogar geral pra direita. Capa nele. Porra, tá de K-3 dele, Elo. K-3, tá Elo, esse merda. Não tem como, mano. Depois tu vê aqui. Mirei. Depois vê. O cara tá subindo e taxa aqui, Elo. Fica jogando, jogando. Salvando, salvando, time. Salvando aqui, ó. Calma, ó. Tem um me rushando, jogando em mim. Salvando. Salvando, salvando, último. Derrubei o outro. Vamos, vou parar um pouco. Vou parar um pouco. Tem um Kappa. Ah, tá de Kappa-3 de novo, Elo. Eu vou, ah, vou perguntar pra eles. Não, te dou certeza. Kappa de 64 de golpe, Belo, Elo. Ô, Jota, é normal. Eu não tenho Kappa de 64. Ó, agora. Dá Kappa nesse aí pra tu ver, Elo. Agora, ah, eu já arranquei o Kappa dele. Tô com selo. Se ele pular, eu tô mirando. Eu dei muito peito, eu dei muito peito nele. Ah, mano. Tô com selo agora. Kappa-2. Mas foi esse que você deu Kappa nele? Você deu Kappa-2? Foi o que passou, foi o primeiro que passou. Foi o primeiro que passou. Dei Kappa de 64. Entendi. Esse aí, eu tava full Kappa-2. Ah, o meu não tá dando isso não, tá? O meu não tá dando isso também não. Tipo, o negócio é um... Meus Kappa não tá dando isso também não. Joga comigo, Belo, por favor. Na moral, Mano. Bora, bora, Mano. Eu tô tentando, cara. Eu tô tendo a vantagem, porque eu tô contra dois, Belo. Eu acho que... Bora, vamos pular aqui na caixa. Vamos pular na caixa. Vem comigo, vem comigo, Bel. Tão pela esquerda, os cara. Aí, ó. Já fiz a boa. Finaliza logo esse cara, Mano. Aí, o outro. E que que é o último? Deu a mão. Eu brinhei a força também. Esquece, meu parceiro. Olha o que eu fiz, tropa. Me dei peidinho, hein? Cara, vão bolar comigo, já, já. Eu morri com só com tiro no peito. Esses malucos são meio peitudo. Porra, se eu pego o terceiro, eu ia ficar bonito na foto, Cat. Tá vendo o container vermelho? O container vermelho saiu, tá jogando... Os cara vão falar de mim, certeza, irmão. Tô dando uns capinhas muito doidos aqui, pulando. Tô pulando e botando. Tô pulando e botando. Dá ali, bora. E, mano, é cada louco que me aparece que não tem condição. Pula e bota, sens traumatizante. Lembra dessa? Rapaziada, é o seguinte... Vem, Bel, comigo pra esquerda e vocês... Eu tô sem gelo. Sem gelo. Alguém comprou o Eagle? Todo mundo. Não, é eu. Não tem não, pô. Tem gelo aqui, ó. Capa. Bora, bora, bora. Caraca, porra. Lugaram um pixel feio agora. Agora não dá pra passar mais não. Fiquei pra pegar um gelo. Ai! Vem, Bel. Passou dois esquerda. Bora, Bel. Tomei dois peitos. Violento. Derrubei um. Vou ver o VZ. O Elo tem que ir. O Elo, eu deitei um. Dá pra ir no J. Tá só na garagem. É, chegou a garagem agora. Só tem um garagem. Boa, Elo. Boa, boa. Ué! 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 Mas eu não parei de... Não apertei pra parar. É que você se mexeu e me derrubou de cima de você, entendeu? Sim. Ah, não. Ai, não grudou, mané. O que é? Boa, joga nele. Joga nele, ô Enzo. Caraliza, Enzo. O Cave tá indo salvar, Enzo. Ah, mano, eu não... Tá na sua, Jota. Double kill. Ei, tem gel não, Enzo. Nesta peito nele, desgraçou. Ai! Caraliza o peito. Rasga o coletão. Ele errou tudo, mané. Tentando dar o capa. Não acertou nem o pé. Rasga o gel. O coletão da lenda. Agora, meu pai, peguei. Ai, vamo pular comigo na caixa, Bel? Vamo. Bora. Fui pra deserto, hein, ó. Arrubou. Miau! E lá vai... É, mano. Vai pular, vai pular. Vai pular, vai pular, vai pular. Boa, cara. Já, já tô jogando. Vai fugir aí, ó. Já tô nas costas. Comi outro. Meu Deus. Vai cober o último. O irmão, pra cima de mim, colega. 25 anos de jogo. Tomou um milhão de capas. Vindo naquele filho. É ele mesmo, Netany. Tão bom, mané. Ai, mano. Tão bom, mané. Tipo, quase de fato... Não trava, trava. Estão falando que o motoca... O Belo tava xingando motoca. Tava, eu também tava. E agora, vamo parar com o choro aí, irmão. Ei, caralho. Não tem condição. Vou jogar aqui de cima, aqui. Eu vou pegar um nessa caixa aqui, ó. É, tem um cara na van, jogando. Tá, rushando... Tem um na van, tá? Tem um van, Jota. Embaixo de você, Jota. Tem um van. Tapa de 30. Tem outro. Ai, mano. Dei dois capas muito feitos. Não caiu ainda, mané. Que derrubo. Tá bom, cara. Já tem jogo. Mano, os cara tudo... O rei das costas. Os caras... Pula e bota. Ela. Traumatizante. Pô, não era pra eu ter aberto a mira 2x pra jogar ali, não, mané. Aumentando meu whips. Bora. Rapaziada, 22 de uma. Compartilhamento pra gente. Vai ser 1.100. Compartilhamento, faz a boa aí. Dá aquela moral. Esses caras ficarem subindo nessas caixas aqui, nos containers aqui, ó. Mas vale, aí vale. Aham, aí vale, pô. Vale, vale. Vale assado, mano. Vem cá. Caraca, 30? É, não tem capa nesse cara aí, tá? Tem 11. Ah, tem peito. Onde é que vem? Vai, relaxa. Vai, relaxa, hein. Relaxa, relaxa. Calma. Relaxa, relaxa. Vem cá. É em cima, Leandro. Ah, bobão, vai relar kit aqui assim. Ei, tem condição não, eu dei uns 10, já pega esses caras aí, mano, tipo 40. É, mas tô usando, tô usando capacinho, já falei. Nem que seja sem querer, mas tão, irmão. Uns 10, mano, juro pra você, uns 10 capa de 40 eu dei no cara, mano. Melhor liberar então capa 3 logo e é GG, irmão. Não, mano, fica com consciência limpa que tu não pegou e já é. É, pô, mas a gente tá em live, os caras devem... Não, pois é, mas se tu ver que tem um capa 3 nos caras, se alguma hora você conseguir ver um capa 3, tu pega e... Vamos, mano, a gente arranca tudo na bala, pico, só cap... Então, por isso que eu nem preciso esquentar. Isso. Quebra, Bel, quebra, Bel, quebra. Peguei. Tem mais um dentro, vai sair da porta aí. Peguei. Tá indo mesmo? Caralho, o inimigo pulou atrás de mim, mano. É do nada que... Pulou, ele pulou. Você não sentiu não, ele deu uma encostada. Mano, o cara não... Do nada, malandro... Senti nada, colega. O que é que é isso? Mano, o cara tenta, mané. E bota a cara, eu boto o 3 na cara dele. É aquele de roupa preta lá, trofaquinha. Ei, irmão. Eu não tô clipando, não. Você ia ver, mano. O regaço que eu fiz com o Karyan não caiu, mano. Uns 10 HS. Ah, para, para com essa graça aí. Para disso, a graça tá me atirando vocês. Tô cansado. Ah, mano, de novo. Karyan. Esse de branco ali tá com a porra da... Tô falando. Esse merda aqui, ó. Dois capas de 50 nele. Fost. Tão jogando ninguém. Aí, agora eu tô acertando três capas dele. Agora eu ferro. Ai, meu Deus. Ai! Tô no último. Mano, eu morri com dois capas de um e dei dois capas de 54, cara. Parece que o pai tá colante, Ascense. Joga a bandeirão no menino, porque depois não vai aguentar a parpa, que eu vou deitar em cima do corpo. É o Outlaw. Pode verificar. Quem deitar o Outlaw vai perceber que ele tá com... Ele tá usando o K3. Out o quê? Outlaw lá, o segundo dele. Ah, tá. Muito susto. Era delto. Susto. Rapaz, fiquei até meio... Nossa, levei até um susto. Você passou, foi colado, tá? Lá no gás, que eu não vi, não. Passou por mil. Caralho, mano. Morri. Morri muito. Tem outro, Bel. Eu tô aqui, Bel. Pegando aí. Tá. Não precisa levantar não, Bel. Tem um por fora, tá? Ai, se eu deito esse, era GG. Mas grudou no morto, mano. Porra. Aí, a tela, a tela dos caras agora. Vai ver se é então. Porra, toda vez que eu vou por... Eu esqueço, mané. Quando eu vou pra tela dele, eu esqueço. Eu conferir os capacetes. Grudou no morto, irmão. Ascense. Os amigos estão em choque. Porque eu estou sendo paulado. Estou dando tiro no meu corpo. Coisarada. Preciso de equipamento. Vou jogar na cerca, tá, família? Obrigado. Estão travados agora, tá, tropa? Porque eu estava roxando muito. Agora estou travado também um pouco. Mano, não consegui comprar direito o bagulho, não. Tem cerca, tá? Jogando cerca um. Ah, que isso, cumpadre? Pelo amor de Deus, o cara aí está morto do gelo aí, família. Que isso, cumpadre? Não tem condição, não, meu mano. Que isso? Mano, esse cara está com 200 de vida. Não é possível, mano. Na moral. Estou falando. Deu quantos capas nele, Bel? Irmão, dei muito, viu? E de tudo de... Mas é 200 de vida. Vai ficar nessa merda aí, né? Olha aí, ela, viu? Ai, meu Deus. Saiu nas costas, mano. Meu Senhor. Meu Deus, esse maluco aí só mata se tiver costas, fi. Pegou costas, né, mano? Aí, né? Mais fácil mastigar a água. Joga meio, mano. Meio os caras não aguentam, não. Os caras não tem bala, não. Joga os três subindo aqui, hein? Amigo, matou todo mundo costas. Quatro kills costas. Não, eu não fui corta, não. Não, eu e o ela, amigo. Esquece. Eu também fui corta. Deitei um, deitei um. Escapa no outro. Tem dois. Caralho, mano. Vocês estão fazendo gel pra mim boa. Porra, esse povo tá me levantando, Wes. Tô do seu lado dela aqui. Me levantando, irmão. Um tiro. Um tiro. Um tiro. Não dá, mano. Vem falar. Tá levando. Tá levando aqui, mano. Tá parado. O meu botão não funciona. Não tá funcionando. Quando eu aperto no botão, aparece. Bota o botão de agachar. Bota o botão de levantar também. Então, vai. Pega o... Dá pra criar vários botões em cima do mesmo, né? Aí, quando tu agachar, Tu já salva automaticamente. Pô, do meu lado, mané. Tu me levantou, mané. Lá no kit. Aí, ajudaria. Tem... Já entrou. Entrou aqui. Eitei. Tá colado não, Wes. Na moral mesmo. Aqui, tá coladinho aqui, ó. Tá mesmo. Tá mesmo. Tá bem aqui parado. Atrás da portinha aí, ó. Derrubei, derrubei, derrubei. Tem mais um, tem mais um. Aham, boa. Pegou? Não é. Não, pensei que... Que não tinha dado bom aqui não, tá ligado? Tá. Pela vida, vou te tirar vocês. Aí, esse cara tá ali. Mais um. Não precisa me salvar, mano. Só joga. Vou tiro nele, Alubel. Isso aí deu ruim. Jogou um curu. Não, não. Deu ruim aí. A gente pegou. Deu um círculo. Deu um círculo. Deu um círculo. Deu um círculo. Caralho, mano. Olha esse cara passando em gelo. É mobile essa porra? Ele corre. É mobile. Não é possível. É mobile esse cara? Que isso. Isso é mobile, filho. Esquece. Mobile, né? É um mobile? Tô resolvendo aqui. A galera tá no grupo lá discutindo pra caralho. Por isso que eu tô quieto aqui e desfocado, galera. Não, só tá no bagulho, mano. Deixa eu discutir lá. Não, não. Mas é porque eu tô jogando aqui. Só que eu tô me resolvendo. Não, é porque senão os caras se folgam lá no grupo lá, mano. Tem um tal de Neto lá que nem joga a porra do crime e fica avançando a galera. Dois capa. Ah. Aí, atrás de já. Aí, mano. Todo mundo vazou, mano. Os caras tá tudo aqui, pô. Mano, eu tava planqueando o Enzo. Mano, você... Relaxa, 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 relaxa. Que porra é essa, time? Pô, você está viajando, mano. O cara tá voltando pro meio aí, tá? Mano, eu tô nem aí, psicoatisqueta. Eu tô só jogando por jogá-lo. Tá dando um pezinho. Só um, dois, vai entrar, mano. Passou um, passou um, passou um. Não, voltou. Tá na portinha. Mano, atira, Enzo. Tem gente aqui, tem gente aqui. Botar no gel, entrou. Ah, mas pulou aqui, ninguém tirou nele, mano. Eu atirei. Tem cara aqui. Eu atirei, eu atirei, mas só dei peito de nove nele. Bora, meu time. Vamos aí, pra cima. Posso jogar, posso jogar, pedi? Lá ganhinha, lá ganhinha. Tá, vamos lá. Agora é, empatou, né? Trapou um, vou jogar esse aqui agora, vou ver, corre. Pô, mano. Caralho, mano. O Enzo tá vacilando direto, mano. E é sempre comigo, mano. Enzo, cola no elo. Bel, joga comigo, na moral. Demorou, bora. Não, não, mano. Vamos embora. Caralho. O cara não me levanta, não me dá cover. Quando eu preciso que ele fique parado, ele tá numa posição pra me dar cobertura, ele passa do meu lado, cavalgando. Aí os caras já ficam me marcando. Tropa, né? Eu tava desfocado, mas eu quase... Mano, eu matei o mesmo tanto que o Bel ali, que foi MVP, mas eu tava desfocado mesmo. Vou tentar focar aqui pra ajudar o time. Pode dar... Ready. Tá bom? Tá pronto, Enzo? Não, não, não. Tô entrando. E aí, Enzo? Calma aí. Vamos lá? Tá carregando. Isso, pode começar. Tá. Bora, família. Um a um, vamos ver quem leva de uma vez. Puxei desert também, mano. Bala e gelo. Mano, na moral, eu vou de desert não, porque eu não tenho sense dessa porra aí não. Ah, eu vou, mano. Toda hora eu tô morrendo sem gelo, pô. Tô ficando é puto já, mano. Ganhar, ganhar, bora ganhar, não, tio. Ah, meu Deus. Já me deu logo com uma peitada aqui. Bugando pixel aqui na casa, a lenda. Ah, meu Deus, mano. Olha isso, mano. O cara dentro da casa. Um capa nele só, Enzo. O cara tá parado, mira, na casa da direita aí, mano. De águia bugando pixel. Ah, não dei um capa. Mano, jogou, tá os três comigo. Os três, tá? Põe um aqui e dois aí. É da casa parado, mira lá, mano. O cara não sai do bug de pixel lá, não. Tem? O que é? Nossa, quase não deu tempo de vir, né? Deu outra. Double kill. Bora. Eu já dei um esporro ali na... Aquela hora que eu tava... Sem falar que eu tava falando no grupo. Sabe por que que eu tava falando? Porque tem gente que não tá jogando x-treino... E quer votar. E tá votando e pagando uma letra, tá? No jogo, não sei o que. Tipo, jogo apeludo. Não faz porra nenhuma. Só morre no treino. Dá uma dentro e quer ficar falando, mano. Tá ligado? Porra. Ah, não. Se ele participa, ele tem moral pra falar. Exatamente. Isso que eu tava bolado aí. Tinha um tal de neto. Tinha um tal de neto ali que ele... Eu e a Bárbara já tamo puto que esse cara... Um tal de meta G. Nem participa do bagulho direto que ele ficava dando lição também, mano. Porra, eu fico bolado com essas coisas, mano. Mano, passou dois aqui, mano. Ixi, deu ruim. Mano, vem cá, vem cá, vem cá, velho. Só olha as costas rapidão. Ah, relaxa, relaxa. É aqui ou lá agora, velho? Vamos lá pra aqui, boa. Mano, eu me abaixei e levantei, mano. Rosta já. Eu me abaixei e levantei. Daí não deu pra dar capa nesse cara aqui, não. Caiu muito rápido ali. Bora, bora, rapaziada. Vamos lá, vamos lá. Temos que ganhar, né? Entendeu, Gal? Isso que eu fico bolado, né, mano? Os caras nem participam do bagulho e querem ficar dando opinião. Eu vou tirar tudo do grupo, esses caras, mano. É, já vai tirando quem não tá jogando. Vou tirar tudo do grupo, querido. Vou botar quem é presente no bagulho. Esse cara nem joga o bagulho que é pau. Quer ficar dando... Nem sabe o que tá acontecendo na partida e quer dar opinião, mano. Quem não joga... Como é que vai dar opinião se você não tá presente no bagulho? Ah, não, lógico. O cara jogou já direita, tá, rapaziada. Tô com você, Jota. Pega pé. Não, tô com você, Jota. O cara vai pegar pé, eu acho. Ele tá aqui dentro. São dois, Jota. Peguei o primeiro. Peguei o outro. Tem mais um, Jota. Porra, mano. Mais um, mais um, mais um. É o último. Joga junto, tropa. Regata. Boa, porra. Se nós tomarmos 7x0 aqui, eu vou dormir triste, mano. Tá maluco? Imagina. Já pensou. Mano, já tô já brincando do outro lado, já aqui, mano. O time já... Aí eu já começo a... Ah, relaxa, mano. É só pra... Não, mano. Nem esquenta a cabeça com isso aqui, mano. 4x4zinho, só pra descontra... Você não tá valendo nada, não. Isso aqui é pra nós relaxar do X-treme, que é estressante, tá ligado? Não, com certeza, também. Mas eu digo assim... Vou fazer chutar o Valdi por causa do 4x4zinho. Um cara passou lá. Parou no posto, parou no posto. Vai passar agora. Vai, não. Ele não tem coragem, não. Não tem coragem, não, El. Engastei ele, já. Passou agora. Passou o garagem 1. Tá no meio da... Tá na porta da garagem. E o outro, né? Tá onde? Olha lá, olha a portinha lá. Tá na garagem ainda, Jota? Tá. Tá, tá atrás. Tô vendo. Esse aqui pra eles ganharem agora é só o garagem. Fala pra eles. Lá de esquerda da garagem, ele tá. Tô vendo, tô vendo ele. Tem que botar já o quebra, tá? Que eu vou bugar o pixel pra quebrar já. Ah, colou outro ceneiro já. Mano, o cara... Já tem outro ceneiro. Aham, já vi aqui. Tá aqui ele já, Bel. O outro avançou, Bel. Aqui na janela, Bel. Vai entrar, eu acho. Não, não, não. Tá mirando no Jota. O celeiro tá te mirando, Jota. Vamos lá atrás. O celeiro tá te mirando, Jota. Tá aqui atrás. Aí, tem no Jota, tem no Jota. Um tiro, um tiro, Jota. Ah, ele botou demais agora, tá? Agora ele botou mesmo. Não, eu tava sem capa, mano. Esse Magnus agora botou, tá? Agora tem que respeitar. Foi duas bases. X3, mano. Aí eu tava sem capacete, mano. É que caiu um, viu? O primeiro de aéreo. Caiu o primeiro. Aí, bora, bora, bora. Esquenta a cabeça, mano. Esquenta a cabeça. Dá pra ganhar. 3x1. Irmão, o cara tinha que jogar assim lá também, né, mano? É que os caras, a maioria, tem ciência pra 4x4 hoje em dia, velho. Tá ligado? A maioria das pessoas. Eu acho... É porque... Olha aí. Olha o meu desempenho já no jogo. Já tô bolado, irmão. Ah, não faz danada. E se nós perder, também não dá nada, velho. Não tá valendo dinheiro não, pô. Caralho, mané. Como... Ok. Em cima do bagulho agora. Em cima da parada lá. Cuidado. Voltei com o Enzo. Voltei com o Enzo. Olha só nós jogarmos juntos. Olha lá, olha lá. Tá ali, ó. A lenda, tá ali, ó. Tá ali em cima, hein, a lenda. Ah, mas aí o Enzo não falou que tem direito, né, Enzo? Aí... Ah, não vai ver o que ele fala. Ah, você não viu, não. Deixa pular, deixa pular. Vai tomar de dois, cuidado. Vai. HS, tem ele. Achei. Aí deu ruim. Aí eu vou te dar. Tá morto ele. Meu Kappa não conta. Salva, 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 Enzo. Gel e salva, gel. Gel e salva. Ele vai te matar de lado. Você já parou no meio do Abelho. Não vai, não vai. Só salva. Pega o gel dele. Boa Enzo. Jogou muito, pô. Jogou muito mal já. Olha isso. Não ganhamos nada, mais. Tem kit no loot? Não. Falou aqui. Vai caçar sua turma. Boa, boa time. Bora, bora. Isso aí, esse round foi importante. Mas perder essa ia dar tipo. Rapaziada, vocês que estão assistindo também, tira um pouco o pé do freio das tretas, tropa. Agora dá uma relaxada, assiste aí. Ah, tinha um cara que inflamaram. O parceiro da ban ele que tudo acalmou. É, mano. Às vezes uma pessoa no chat deixa o chat bem pesado. É, o cara já estava estressando já, compadre. Falando demais. Agora eu falo para você. Se quiser manter aquele mesmo público que estava lá, é só bater o 4x4 para o time do Magão, que é o que a galera quer realmente ver. Só que daí o Reguinho tem que jogar, né? Não pode correr. Não é só o Reguinho não, filho. Toca também. Passou dois aqui comigo. Volta. Dei capa nos dois. Deitaram um. Eu bebo outro. Dei um. Ah, não buga não, Ana, lógico. Me ajuda. Tá aí atrás, Jota. Acabou, nem joguei. Tá vendo? Passou, já senti, 3x3. Já voltou. Quase que eu peguei com os quatro, irmão. Acertei um capa ainda no quarto. É, mano. Não esquenta a cabeça aí, não, mano. Hora de brigar é a hora do treino. Hora de xingar. Aquela calmaria, né? Aqueles xingamentinhos ali. Leve, ruim, fraco. Depois do treino, troca. Aí, pô, relaxa um pouquinho. Troca uma ideia. Quer fazer o quê? Subir rápido? O que vocês querem arrumar? Vou ruxar o meio de novo, mano. Tem um cara que abre esquerda, tá? Vamos pegar esse cara da esquerda. De tentar pegar ele dessa vez, mano. Leandro, André, tamo junto, meu de quatro. Na outra eu botei duas na clara. Tá aí, tá ruxado pra baixo da van aqui, tá ligado? Capa de 50, irmão. E capa nesse? Vou jogar com o Tu. Você, meu. Só tem ele aí. Ah, mano. Dá um... Boa, boa, boa. Caralho, é o único que ele já tinha passado, mano. Boa, Jota. Vamos, irmão. Boa, Jota. Aí, ó. Mais uma escada. É, se o cara também não quer jogar, tropa, velho. Só que assim, mano. Eu vou falar a real. Se por acaso um dia rolar empate, não tem essa de colocar outro de fora pra jogar o desempate. Tem que ser o time que jogou o 4x4, mano. Nada mais de um, né? Meu, deu três capas. Mano, que capacidade é esse, hein? Tipo um dia. É, mano. Teve um ali. Teve um ali que eu dei quatro, cinco capas. Quatro capas eu dei, mano. Quatro capas, mano. Tô de 40, mano. Tô de 40, Zagarela. Quatro capas eu não traio, mano. Tem que prestar atenção qual que é a habilidade que estão usando também, tá ligado? Ah, mas se tiver de pet ETzinho também, tá? Esquece. Ah, é. Tem um ETzinho ainda que é bugado no 4x4. Vai de ET também, esquece, meu compadre. 500 capas. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Não, mas tem um ET. Cara, lá no morro. Tô contigo, tô contigo. Tem que deixar ele pular. Tem que pular. F civicos. Vídeo. Entrou, entrou, entrou. Marcado. Peguei. uma bala, uma bala, uma bala mesmo não vai tirar a corda, fica tranquilo a galera que não joga o x-treino já votou lá que não é pra tirar vamos ter que só assistir os caras que não mas só quem votou deu mais do que não? deu um empate, foi o mais eu acho os caras que sabem quem tá votando contra a galera que não tá jogando o x-treino e que quer ficar quebrando a nossa caula por exemplo, você lembra na sala quando a gente fez a votação na sala, como é que foi? todo mundo votando um é mano, não adianta, melhor nós deixar quieto essa porra aí, já era esquecer nunca mais tocar no assunto corda geral comigo, comigo tropa, pula aí geral, pula geral, vou quebra, quebra, quebra tudo, quebra tudo caralho, bota pra esquerda caralho, irmão, que porra de mina cara, por que que nós não usa corda, o time do magão é o único que usa corda, por que que não usa corda, mano, porque você fica sem jogar, sua única função é quebrar gel, meio que pro teu amigo matar a minha opinião de que a minha opinião de que não era legal usar corda, é que não tem aquela trocação raiz final, gel agachante, pancadaria, os caras param, buga pixel e quebra gel de todos os squads que você imaginar e é óbvio que vai dar buia, mas fica chato, feio, mas tudo bem, é isso, não vou falar mais nada sobre isso como é que é a situação quero acabar 3 mesmo, ixi, dei 2 capas aqui mais um capa de 50, irmão mano, deixei 3 morto, mano deixei ele pular, deixei ele pular deixei 3 morto aqui, mano derrubei, quebrei 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 outro mano, dei muito capa aqui quebrei 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 é mano, eu já tinha arregaçado família, mano, vou ficar por aqui valeu é, tamo junto aí é, desculpa, os tomaram aquele lugar que eu mando, às vezes eu tô puto mesmo você me conhece, mas é no final vocês me conhecem, sabe como é que é o bagulho tá ligado? coisa linda, coisa arada é, desse jeito boa, meu tio rapaziadinha, fiquem com Deus tamo junto e é nóis, valeu? Amanhã tem mais fui